Este livro foi gravado mediante a autorização da editora nos estúdios da Fundação para o Livro do Cego no Brasil. Lido por Carlos Campanilli em abril de 1991. O Crime do Padre Amaro. Essa de Queiroz. Patrocínio, Cerâmica Laranjal Paulista Limitada. Editora Ática, 3ª edição, São Paulo, 1989. 25 capítulos. Prefácio da 3ª versão. O Crime do Padre Amaro recebeu no Brasil e em Portugal alguma atenção da crítica, quando foi publicado ulteriormente um romance intitulado O Primo Basílio. E no Brasil e em Portugal escreveu-se, sem todavia se aduzir nenhuma prova efetiva, que o Crime do Padre Amaro era uma imitação do romance do Sr. Emile Zola, La Foute de Labemurie, ou que este livro do autor do Assomoar e de outros magistrais estudos sociais, sugerir a ideia, os personagens, a intenção de O Crime do Padre Amaro. Eu tenho algumas razões para crer que isto não é correto. O Crime do Padre Amaro foi escrito em 1871, lido-o a alguns amigos em 1872 e publicado em 1874. O livro do Sr. Zola, La Foute de Labemurie, que é o 5º volume da série Rougon Macart, foi escrito e publicado em 1875. Nota de rodapé. A aproximação entre essa de Queiroz e Emile Zola foi feita por Machado de Assis. Os romances La Foute de Labemurie, A Falta do Abade Murie e La Sommoir, A Taberna, foram publicados respectivamente em 1875 e 1877. O escritor francês com a série Rougon Macart de 20 romances pretendia explicar a decadência de seu país através da história de duas famílias, os Rougons e os Macartos. Mas, ainda que isto pareça sobrenatural, eu considero esta razão apenas como subalterna e insuficiente. Eu podia, enfim, ter penetrado no cérebro, no pensamento do Sr. Zola, e ter avistado, entre as formas ainda indecisas das suas criações futuras, a figura do Abade Murie, exatamente como o venerável Anquise, no Vale dos Elísios, podia ver entre as sombras das raças vindouras flutuando na névoa luminosa do Lette, aquele que um dia devia ser Marcelo. Tais coisas são possíveis. Nem o homem prudente as deve considerar mais extraordinárias que o carro de fogo que arrebatou Elias aos céus e outros prodígios provados. Nota de Rodapé Essa de Queiroz faz uma associação analógica entre o seu pensamento e o de Emílio Zola. Seria uma atitude similar à de Anquise, herói troiano que, de acordo com a mitologia grega, teve um filho com a deusa Vênus, Enéas. Enéas, por sua vez, deu origem a novos povos. Nas névoas do Lette, um dos rios do inferno, teríamos formas indefinidas que depois apareceriam em formas existenciais definidas, os novos povos. O que, segundo penso, mostra melhor que a acusação carece de exatidão é a simples comparação dos dois romances. La Fute de l'Abbé Mouret é, no seu episódio central, o quadro alegórico da iniciação do primeiro homem e da primeira mulher no amor. O abade Mouret, Sérgio, tendo sido atacado de uma febre cerebral, trazida principalmente pela sua exaltação mística no culto da virgem, na solidão de um vale abrasado da Provença, primeira parte do livro, é levado para convalescer ao Parradu, antigo parque do século XVII, a que o abandono refez uma virgindade selvagem, e que é a representação alegórica do paraíso. Aí, tendo perdido na febre a consciência de si mesmo, a ponto de se esquecer do seu sacerdócio e da existência da aldeia, e a consciência do universo a ponto de ter medo do sol e das árvores do Parradu, como de monstros estranhos, erra, durante meses, pelas profundidades do bosque inculto, com Albina, que é o gênio, a Eva desse lugar de legenda. Albina e Sérgio, seminus como no paraíso, procuram sem cessar por um instinto que os impele uma árvore misteriosa da rama da qual cai a influência afrodisíaca da matéria procriadora. Sob este símbolo da árvore da ciência, se possuem, depois de dias angustiosos em que tentam descobrir, na sua inocência paradisíaca, o meio físico de realizar o amor. Depois, numa mútua vergonha súbita, notando a sua nudez, cobrem-se de folhagens. E daí os expulsa, os arranca o padre Arcângias, que é a personificação teocrática do antigo arcanjo. Na última parte do livro, o abade Murray recupera a consciência de si mesmo, subtrai-se a influência dissolvente da adoração da virgem, obtém por um esforço da oração e um privilégio da graça a extinção da sua virilidade, e torna-se um aceta sem nada de humano, uma sombra caída aos pés da cruz. E é, sem que lhe mude a cor ao rosto, que asperge e responsa o esquife de albina, que se asfixiou no parradu, sob um montão de flores de perfumes fortes. Os críticos inteligentes que acusaram o crime do padre Amaro de ser apenas uma imitação da fute de la B. Murray não tinham, infelizmente, lido o romance maravilhoso do Sr. Zola. Foi talvez a origem de toda a sua glória. A semelhança casual dos dois títulos induziu-os em erro. Com o conhecimento dos dois livros, só uma obtusidade córnea ou má fé cínica poderia assemelhar esta bela alegoria idírica a que está misturado o patético drama de uma alma mística ao crime do padre Amaro, que, como podem ver neste novo trabalho, é apenas, no fundo, uma intriga de clérigos e de beatas tramada e murmurada à sombra de uma velha sede e província portuguesa. Aproveito este momento para agradecer à crítica do Brasil e de Portugal a atenção que ela tem dado aos meus trabalhos. Bristol, 1º de janeiro de 1880, Essa de Queiroz. CAPÍTULO 1 Foi no domingo de Páscoa que se soube em Leiria que o pároco da Sé José Miguéis tinha morrido de madrugada com uma apoplexia. O pároco era um homem sanguíneo e nutrido que passava entre o clero diocesano pelo comilão dos comilões. contavam-se histórias singulares da sua voracidade. O Carlos da Botica, que o detestava, costumava dizer sempre que o via sair depois da cesta com a face afogueada de sangue muito enfartado. Lá vai a jiboia esmoer. Um dia estoura. Com efeito estourou depois de uma ceia de peixe, a hora em que defronte na casa do doutor Godinho, que fazia anos, se poucava como alarido. Ninguém o lamentou e foi pouca gente ao seu enterro. Em geral, não era estimado. Era um aldeão. Tinha os modos e os pulsos de um cavador, a voz rouca, cabelos nos ouvidos, palavras muito rudes. Nunca fora querido das devotas. Arrotava no confessionário e, tendo vivido sempre em freguesias da aldeia ou da serra, não compreendia certas sensibilidades requintadas da devoção. Perdera por isso, logo ao princípio, quase todas as confessadas que tinham passado para o polido padre Guzmão, tão cheio de lábia. E quando as beatas que lhe eram fiéis lhe iam falar de escrúpulos, divisões, José Miguel escandalizava-as rosnando. Ora, história, santinha, peça juízo a Deus, mais miolo na bola. As exagerações do jejum, sobretudo, irritavam-no. Como-lhe, beba-lhe, costumava gritar. Como-lhe, beba-lhe, criatura. Era miguelista. E os partidos liberais, as suas opiniões, os seus jornais, enchiam-no de uma cólera irracionável. Nota de rodapé. Miguelista, partidário de Dom Miguel, 1802-1866, representante da política absolutista contrária ao liberalismo. Cacete, cacete! exclamava, meliando o seu enorme guarda-sol vermelho. Nos últimos anos, tomara hábitos sedentários e vivia isolado, com uma criada velha e um cão, o Jolie. O seu único amigo era o Chantri Valadares, que governava, então, o bispado, porque o senhor bispo Dom Joaquim gemia, havia dois anos, o seu reumatismo, numa quinta do Alto Minho. O pároco tinha um grande respeito pelo Chantri. Homem seco, de grande nariz, muito curto de vista, admirador de ovidio, que falava, fazendo sempre boquinhas e com alusões mitológicas. O Chantri estimava-o. Chamava-lhe Frei Hércules. Hércules pela força, explicava sorrindo, Frei pela gula. No seu enterro, ele mesmo lhe foi aspergir a cova. E, como costumava oferecer-lhe todos os dias a pé da sua caixa de ouro, disse aos outros cônicos baixinho ao deixar-lhe cair sobre o caixão, segundo o ritual, o primeiro torrão de terra. É a última pitada que lhe dou. Todo o cabido riu muito com esta graça do senhor governador do Bispado. O cônigo Campos contou-o à noite ao chá em casa do deputado Novaes. Foi celebrada com risos deleitados. Todos exaltaram as virtudes do Chantri e afirmou-se com respeito que sua excelência tinha muita pilhéria. Dias depois do enterro, apareceu, errando pela praça, o cão do pároco, o Jolie. A criada entrara com sesões no hospital. A casa fora fechada. O cão, abandonado, gemia a sua fome pelos portais. Era um gozo pequeno, extremamente gordo, que tinha as vagas semelhanças com o pároco. Com o hábito das batinas, ávido de um dono, apenas via um padre e punha-se a segui-lo, ganindo baixo. Mas nenhum queria o infeliz Jolie. Enxotavam-no com as ponteiras dos guarda-sóis. O cão, repelido como um pretendente, toda a noite o ivava pelas ruas. Um amanhã, apareceu morto ao pé da misericórdia. A carroça do estrume levou-o, e como ninguém tornou a ver o cão, na praça, o pároco José Miguel foi definitivamente esquecido. Dois meses depois, soube-se em leiria que estava nomeado outro pároco. Dizia-se que era um homem muito novo, saído apenas do seminário. O seu nome era Amaro Vieira. Atribuía-se a sua escolha a influências políticas, e o jornal de leiria, a voz do distrito que estava na oposição, falou com amargura, citando o Golgotha no favoritismo da corte e na reação clerical. Alguns padres tinham se escandalizado com o artigo. Conversou-se sobre isso acrimente diante do Sr. Chantre. Não, não, lá que há favor há. E que o homem tem padrinhos, tem, disse o Chantre. A mim, quem me escreveu para a confirmação foi o Brito Correia. Brito Correia era então ministro da justiça. Até me diz na carta que o pároco é um belo rapagão, de sorte que, acrescentou sorrindo com satisfação, depois de Frei Hércules vamos talvez ter Frei Apolo. Em leiria, havia só uma pessoa que conhecia o pároco novo. Era o Cônigo Dias, que fora, nos primeiros anos do seminário, seu mestre de moral. No seu tempo, dizia o Cônigo, o pároco era um rapaz franzino, acanhado, cheio de espinhas carnais. Parece que o estou a ver com a batina muito coçada e cara de quem tem lombrigas. De resto, bom rapaz, e espertote. O Cônigo Dias era muito conhecido em leiria. Ultimamente, engordara, o ventre saliente enchia-lhe a batina. E a sua cabecinha grisalha, as olheiras papudas, o beiço espesso, faziam lembrar velhas anedotas de frades lascivos e glutões. O tio Patrício, o antigo, negociante da praça, muito liberal, e que quando passava pelos padres, rosnava com um velho cão de fila, dizia às vezes ao vê-lo atravessar a praça, pesado, ruminando a digestão, encostado ao guarda-chuva. Que maroto! Parece mesmo Dom João VI. O Cônigo vivia só com uma irmã velha, a senhora Dona Josefa Dias. E uma criada, que todos conheciam também em leiria, sempre na rua, entrou chada num chale tingido de negro e arrastando pesadamente as suas chinelas de ourelo. O Cônigo Dias passava por ser rico, trazia ao pé de leiria propriedades arrendadas, dava jantares com peru e tinha reputação o seu vinho Duque, de 1815. Mas o fato saliente da sua vida, o fato comentado e murmurado, era a sua antiga amizade com a senhora Augusta Caminha, a quem chamavam a São Joaneira, por ser natural de São João da Foz. A São Joaneira morava na Rua da Misericórdia e recebia hóspedes. Tinha uma filha, a Amélia Zinha, rapariga de 23 anos, bonita, forte, muito desejada. O Cônigo Dias mostrara um grande contentamento com a nomeação de Amaro Vieira. Na Botica do Carlos, na Praça, na Sacristia da Sé, exaltou seus bons estudos no seminário, a sua prudência de costumes, a sua obediência. Gabava-lhe mesmo a voz. Um timbre que é um regalo. Para um bocado de sentimento nos sermões da Semana Santa, está a calhar. Predizia-lhe com ênfase um destino feliz, uma conesia de certo, talvez a glória de um bispado. E um dia, enfim, mostrou com satisfação ao coadjutor da Sé, criatura servil e calada, uma carta que recebera de Lisboa de Amaro Vieira. Era uma tarde de agosto e passeavam ambos para os lados da Ponte Nova. Andava então a construir-se a estrada da Figueira. O velho passadiço de pau sobre a ribeira do Lis tinha sido destruído. Já se passava sobre a Ponte Nova, muito gabada, com os seus dois largos arcos de pedra, fortes e atarracados. Para adiante, as obras estavam suspendidas por questões de expropriação. Ainda se via o lodoso caminho da freguesia de Marrazes, que a estrada nova devia desbastar e incorporar. Camadas de cascalho cobriam o chão e os grossos cilindros de pedra que acalcam e recamam os macadames enterravam-se na terra negra e úmida das chuvas. Em Roda da Ponte, a paisagem é larga e tranquila. Para o lado de onde o rio vem são colinas baixas de formas arredondadas, cobertas da rama verde e negra dos pinheiros novos. Embaixo, na espessura dos arvoredos, estão os casais, que dão àqueles lugares melancólicos uma afeição mais viva e humana, com as suas alegres paredes caiadas que luzem ao sol e com os fumos das lareiras que pela tarde se azulam nos ares sempre claros e lavados. Nota de Rodapé Casais Pequenas propriedades sítios Para o lado do mar, para onde o rio se arrasta nas terras baixas entre os dois renques de salgueiros pálidos, estende-se até os primeiros areais o campo de leiria, largo, fecundo, com aspecto de águas abundantes, cheio de luz. Na ponte, pouco se vê da cidade. Apenas uma esquina das cantarias pesadas e jesuíticas da Sé, um canto do muro do cemitério coberto de parietárias e pontas agudas e negras dos cipestes. O resto está escondido pelo duro monte oriçado de vegetações rebeldes, onde destacam as ruínas do castelo, todas envolvidas à tarde nos largos voos circulares dos mochos, desmanteladas e com um grande ar histórico. Ao pé da ponte, uma rampa desce para a lameda que se estende um pouco à beira do rio. É um lugar recolhido, coberto de árvores antigas. Chamam-lhe a alameda velha. Ali, caminhando devagar, falando baixo, o cônigo consultava o coadjutor sobre a carta de Amaro Vieira e sobre uma ideia que ela lhe dera que lhe parecia de mestre. De mestre. Amaro pedia-lhe com urgência que lhe arranjasse uma casa de aluguel barata, bem situada e, se fosse possível, mobiliada. Falava, sobretudo, de quartos numa casa de hóspedes respeitável. Bem-vê-o, meu caro mestre, dizia Amaro. Que era isto o que verdadeiramente me convinha? Eu não quero luxos, está claro. Um quarto e uma saleta seria o bastante. O que é necessário é que a casa seja respeitável, sossegada, central, que a patroa tenha bom gênio e que não peça mundos e fundos. Deixo tudo isto à sua prudência e capacidade e creia que todos estes favores não cairão em terreno ingrato, sobretudo, que a patroa seja pessoa acomodada e de boa língua. Ora, a minha ideia, amigo Mendes, é esta, meter-o em casa da São Joaneira, resumiu o cônigo com um grande contentamento. É rica ideia, hein? Soberba ideia, disse o coadjutor com a sua voz serviu. Ela tem o quarto de baixo, a saleta pegada e o outro quarto que pode servir de escritório. Tem boa mobília, boas roupas, ricas roupas, disse o coadjutor com respeito. O cônigo continuou. É um belo negócio para a São Joaneira. Dando os quartos, roupas, comida, criada, pode muito bem pedir os seus seis tostões por dia e depois sempre tem o pároco de casa. Por causa da ameliazinha é que eu não sei, considerou timidamente o coadjutor. Sim, pode ser reparado. Uma rapariga nova diz que o senhor pároco é ainda novo. Vossa senhoria sabe o que são línguas do mundo. O cônigo tinha parado. Ora, histórias. Então o padre Joaquim não vive debaixo das mesmas telhas com a filhada da mãe? E o cônigo pedroso não vive com a cunhada e uma irmã da cunhada que é uma rapariga de dezenove anos? Ora, essa. Eu dizia, atenuou o coadjutor. Não, não vejo mal nenhum. A São Joaneira aluga os seus quartos. É como se fosse uma hospedaria. Então o secretário-geral não esteve lá há uns poucos de meses? Mas um eclesiástico, insinuou o coadjutor. Mais garantias, senhor Mendes, mais garantias, exclamou o cônigo. E parando com uma atitude confidencial. E depois a minha que me convinha, Mendes, a minha que me convinha, meu amigo. Houve um pequeno silêncio. O coadjutor disse, baixando a voz. Sim, vossa senhoria faz muito bem a São Joaneira. Faça o que posso, meu caro amigo, faça o que posso, disse o cônigo. E com uma entonação terna, risonhamente paternal. Que ela é merecedora, é merecedora. Boa até ali, meu amigo. Parou, esgaziando os olhos. Olha que dia em que eu não lhe apareça pela manhã às nove em ponto, está num frenesi. Ah, criatura, digo-lhe eu, a senhora rala-se sem razão. Mas então, é aquilo, pois quando eu tive a cólica o ano passado, emagreceu o senhor Mendes. E depois não há lembrança que não tenha. Agora, pela matança do porco, o melhor do animal é para o padre santo, você sabe? É como ela me chama. Falava com os olhos luzidos, uma satisfação babosa. Ah, Mendes, acrescentou, é uma rica mulher e bonita mulher, disse o coajutor respeitosamente. Lá isso, exclamou o cônigo parando outra vez. Lá isso, bem conservada até ali, pois olhe que não é uma criança, mas nem um cabelo branco, nenhum, nenhum só. E então, que cor de pele? E mais baixo com um sorriso guloso. E isto aqui, oh, Mendes, e isto aqui, indicava o lado do pescoço debaixo do queixo, passando-lhe devagar por cima a sua mão papuda. É uma perfeição. E depois, mulher de aceio, muitíssimo aceio, e que lembrançazinhas, não há dia que não mande o seu presente. É o covilhete de geleia, é o pratinho de arroz doce, é a bela morcela de arouca. Ontem me mandou ela uma torta de maçã. Ora, havia de você ver aquilo. A maçã parecia um creme. Até a mana Josefa disse, está tão boa que parece que foi cozida em água benta. E pondo a mão espalmada sobre o peito. São coisas que tocam a gente cá por dentro, Mendes. Não é lá por dizer, mas não há outra. O coadjutor escutava com a taciturnidade da inveja. Eu bem sei, disse o cônigo parando de novo e tirando lentamente as palavras. Eu bem sei que por aí rosnam, rosnam, pois é uma grandíssima calúnia. O que é, é que eu tenho muito apego àquela gente. Já o tinha em tempo do marido, você bem o sabe, Mendes. O coadjutor teve um gesto afirmativo. A São Joneira é uma pessoa de bem, olhe que é uma pessoa de bem, Mendes, exclamava o cônigo batendo no chão fortemente com a ponteira do guarda-sol. As línguas do mundo são venenosas, senhor cônigo, disse o coadjutor com uma voz chorosa. E depois de um silêncio acrescentou baixo. Mas aquilo a vossa senhoria deve lhe sair caro. Pois aí está, meu amigo. Imagine você que desde que o secretário-geral se foi embora, a pobre da mulher tem tido a casa vazia. Eu é que tenho dado para a panela, Mendes. E ela tem uma fazendita, considerou o coadjutor. Uma nesga de terra, meu rico senhor, uma nesga de terra. E depois as décimas, os jornais. Por isso digo eu, o paroco é uma mina. Com os seis tostões que ele der, com o que eu ajudar, com alguma coisa que ela tire da hortaliça que vende da fazenda, já se governa. E para mim é um alívio, Mendes. Nota de rodapé. Mesga. Pequena porção de terra. É um alívio, senhor cônigo, repetiu o coadjutor. Ficaram calados. A tarde descaía muito límpida. O alto céu tinha uma pálida cor azul. O ar estava imóvel. Naquele tempo, o rio ia muito vazio. Pedaços de areia reluziam em seco. E a água baixa arrastava-se com um marulho brando toda enrugada do roçar dos seixos. Duas vacas, guardadas por uma rapariga, apareceram então pelo caminho lodoso que do outro lado do rio, de fronte da Alameda, corre junto de um silvado. Entraram no rio devagar e, estendendo o pescoço pelado da canga, bebiam de leve, sem ruído. A espaços, erguiam a cabeça bondosa, olhavam em redor com a passiva tranquilidade dos seres fartos. E fios de água, babados, luzidios à luz, pendiam-lhes dos cantos do focinho. Com a inclinação do sol, a água perdia a sua claridade espelhada. Estendiam-se as sombras dos arcos da ponte. Do lado das colinas, ia subindo um crepúsculo esfumado. E as nuvens cor de sanguínea e cor de laranja que anunciam o calor faziam, sobre os lados do mar, uma decoração muito rica. Bonita tarde, disse o qualjutor. O cônigo bocejou e fazendo uma cruz sobre o bocejo. Vamo-nos chegando às ave-marias, hein? Quando, daí a pouco, iam subindo as escadarias da sé, o cônigo parou e voltando-se para o coadjutor. Pois está decidido, amigo Mendes, ferro o amaro na casa da São Joaneira. É uma pechincha para todos. Uma grande pechincha, disse respeitosamente o coadjutor. Uma grande pechincha. e entraram na igreja persignando-se. Dois. Uma semana depois, soube-se que o novo paroco devia chegar pela diligência de chão de maçãs, que traz o correio à tarde. E desde às seis horas, o cônigo Dias e o coadjutor passeavam no largo do chafariz à espera de amaro. Era então nos fins de agosto. Na longa alameda macadamizada que vai junto do rio, entre os dois renques de velhos choupos entreviam-se vestidos claros de senhoras passeando. Do lado do arco, na correnteza de casebres pobres, velhas fiavam à porta. Crianças sujas brincavam pelo chão, mostrando seus enormes ventres nus. E galinhas em redor iam picando vorazmente as imundícies esquecidas. Em redor do chafariz cheio de ruído, onde os cântaros arrastam sobre a pedra, criadas ralham soldados com a sua fardeta suja, enormes botas cambadas, namoravam, meneando a chibata de junco. Com o seu cântaro bojudo de barro equilibrado à cabeça sobre a rodilha, raparigas iam-se aos pares meneando os quadris. E dois oficiais ociosos, com a farda desapertada sobre o estômago, conversavam esperando a ver quem viria. A diligência tardava. Quando o crepúsculo desceu, uma lamparina luziu no nicho do santo por cima do arco. E de fronte iam-se iluminando uma a uma com uma luz soturna às janelas do hospital. Já tinha anoitecido quando a diligência com as lanternas acesas entrou na ponte ao trote esgalgado dos seus magros cavalos brancos e veio parar ao pé do chafariz por baixo da estalagem do cruz. O caixeiro do tio Patrício partiu logo a correr para a praça com o maço dos diários populares. O tio Batista, o patrão, com o cachimbo negro ao canto da boca, desatrelava praguejando tranquilamente. E um homem que vinha na almofada ao pé do cocheiro de chapéu alto e comprido capote eclesiástico, desceu cautelosamente agarrando-se às guardas de ferro dos assentos, bateu com os pés no chão para os desentorpecer e olhou em redor. — Oh, amaro! gritou o cônigo que se tinha aproximado. — Oh, ladrão! — Oh, padre-mestre! disse o outro com alegria. E abraçaram-se enquanto o coadjutor todo curvado tinha o barrete na mão. Daí a pouco, as pessoas que estavam nas lojas viram atravessar a praça entre a corpulência vagarosa do cônigo Dias e a figura ex-guia do coadjutor um homem um pouco curvado com um capote de padre. Soube-se que era o paroco novo e disse-se logo na botica que era uma boa figura de homem. O João Bicha levava adiante um baú e um saco de chita e como aquela hora já estava bêbado ia resmungando o bendito. Eram quase nove horas a noite serrara. Em redor da praça as casas estavam já adormecidas. Das lojas debaixo da arcada saía a luz triste dos candeeiros de petróleo. Entreviam-se dentro figuras sonolentas caturrando em cavaqueira ao balcão. As ruas que vinham dar à praça tortuosas tenebrosas com o lampião mortiço pareciam desabitadas e no silêncio o sino da sé dava vagarosamente o toque das almas. O cônigo Dias ia explicando pachorrentamente ao paroco o que lhe arranjara. Não lhe tinha procurado casa. Seria necessário comprar mobília, buscar criada, despesas inumeráveis. Pareceria-lhe melhor tomar de quartos numa casa de hóspedes respeitável de muito conchego. E nessas condições e ali estava o amigo coaditor que podia dizer não havia como a da São Joaneira. Era bem arejada, muito aceio, a cozinha não deitava cheiro. Tinha lá estado o secretário-geral e o inspetor dos estudos. E a São Joaneira? O Mendes amigo conhecia-a bem, era uma mulher temente a Deus, de boas contas, muito econômica e cheia de condescendências. Você está ali como em sua casa. Tem o seu cozido, prato de meio, café. Vamos a saber, padre mestre. Preço, disse o parco. Seis tostões, que diabo, é de graça. Tem um quarto, tem uma saleta, uma rica saleta, comentou o coadjutor respeitosamente. E é longe da sé? Perguntou Amaro. Dois passos, pode-se ir de zermiça de chinelos. Na casa há uma rapariga. continuou com a sua voz pausada o cônigo Dias. É a filha da São Joaneira, rapariga de vinte e dois anos, bonita, sua pontinha de gênio, mas bom fundo. Aqui tem você a sua rua. Era estreita de casas baixas e pobres, esmagada pelas altas paredes da velha misericórdia, com um lampião lúgubre ao fundo. E aqui tem você o seu palácio, disse o cônigo batendo na audraba de uma porta esguia. No primeiro andar, duas varandas de ferro de aspecto antigo faziam saliência com os seus arbustos de alecrim que se arredondavam aos cantos em caixas de madeira. As janelas de cima, pequeninas, eram de peitoril, e a parede, pelas suas irregularidades, fazia lembrar uma lata amalgada. A São Joaneira esperava no alto da escada. Uma criada enfesada e sardenta alumiava com um candeeiro de petróleo, e a figura da São Joaneira destacava plenamente na luz sobre a parede caiada. Era gorda, alta, muito branca, de aspecto pachorrento. Os seus olhos pretos tinham já em redor a pele engelhada. Os cabelos arrepiados com um efeito escarlate eram já raros aos cantos da testa e no começo da risca. Mas percebiam-se uns braços rechonchudos, um colo copioso e roupas asseadas. Aqui tem a senhora o seu hóspede, disse o cônigo subindo. Muita honra em receber o senhor Parco, muita honra. Há de vir muito cansado, por força, para aqui tenha bondade. Cuidado com o degrauzinho. Levou-o para uma sala pequena, pintada de amarelo, com um vasto canapé de palinha encostado à parede e de fronte aberta uma mesa forrada de baeta verde. É a sua sala, senhor Parco, disse a São Joaneira. Para receber, para espairecer, aqui, acrescentou abrindo uma porta. É o seu quarto de dormir. Tem a sua cômoda, o seu guarda-roupa. Abriu os gavetões, gabou a cama batendo a elasticidade dos colchões. Uma campainha para chamar sempre que queira, as chavinhas da cômoda estão aqui. Se gosta de travesseirinho mais alto, tem um cobertor só, mas querendo... Está bem, está tudo muito bem, minha senhora, disse o Parco com a sua voz baixa e suave. É pedir o que há da melhor vontade. Oh, criatura de Deus, interrompeu o cônigo jovelmente. O que ele quer agora é cear. Também tem a ceiazinha pronta, desde as seis que está o caldo a apurar. e saiu para apressar a criada, dizendo logo do fundo da escada, vá, russa, mexe-te, mexe-te. O cônigo sentou-se pesadamente no canapé e sorvendo a sua pitada. É contentar, meu rico. Foi o que se pôde arranjar. Eu estou bem em toda parte, padre mestre, disse o Parco, calçando os seus chinelos de orelo. Olha o seminário e em feirão. Caía-me a chuva na cama. Para o lado da praça, então, sentiu-se o toque de cornetas. O que é aquilo? Perguntou Amaro indo à janela. Às nove e meia, o toque de recolher. Amaro abriu a vidraça. Ao fim da rua, um candeeiro esmorecia. A noite estava muito negra e havia sobre a cidade um silêncio côncavo de abóbada. Depois das cornetas, um rufar lento de tambores afastou-se para o lado do quartel. Por baixo da janela, um soldado que se demorara em alguma viela do castelo passou correndo. E das paredes da misericórdia saía constantemente o agudo piar das corujas. É triste isto, disse Amaro. Mas a São Joaneira gritou de cima. Pode subir, senhor cônigo. Está o caldo na mesa. Ora, vá, vá, que você deve estar a cair de fome, Amaro, disse o cônigo, erguendo-se muito pesado. E detendo um momento o pargo pela manga do casaco. Vai você ver o que é um caldo de galinha feito cá pela senhora, da gente se babar. No meio da sala de jantar forrada de papel escuro, a claridade da mesa alegrava, com a sua toalha muito branca, a louça, os copos, reluzindo a luz forte de um candeeiro de abajur verde. Da terrina, subia o vapor cheiroso do caldo. E na larga travessa, a galinha gorda, afogada num arroz úmido e branco, rodeada de nacos de bom paio, tinha uma aparência suculenta de prato morgado. No armário envidraçado, um pouco na sombra, viam-se cores claras de porcelana. A um canto, ao pé da janela, estava o piano, coberto com uma colcha de cetim desbotado. Na cozinha, frigia-se, e sentindo o cheiro fresco que vinha de um tabuleiro de roupa lavada, o pargo esfregou as mãos regalado. Para aqui, senhor pargo, para aqui, disse a São Joaneira. Daí pode vir-lhe frio. Foi fechar as portadas das janelas. Chegou-lhe um caixão de areia para as pontas dos cigarros. E o senhor cônigo toma um copinho de genéia, sim? Vá lá, para fazer companhia, disse jovelmente o cônigo, sentando-se, desdobrando o guardanapo. A São Joaneira, no entanto, mexendo-se pela sala, ia admirando o pároco, que com a cabeça sobre o prato, comia em silêncio o seu caldo, soprando a colher. Parecia bem feito. Tinha um cabelo muito preto, levemente anelado. O rosto era oval, de pele trigueira e fina, os olhos negros e grandes, com pestanas compridas. O cônigo, que não o via desde o seminário, achava-o mais forte, mais viril. Você era enfesadito. Foi o ar da serra, dizia o pároco. Fez-me bem. Contou, então, a sua triste existência em Feirão, na alta beira, durante a aspereza do inverno, só, com pastores. O cônigo deitava-lhe o vinho de alto, fazendo-o espumar. Pois é beber-lhe, homem, é beber-lhe. Desta gota não pilhava você no seminário. Falaram do seminário. O que será feito do rabicho, o despenseiro, disse o cônigo, e do carocho, que roubava as batatas? Riram. E, bebendo na alegria das reminiscências, recordavam as histórias de então, o catarro do reitor e o mestre do cantochão, que deixaram o dia cair do bolso as poesias obscenas de bocage. Nota de rodapé. Observe a crítica ao clero desenvolvida pelo narrador desde o início da narrativa. Os religiosos agem apenas por interesses grosseiramente materiais, dinheiro, alimento e sexo. Há uma contradição entre o que realmente são e o que aparentam ser, como ocorre com o mestre de cantochão, canto religioso monótono, que se divertia lendo poemas obscenos do poeta pré-romântico português Manuel Maria Barbosa de Bocage, 1765-1805. Como o tempo passa, como o tempo passa, diziam. A São Joaneira, então, pôs na mesa um prato couvo com maçãs assadas. Viva! Não, lá nisso também eu entro, exclamou logo o cônigo. A bela maçã assada nunca me escapa. Grande dona de casa, meu amigo, rica dona de casa, cá, nossa São Joaneira, grande dona de casa. Ela ria. Viam-se os seus dois dentes de diante, grandes e chumbados. Foi buscar uma garrafa de vinho do porto, pôs no prato do cônigo com requintes devotos uma maçã desfeita, polvilhada de açúcar, e batendo-lhe nas costas com a mão papuda e mole. Isto é um santo, senhor pároco, isto é um santo. — Ai, devo-lhe muitos favores. — Deixe falar, deixe falar, dizia o cônigo. Espalhava-se-lhe no rosto um contentamento baboso. — Boa gota! acrescentou, saboreando o seu cálice de porto. — Boa gota! — Olhe que ainda é dos anos da Amélia, senhor cônigo. — E onde está ela, a pequena? — Foi ao Morenal com a dona Maria. Aquilo, naturalmente, foram para a casa dos gançosos passar a noite. — Cá esta senhora é proprietária, explicou o cônigo falando do Morenal. — É um condado. — Ria com bonomia, e os seus olhos luzidios percorriam ternamente a corpulência da São Joaneira. — Ah, senhor pároco, deixe falar, é uma nesga de terra, disse ela. Mas vendo a criada encostada à parede e sacudida com aflições de tosse. — Oh, mulher, vai torcir lá para dentro, credo. A moça saiu pondo o avental sobre a boca. — Parece doente, coitada, observou o pároco. — Muito achacada, muito. A pobre de Cristo era sua filhada, órfã, e estava quase tísica, tinha a tomado por piedade. — E também porque a criada que cá tinha foi para o hospital, a desavergonhada. Meteu-se aí com o soldado. O padre Amaro baixou devagar os olhos e, trincando migalhas, perguntou se havia muitas doenças naquele verão. — Colerinas das frutas verdes, rosnou o cônigo. Metem-se pelas melancias, depois terraçadas de água e suas febritas. Falaram então das cesões do campo, dos ares de leiria. — Que eu agora, dizia o padre Amaro, ando mais forte, louvado seja nosso senhor Jesus Cristo, tenho saúde, tenho. — Ai, nosso senhor lhe conserve, que nem sabe o bem que é, exclamou a São Joaneira. Contou imediatamente a grande desgraça que tinha em casa. Uma irmã meio idiota entrevada havia dez anos. Ia fazer sessenta anos. No inverno viera-lhe um catarro e, desde então, coitadinha, definhava, definhava. — A abocado, ao fim da tarde, teve ela um ataque de tosse. pensei que se ia embora. Agora descansou mais. Continuou a falar daquela tristeza, depois da sua melhazinha, das gançosas, do antigo chantre, da carestia de tudo, sentada com o gato no colo, rolando com os dois dedos monótonamente, bolinhas de pão. O cônigo, pesado, cerrava as pálpebras. Tudo na sala parecia ir gradualmente adormecendo. A luz do candeeiro esmorecia. — Pois, senhores, disse por fim o cônigo mexendo-se, isto são horas. O padre Amaro ergueu-se e, com os olhos baixos, deu as graças. — O senhor pároco quer lamparina? Perguntou cuidadosamente a São Joaneira. — Não, minha senhora, não uso. Boas noites. E desceu devagar, palitando os dentes. A São Joaneira alumiava no patamar com o candeeiro. Mas, nos primeiros degraus, o pároco parou e, voltando-se afetuosamente. — É verdade, minha senhora. Amanhã é sexta-feira. É jejum. — Não, não. Acudiu o cônigo que se embrulhava na capa de lustrina bocejando. — Você amanhã janta comigo. Eu venho para cá. Vamos ao xantre, a assé e por aí. E olhe que tenho lulas. É um milagre que isto aqui nunca há peixe. A São Joaneira tranquilizou logo o pároco. — Ah, é excusado lembrar o jejum, senhor pároco. Tenho o maior escrúpulo. — Eu dizia, explicou o pároco, porque, infelizmente, hoje em dia ninguém cumpre. — Tem, vossa senhoria, muita razão, atalhou ela. — Mas eu, credo, a salvação da minha alma antes de tudo. A campanha em baixo, então, retiniu fortemente. — A de ser a pequena, disse a São Joaneira. — Abre, russa. A porta bateu, sentiram-se vozes, resinhos. — És tu, Amélia? Uma voz disse, adeusinho, adeusinho, e apareceu, subindo quase a correr, com os vestidos um pouco apanhados adiante, uma bela rapariga, forte, alta, bem feita, com a manta branca pela cabeça e na mão um ramo de alecrim. — Sobe, filha, aqui está o senhor pároco, chegou agora à noite, sobe. Amélia tinha parado um pouco embaraçada, olhando para os degraus de cima, onde o pároco ficara encostado ao corrimão. Respirava fortemente de ter corrido, vinha corada, os seus olhos vivos e negros luziam, e saía dela uma sensação de frescura e de prados atravessados. O pároco desceu, singido ao corrimão, para a deixar passar, murmurando boas noites, com a cabeça baixa. O cônigo, que descia atrás pesadamente, tomou o meio da escada diante de Amélia. — Então isto são horas, sua brejeira. Ela teve um risinho, encolheu-se. — Ora, vá se encomendar a Deus, vá, disse, batendo-lhe no rosto devagarinho com a sua mão grossa e cabeluda. Ela subiu a correr, enquanto o cônigo, depois de ir buscar o guarda-sol. A saleta saía, dizendo à criada que erguia o candeeiro sobre a escada. — Está bem, eu vejo. Não apanhes frio, rapariga. Então, às oito, Amaro, esteja a pé. — Vai-te, rapariga. Adeus. Reze à senhora da piedade que te seque essa catarreira. O pároco fechou a porta do quarto. A roupa da cama entreaberta, a alva, tinha um bom cheiro de linho lavado. Por cima da cabeceira pendia a gravura antiga de um Cristo crucificado. Amaro abriu seu breviário, ajoelhou aos pés da cama, persignou-se. Mas estava fatigado. Vinham-lhe grandes bocejos. E então, por cima, sobre o teto, através das orações rituais que maquinalmente ia lendo, começou a sentir o tic-tac das botinas de Amélia e o ruído das saias engomadas que ela sacudia ao despir-se. 3. Amaro Vieira nascera em Lisboa em casa da senhora marquesa de Alegros. Seu pai era criado do marquês. A mãe era criada de quarto, quase uma amiga da senhora marquesa. Nota de rodapé. Todo o capítulo 3 constitui um flashback, isto é, um retrocesso da história narrada. Com ele, o narrador pretende fundamentar o caráter de padre Amaro de acordo com os princípios da estética realista-naturalista. Amaro conservava ainda um livro, O Menino das Selvas, com bárbaras imagens coloridas que tinha escrito na primeira página branca. A minha muito estimada criada Joana Vieira e verdadeira amiga que sempre tem sido marquesa de Alegros. Possuía também um daguerreótipo de sua mãe. Era uma mulher forte de sobrancelhas cerradas, a boca larga e sensualmente fendida e uma cor ardente. Nota de rodapé. Daguerreótipo. Fotografia obtida através do aparelho inventado por Louis J.M. Daguerre, 1787-1851. O pai de Amaro tinha morrido de apoplexia e a mãe que fora sempre tão sã sucumbiu daí a um ano a uma tísica de laringe. Amaro completara então seis anos. Tinha uma irmã mais velha que desde pequena vivia com a avó em Coimbra e um tio merzeiro abastado do bairro da estrela. Mas a senhora marquesa ganhara amizade a Amaro. Conservou-o em sua casa por uma adoção tácita e começou com grandes escrúpulos a vigiar a sua educação. A marquesa de Alegros ficara viúva aos 43 anos e passava a maior parte do ano retirada na sua quinta de Carcavelos. Era uma pessoa passiva de bondade indolente com capela em casa um respeito devoto pelos padres de São Luís sempre preocupada dos interesses da igreja. As suas duas filhas educadas no receio do céu e nas preocupações da moda eram beatas e faziam o chique falando com igual fervor da humildade cristã e do último figurino de Bruxelas. Um jornalista de então dissera delas pensam todos os dias na toalete com que iam de entrar no paraíso. No isolamento de Carcavelos naquela quinta de Alamedas aristocráticas onde os pavões gritavam as duas meninas enfastiavam-se. A religião e a caridade eram então ocupações ávidamente aproveitadas. Coziam vestidos para os pobres da freguesia, bordavam frontais para os altares da igreja. De maio a outubro estavam inteiramente absorvidas pelo trabalho de salvar a sua alma. Liam os livros beatos e doces. Como não tinham São Carlos as visitas à Aline, recebiam os padres e cochichavam sobre a virtude dos santos. Deus era o seu luxo de verão. A senhora marquesa resolvera desde logo fazer entrar Amaro na vida eclesiástica. A sua figura amarelada e magrita pedia aquele destino recolhido. Era já afeiçoado às coisas de capela e o seu encanto era estar aninhado ao pé das mulheres no calor das saias unidas ouvindo falar de santas. A senhora marquesa não o quis mandar ao colégio porque receava a impiedade dos tempos e as camaradagens imorais. O capelão da casa ensinava-lhe o latim e a filha mais velha a senhora dona Luisa que tinha um nariz de cavalete e lia Chateaubriand dava-lhe lições de francês e de geografia. Nota de rodapé. Chateaubriand François René Visconde de Chateaubriand 1768 1848 escritor pré-romântico francês com livros onde defende a religião cristã. Amaro era como diziam os criados um mosquinha morta. Nunca brincava nunca pulava ao sol. Se à tarde acompanhava a senhora marquesa as alamedas da quinta quando ela descia pelo braço do padre Lisée ou do respeitoso procurador freitas ia a seu lado mono muito encolhido torcendo com as mãos úmidas o forro das algebeiras vagamente assustado das espessuras de arvoredos e do vigor das relvas altas. Tornou-se muito medroso. Dormia com lamparina ao pé de uma ama velha. As criadas de resto feminizavam-no. Achavam-no bonito, aninhavam-no no meio delas, beijocavam-no, faziam-lhe cócegas e ele rolava por entre as saias em contato com os corpos com gritinhos de contentamento. Às vezes, quando a senhora marquesa saía, vestiam-no de mulher entre grandes risadas. Ele abandonava-se meio nu com seus modos lânguidos, os olhos quebrados, uma roseta escarlate nas faces. As criadas, além disso, utilizavam-no nas suas intrigas umas com as outras. Era amar o que fazia as queixas. Tornou-se enredador, muito mentiroso. Aos onze anos, ajudava à missa e aos sábados limpava a capela. Era o seu melhor dia. Fechava-se por dentro, colocava os santos em plena luz em cima de uma mesa, beijando-os com ternuras devotas e satisfações gulosas. E toda manhã, muito atarefado, cantarolando o Santíssimo, ia tirando a traça dos vestidos das virgens e limpando com gesso e cré as auréolas dos mártires. No entanto, crescia. O seu aspecto era o mesmo, miúdo e amarelado. Nunca dava uma boa risada. Trazia sempre as mãos nos bolsos. Estava constantemente metido nos quartos das criadas, remexendo as gavetas, bulia nas saias sujas, cheirava os algodões postiços. Era extremamente preguiçoso e custava de manhã arrancá-lo a uma sonolência doentia em que ficava amolecido, todo embrulhado nos cobertores e abraçado ao travesseiro. Já corcovava um pouco e os criados chamavam-lhe o Padreca. Num domingo gordo, uma manhã depois da missa, ao chegar-se ao terraço, a senhora marquesa de repente caiu morta com uma apoplexia. Deixava no seu testamento um legado para que Amaro, o filho da sua criada Joana, entrasse aos 15 anos no seminário e se ordenasse. O Padre Lisê ficava encarregado de realizar esta disposição piedosa. Amaro tinha então 13 anos. As filhas da senhora marquesa deixaram logo Carcavelos e foram para Lisboa, para a casa da senhora Dona Bárbara de Noronha, sua tia paterna. Amaro foi mandado para a casa do tio, para a estrela. O merceiro era um homem obeso, casado com a filha de um pobre empregado público que o aceitara para sair da casa do pai, onde a mesa era escassa, ela devia fazer as camas e nunca ia ao teatro. Mas odiava o marido, as suas mãos cabeludas, a loja, o bairro e o seu apelido de senhora Gonçalves. O marido, esse adorava como a delícia da sua vida, o seu luxo, carregava-a de joias e chamava-lhe a sua duquesa. Amaro não encontrou ali o elemento feminino e carinhoso em que estivera tepidamente envolvido em carcavelos. A tia quase não reparava nele. Passava os seus dias lendo romances, as análises dos teatros nos jornais, vestida de seda, coberta de pó de arroz, o cabelo em cachos, esperando a hora em que passava debaixo das janelas, puxando os punhos, o cardoso, galã da trindade. O merceiro apropriou-se então de Amaro como de uma utilidade imprevista, mandou-o para o balcão. Fazia-o erguer logo às cinco horas da manhã e o rapaz tremia na sua jaqueta de pano azul, molhando à pressa o pão na chávena de café ao canto da mesa da cozinha. De resto, detestavam-no. A tia chamava-lhe o cebola e o tio chamava-lhe o burro. Pesava-lhes até o magro pedaço de vaca que ele comia ao jantar. Amaro emagrecia e todas as noites chorava. Sabia já que aos quinze anos devia entrar no seminário. O tio todos os dias lhe o lembrava. Não penses que ficas aqui toda a vida na vadiagem, burro. Entendo que quinze anos é para o seminário. Não tenho obrigação de carregar contigo. Besta na argola não está nos meus princípios. E o rapaz desejava o seminário como um libertamento. Nunca ninguém consultara suas tendências ou a sua vocação. Impunham-lhe uma sobrepeliz. A sua natureza passiva, facilmente dominável, aceitava-a como aceitaria uma farda. De resto, não lhe desagradava ser padre. Desde que saíra das rezas perpétuas de Caraveros, conservava o seu medo do inferno, mas perdera o fervor pelos santos. Lembravam-lhe, porém, os padres que viram em casa da senhora marquesa, pessoas brancas e bem tratadas, que comiam ao lado das fidalgas e tomavam rapé em caixas de ouro. E convinha-lhe aquela profissão em que se cantam bonitas missas, se comem doces finos, se fala baixo com as mulheres, vivendo entre elas, cochichando, sentindo-lhes o calor penetrante, e se recebem presentes em bandejas de prata. Recordava o padre Lisée com um anel de rubi no dedo mínimo, Monsenhor Saavedra com os seus belos óculos de ouro, bebendo aos goles o seu copo de madeira. As filhas da senhora marquesa bordavam-lhes chinelas. Um dia, tinha visto um bispo que fora padre na Bahia, viajara, estivera em Roma, era muito jovial, e na sala, com as suas mãos ungidas que cheiravam a água de colônia, apoiadas ao castão de ouro da bengala, todo rodeado de senhoras em êxtase e cheias de um riso beato, cantava para as entreter com a sua bela voz. Mulatinha da Bahia, nascida no Capujá. Um ano antes de entrar para o seminário, o tio ferruíra um mestre para se afirmar mais no latim, e dispensou-o de estar ao balcão. Pela primeira vez na sua existência, Amaro possuiu liberdade. Ia só à escola, passeava pelas ruas, viu a cidade, o exército de infantaria, espreitou as portas dos cafés, leu os cartazes dos teatros. Sobretudo, começara a reparar muito nas mulheres, e vinham-lhe de tudo o que via grandes melancolias. A sua hora triste era ao anoitecer, quando voltava da escola, ou aos domingos, depois de ter ido passear com o caixeiro ao Jardim da Estrela. O seu quarto ficava em cima, na trapeira, com uma janelinha num vão sobre os telhados. Encostava-se ali, olhando, e via a parte da cidade baixa que, a pouco e pouco, se alumiava de pontos de gás. Parecia-lhe perceber, vindo de lá, um rumor indefinido. Era a vida que não conhecia, e que julgava maravilhosa, com cafés abrazados de luz, e mulheres que arrastam rugi-ruges de sedas pelos peristilos dos teatros. Perdi-se em imaginações vagas, e, de repente, apareciam-lhe no fundo negro das noites formas femininas por fragmentos, uma perna com botinas de duraque e a meia muito branca, ou um braço roliço arregaçado até o ombro. Mas embaixo, na cozinha, a criada começava a lavar a louça cantando. Era uma rapariga gorda, muito sardenta, e vinham-lhe, então, desejos de descer, ir roçar-se com ela, ou estar a um canto a vê-la escaldar os pratos. Lembravam-lhe outras mulheres que viram nas vielas de saias engomadas e ruidosas, passeando em cabelo com botinas cambadas. E, da profundidade do seu ser, subia-lhe uma preguiça como que a vontade de abraçar alguém, de não se sentir só. Julgava-se infeliz, pensava em matar-se. Mas o tio chamava-o de baixo. Então, tu não estudas, Mariola? E, daí a pouco, sobre o Tito Lívio, cabeceando de sono, sentindo-se desgraçado, roçando os joelhos um contra o outro, torturava o dicionário. Por esse tempo, começava a sentir um certo afastamento pela vida de padre, porque não poderia casar. Já as convivências da escola tinham introduzido na sua natureza efeminada curiosidades, corrupções. Às escondidas, fumava cigarros, emagrecia e andava mais amarelo. Nota de rodapé. Note que Amaro não possuía nenhuma vocação para o sacerdócio. Aceita-o por comodismo. Sua conduta covarde e encoberta teria correspondência com as atitudes de um sacerdote. Entrou no seminário. Nos primeiros dias, os longos corredores de pedra, um pouco úmidos, as lâmpadas tristes, os quartos estreitos e gradeados, as batinas negras, o silêncio regulamentado, o toque das cinetas, deram-lhe uma tristeza lúgubre, aterrada. Mas achou logo amizades. O seu rosto bonito o agradou. Começaram a tratá-lo por tu e admití-lo durante as horas de recreio ou nos passeios de domingo, às conversas em que se contavam anedotas dos mestres, se caluniava o reitor e, perpetuamente, se lamentavam as melancolias da clausura, porque quase todos falavam com saudade das existências livres que tinham deixado. Os da aldeia não podiam esquecer as claras eiras batidas do sol, as esfolhadas cheias de cantigas e de abraços, as filas da boiada que recolhe enquanto um vapor se exala dos prados. Os que vinham das pequenas vilas lamentavam as ruas tortuosas e tranquilas de onde se namoram as vizinhas, os alegres dias de mercado, as grandes aventuras do tempo em que se estuda latim. Não lhes bastava o pátio do recreio lajeado com as suas árvores definhadas, os altos muros sonolentos, o monótono jogo da bola. Abafavam na estreiteza dos corredores, na sala de Santo Inácio onde se faziam as meditações da manhã e se estudavam à noite as lições. E invejavam todos os destinos livres ainda os mais humildes, o almocreve que viam passar na estrada tocando os seus machos, o carreiro que ia cantarolando ao áspero chiar das rodas e até os mendigos errantes apoiados ao seu cajado com o seu alforje escuro. Da janela de um corredor via-se uma volta de estrada. À tardinha, uma diligência costumava passar levantando a poeira entre os estalidos do chicote ao trote das três éguas carregadas de bagagens. Passageiros alegres que levavam os joelhos bem embrulhados sopravam o fumo dos charutos. quantos olhares os seguiam, quantos desejos iam viajando com eles para as alegres vilas e para as cidades pela frescura das madrugadas ou sob a claridade das estrelas. E no refeitório, diante do escasso caldo de hortaliça, quando o regente de voz grossa começava a ler monotonamente as cartas de algum missionário da China ou as pastorais do senhor bispo, quantas saudades dos jantares de família. As boas postas de peixe, o tempo da matança, os regiões quentes que xiam no prato, os sarrabulhos cheirosos. Amaro não deixava coisas queridas. Vinha da brutalidade do tio, do rosto enfastiado da tia coberto de pó de arroz, mas insensivelmente pôs-se também a ter saudades dos seus passeios aos domingos, da claridade do gás e das voltas da escola, com os livros numa correia, quando parava encostado à vitrina das lojas a contemplar a nudez das bonecas. Lentamente, porém, com a sua natureza incaracterística, foi entrando como uma ovelha indolente na regra do seminário. Decorava com regularidade os seus compêndios, tinha uma exatidão prudente nos serviços eclesiásticos e, calado, encolhido, curvando-se muito baixo diante dos lentes, chegou a ter boas notas. Nunca pudera compreender os que pareciam gozar o seminário com beatitude e maceravam os joelhos ruminando, com a cabeça baixa, textos da imitação ou de Santo Inácio. Na capela, com os olhos em alvo, empalideciam de êxtase. Mesmo no recreio ou nos passeios, iam lendo algum volumezinho de louvores à Maria. E cumpriam com delícia as regras mais miúdas, até subir só um degrau de cada vez, como recomendava São Boaventura. A esses, o seminário dava um antegoso do céu. A ele só lhe oferecia as humilhações de uma prisão com os tédios de uma escola. Não compreendia também os ambiciosos, os que queriam ser caudatários de um bispo e, nas altas salas dos passos episcopais, ergueram os reposteiros de velho Damasco, os que desejavam viver nas cidades depois de ordenados, servir uma igreja aristocrática e, diante das devotas ricas que se acumulam no frufru das sedas sobre o tapete do altar-mor, cantar com voz sonora. Outros sonhavam até destinos fora da igreja. Ambicionavam ser militares e arrastar nas ruas lajeadas o tlin-tlin dun sabre. Ou, a farta vida da lavoura e, desde a madrugada com o chapéu desabado e bem montados, trotar pelos caminhos, dar ordens nas largas eiras cheias de medas, apear a porta das adegas. E, a não ser alguns devotos, todos, ou aspirando ao sacerdócio ou aos destinos seculares, queriam deixar a estreiteza do seminário para comer bem, ganhar dinheiro e conhecer as mulheres. Amaro não desejava nada. Eu nem sei, dizia ele melancolicamente. No entretanto, escutando por simpatia aqueles para quem o seminário era o tempo das galés, saía muito perturbado daquelas conversas cheias de impaciente ambição da vida livre. Às vezes, falavam de fugir. Faziam planos, calculando a altura das janelas, as peripécias da noite negra pelos negros caminhos. Anteviam balcões de tabernas onde se bebe, salas de bilhar, alcovas quentes de mulheres. Amaro ficava todo nervoso. Sobre o seu catre alta noite, revolvia-se sem dormir e, no fundo das suas imaginações e dos seus sonhos, ardia como uma brasa silenciosa o desejo da mulher. Na sua cela, havia uma imagem da virgem coroada de estrelas pousada sobre a esfera, com um olhar errante pela luz imortal, calcando aos pés a serpente. Amaro voltava-se para ela como para um refúgio, rezava-lhe a salve, rainha. Mas, ficando a contemplar a litografia, esquecia a santidade da virgem. Via apenas diante de si uma linda moça loura. Amava-a. Suspirava. Despendido-se, olhava-a de revés lubricamente. E mesmo a sua curiosidade, ousava-a erguer as pregas castas da túnica azul da imagem e supor formas redondezas uma carne branca. Julgava, então, ver os olhos do tentador luzir na escuridão do quarto. Aspergia a cama de água benta. Mas não se atrevia a revelar estes delírios no confessionário ao domingo. Nota de rodapé. Verifique neste parágrafo a importância da fisiologia na escrita de essa de Queiroz da fase realista-naturalista. A inautenticidade do processo educativo nos seminários leva a personagem a subverter os próprios valores éticos inculcados pelos padres. Quantas vezes ouvira nas prédicas o mestre de moral falar com a sua voz rofenha do pecado, compará-lo à serpente e com palavras untuosas e gestos arqueados deixando cair vagarosamente a pompa meliflua dos seus períodos aconselhar os seminaristas a que, imitando a virgem, calcassem aos pés a serpente ominosa. E depois era o mestre de teologia mística que falava sorvendo o seu rapé no dever de vencer a natureza. E citando São João de Damasco e São Crisólogo, São Cipriano e São Jerônimo, explicava os anátemas dos santos contra a mulher a quem chamava segundo as expressões da igreja serpente, dardo, filha da mentira, porta do inferno, cabeça do crime, escorpião. E, como disse o nosso padre São Jerônimo e açoava-se estrondosamente, Caminho de iniquidades, iniquita via. Até nos compêndios encontrava-se a preocupação da mulher. Que ser era esse, pois, que, através de toda a teologia, ora era colocada sobre o altar como a rainha da graça, ora amaldiçoada com apóstrofes bárbaras? Que poder era o seu, que a legião dos santos, ora se arremessa ao seu encontro numa paixão estática, dando-lhe por aclamação o profundo reino dos céus, ora vai fugindo diante dela como do universal inimigo, com soluços de terror e gritos de ódio, e escondendo-se para a não ver, nas tebaidas e nos claustros, vai ali morrendo do mal de a ter amado? Sentia, sem as definir, estas perturbações. Elas renasciam, desmoralizavam-no perpetuamente, e já antes de fazer os seus votos, desfalecia no desejo de os quebrar. E em redor deles sentia iguais rebeliões da natureza. Os estudos, os jejuns, as penitências, podiam domar o corpo, dar-lhe hábitos maquinais, mas dentro, os desejos moviam-se silenciosamente, como num ninho serpentes imperturbadas. Os que mais sofriam eram os sanguíneos, tão doloridamente apertados na regra como os seus grossos pulsos plebeus nos punhos das camisas. Assim, quando estavam sós, o temperamento irrompia. Lutavam, faziam forças, provocavam desordens. Nos linfáticos, a natureza comprimida produzia as grandes tristezas, os silêncios moles. Desforravam-se, então, no amor dos pequenos vícios. Jogar com o velho baralho, ler um romance e obter de intrigas demoradas um maço de cigarros. E quanto aos encantos do pecado? Amaro, por fim, quase invejava os estudiosos. Ao menos esses estavam contentes, estudavam perpetuamente, escrevinhavam notas no silêncio da alta livraria, eram respeitados, usavam óculos, tomavam rapé. Ele mesmo tinha, às vezes, ambições repentinas de ciência. mas, diante dos vastos infólios, vinha-lhe um tédio insuperável. Era, no entanto, devoto. Rezava, tinha fé ilimitada em certos santos, um terror angustioso de Deus. Mas odiava a clausura do seminário. A capela, os chorões do pátio, as comidas monótonas do longo refeitório lajeado, os cheiros dos corredores, tudo lhe dava uma tristeza irritada. parecia-lhe que seria bom, puro, crente, se estivesse na liberdade de uma rua ou na paz de um quintal, fora daquelas negras paredes. Emagrecia, tinha suores éticos. E mesmo no último ano, depois do serviço pesado da Semana Santa, como começavam os calores, entrou na enfermaria com uma febre nervosa. Ordenou-se, enfim, pelas têmporas de São Mateus. E, pouco tempo depois, recebeu, ainda no seminário, esta carta do Sr. Padre Lisée. Meu querido filho e novo colega, agora que está ordenado, entendo em minha consciência que devo dar-lhe conta do estado dos seus negócios, pois quero cumprir até o fim o encargo com que carregou os meus ombros débeis a nossa chorada marquesa, atribuindo-me a honra de administrar o legado que lhe deixou. Porque, ainda que os bens mundanos pouco devam importar a uma alma voltada ao sacerdócio, são sempre as boas contas que fazem os bons amigos. Saberá, pois, meu querido filho, que o legado da querida marquesa, para quem deve erguer em sua alma uma gratidão eterna, está inteiramente exausto. Aproveito esta ocasião para lhe dizer que, depois da morte de seu tio, sua tia, tendo liquidado o estabelecimento, se entregou a um caminho que o respeito me impede de qualificar. Caiu sob o império das paixões e, tendo-se ligado ilegitimamente, viu os seus bens perdidos juntamente com a sua pureza e, hoje, estabeleceu uma casa de hóspedes na rua dos Calafates número 53. Se toco nestas impurezas tão impróprias de que um tenro levita como o meu querido filho, tenha delas conhecimento é porque lhe quero dar cabal relação da sua respeitável família. Sua irmã, como de certo sabe, casou rica em Coimbra e, ainda que no casamento não é o ouro que devemos apreciar, é, todavia, importante, para futuras circunstâncias, que o meu querido filho esteja de posse deste fato. Do que me escreveu o nosso querido reitor a respeito de mandarmos para a freguesa de Feirão, na Gralheira, vou falar com algumas pessoas importantes que tenham a extrema bondade de atender um pobre padre que só pede a Deus misericórdia. Espero, todavia, conseguir. Persevere, meu querido filho, nos caminhos da virtude de que sei que a sua boa alma está repleta e creia que se encontra a felicidade neste nosso santo ministério quando sabemos compreender quantos são os bálsamos que derrama no peito e quantos refrigérios que dá o serviço de Deus. Adeus, meu querido filho, e novo colega, creia que sempre o meu pensamento estará com o pupilo da nossa chorada marquesa que, deserto do céu onde a elevaram as suas virtudes, suplica à virgem que ela tanto serviu e amou a felicidade do seu caro pupilo. Lisê. P.S. O apelido do marido de sua irmã é Trigoso. Lisê. Dois meses depois, Amaro foi nomeado paroco de Feirão na Gralheira, Serra da Beira Alta. Esteve ali desde outubro até o fim das neves. Feirão é uma paróquia pobre de pastores e naquela época quase desabitada. Amaro passou o tempo muito ocioso, ruminando o seu tédio à lareira ouvindo fora o inverno bramir na serra. Pela primavera vagaram nos distritos de Santarém e de Leiria paróquias populosas com boas côngruas. Amaro escreveu logo a irmã contando a sua pobreza em Feirão. Ela mandou-lhe com recomendações de economia doze moedas para ir a Lisboa requerer. Nota de rodapé Côngrua Pensão recebida pelos padres para o seu sustento. Amaro partiu imediatamente. Os ares lavados e vivos da serra tinham-lhe fortificado o sangue. Voltava robusto, direito, simpático, com uma boa cor na pele trigueira. Logo que chegou a Lisboa foi à rua dos Calafates número 53, a casa da tia. Achou-a velha com laços vermelhos numa cuia enorme toda coberta de pó de arroz. Tinha-se feito devota e foi com uma alegria piedosa que abriu seus magros braços a Amaro. Como estás bonito! Ora, não há quem te viu. Ih, Jesus, que mudança! Admirava-lhe a batina, a coroa, e, contando-lhe as suas desgraças com exclamações sobre a salvação da sua alma e sobre a carestia dos gêneros, foi-o levando para o terceiro andar a um quarto que dava para o saguão. Ficas aqui como um abade, disse-lhe ela. E baratinho! Ai, ter-te de graça queria eu, mas... Tenho sido muito infeliz, Joãozinho. Ai, desculpa, Amaro, estou sempre com Joãozinho na cabeça. Amaro procurou logo ao outro dia o padre Lisê em São Luís. Tinha ido para a França. Lembrou-se então da filha mais nova da senhora marquesa de Alegros, a senhora dona Luísa, que estava casada com o conde de Ribamar, conselheiro de Estado com influência, regenerador fiel desde 51, duas vezes ministro do reino. E por conselho da tia, Amaro logo que meteu o seu requerimento foi uma manhã à casa da senhora condessa de Ribamar a Buenos Aires. À porta um cupê esperava. A senhora condessa vai sair, disse um criado de gravata branca e quinzena de alpaca encostado à ombreira do pátio de cigarro na boca. Nesse momento de uma porta de batentes de baeta verde sobre um degrau de pedra, ao fundo do pátio lajeado, uma senhora saía vestida de claro. Era alta, magra, loura, com pequeninos cabelos frisados sobre a testa, lunetas de ouro num nariz comprido e agudo e no queixo um sinalzinho de cabelos claros. A senhora condessa já não me conhece? Disse Amaro com o chapéu na mão, adiantando-se curvado. Sou o Amaro. O Amaro? Disse ela como estranha ao nome. — Ah, bom Jesus, quem ele é? Ora, não há, está um homem, quem diria? Amaro sorria-se. — Eu podia lá esperar? Continuou ela admirada. — E está agora em Lisboa? Amaro contou a sua nomeação para Feirão, a pobreza da paróquia. — De maneira que vim requerer, senhora condessa. Ela escutava-o com as mãos apoiadas numa alta sombrinha de seda clara e Amaro sentia vir dela um perfume de pó de arroz e uma frescura de cambraias. — Pois deixe estar, disse ela. Fique descansado. Meu marido há de falar. Eu me encarrego disso. Olhe, venha por cá. e com o dedo sobre o canto da boca. — Espere, amanhã vou para Sintra. Domingo não. O melhor é daqui a quinze dias. Daqui a quinze dias pela manhã sou certa. E rindo com seus largos dentes frescos. — Parece que o estou a ver traduzir Chateaubriand com a mana Luisa. Como o tempo passa. — Passa bem a senhora sua mana? Perguntou Amaro. — Sim, bem. Está numa quinta em Santarém. Deu-lhe a mão, calçada de pôr de suede num aperto sacudido que fez tirintar os seus braceletes de ouro e saltou para o coupé magra e ligeira com um movimento que levantou brancuras de saias. Amaro começou então a esperar. Era em julho, no pleno calor. Dizia a missa pela manhã em São Domingos e durante o dia de chinelos e casaco de ganga arrastava sua ociosidade pela casa. Às vezes ia conversar com a tia para a sala de jantar. As janelas estavam cerradas, na penumbra zumbia a monótona sussurreição das moscas. A tia a um canto do velho canapé de palinha fazia crochê com a luneta encavalada na ponta do nariz. Amaro, bocejando, folheava um antigo volume do Panorama. Nota de rodapé. Nos antigos volumes da revista portuguesa Panorama encontramos novelas históricas românticas criticadas por essa de Queiroz. À noitinha saía a dar duas voltas no rocio. Abafava-se no ar pesado e imóvel. A todos os cantos se apregoava monotonamente água fresca. Pelos bancos debaixo das árvores vadios remendados dormitavam. Em redor da praça sem cessar caleches de aluguel vazias rodavam vagarosamente. As claridades dos cafés reluziam e gente encalmada sem destino movia bocejando a sua preguiça pelos passeios das ruas. Amaro então recolhia e no seu quarto com a janela aberta ao calor da noite estirado em cima da cama em mangas de camisa sem botas fumava cigarros ruminava as suas esperanças. A cada momento lhe acudiam com rebates de alegria as palavras da senhora condessa Fique descansado meu marido há de falar E via-se já pároco numa bonita vila numa casa com quintal cheio de couves e de saladas frescas tranquilo e importante recebendo bandejas de doce das devotas ricas Vivia então num estado de espírito muito repousado As exaltações que no seminário lhe causava a continência tinham se acalmado com as satisfações que lhe dera em feirão uma grossa pastora que ele gostava de ver ao domingo tocar a missa dependurada da corda do sino rolando nas saias da saragossa e a face a estourar de sangue Agora sereno pagava pontualmente ao céu as orações que mandam o ritual trazia a carne contente e calada e procurava estabelecer-se regaladamente No fim de quinze dias foi a casa da senhora condessa Não está disse-lhe um criado da cavalariça Ao outro dia voltou já inquieto Os batentes verdes estavam abertos e Amaro subiu devagar pisando muito acanhado o largo tapete vermelho fixado com varões de metal Da alta clarabóia caía uma luz suave Ao cimo da escada no patamar sentado numa banqueta de marroquinha escarlate um criado encostado à parede branca envernizada com a cabeça pendente e o beiço caído dormia Fazia um grande calor Aquele alto silêncio aristocrático aterrava Amaro Esteve um momento com seu guarda-sol pendente do dedo mínimo hesitando Tossiu devagarinho para acordar o criado que lhe parecia terrível com a sua bela suíça preta o seu rico grilhão de ouro e ia descer quando ouviu por detrás de um reposteiro um riso grosso de homem Sacudiu com o lenço o pó esbranquiçado dos sapatos puxou os punhos e entrou muito vermelho numa larga sala com estofos de damasco amarelo Uma grande luz entrava das varandas abertas e viam-se arvoredos de jardim No meio da sala três homens de pé conversavam Amaro adiantou-se balbuciou Não sei se incomodo Um homem alto de bigode grisalho e óculos de ouro voltou-se surpreendido com o charuto ao canto da boca e as mãos nos bolsos Era o Sr. Conde Sou Amaro Ah disse o Conde O Sr. Padre Amaro Conheço muito bem Tenha bondade Minha mulher falou-me Tenha bondade E dirigindo-se a um homem baixo e repleto quase calvo de calças brancas muito curtas É a pessoa de quem lhe falei Voltou-se para Amaro É o Sr. Ministro Amaro curvou-se servilmente O Sr. Padre Amaro disse o Conde de Ribamar Foi criado de pequeno em casa de minha sogra Nasceu lá creio eu Saiba o Sr. Conde que sim disse Amaro que se conservava afastado com o guarda-sol na mão Minha sogra que era toda devota e uma completa senhora já não há disso Fê-lo Padre Houve até um legado creio eu Enfim aqui o temos Paroco Onde Sr. Padre Amaro Feirão Excelentíssimo senhor Feirão disse o ministro estranhando o nome Na Serra da Gralheira informou logo o outro sujeito ao lado Era um homem magro entalado numa sobrecasaca azul muito branco de pele com soberbas suíças de um negro de tinta e um admirável cabelo lustroso de pomada apartado até ao cachaço numa risca perfeita Enfim resumiu o conde Um horror Na Serra uma freguesia pobre sem distrações com um clima horrível Eu meti já requerimento excelentíssimo senhor arriscou Amaro timidamente Bem bem afirmou o ministro Há de arranjar-se E mascava o seu charuto É uma justiça disse o conde Mas é uma necessidade Os homens novos e ativos devem estar nas paróquias difíceis nas cidades é claro Mas não Olhe lá ao pé da minha quinta em Alcobaça há um velho um gotoso um padre-mestre antigo um imbecil Assim perde-se a fé É verdade disse o ministro Mas essas colocações nas boas paróquias devem naturalmente ser recompensas dos bons serviços É necessário o estímulo Perfeitamente replicou o conde Mas serviços religiosos profissionais serviços à igreja não serviços aos governos O homem da soberba Suíça as negras teve um gesto de objeção Não acha? Perguntou-lhe o conde Respeito muito a opinião de vossa excelência Mas se me permite Sim digo eu Os paróquias na cidade são-nos de um grande serviço nas crises eleitorais De um grande serviço Pois sim mas Olhe vossa excelência Continuou ele Sôfrico da palavra Olhe vossa excelência em tomar Por que perdemos? Pela atitude dos paróquias Nada mais O conde acudiu Mas perdão não deve ser assim A religião o clero não são agentes eleitorais Perdão Queria interromper o outro O conde suspendeu-o com um gesto firme e gravemente em palavras pausadas cheias da autoridade de um vasto entendimento A religião disse ele pode deve mesmo auxiliar os governos no seu estabelecimento operando por assim dizer como freio isso isso murmurou arrastadamente o ministro cuspindo películas mascadas de charuto Mas descer as intrigas continuou o conde devagar aos embrólios perdoe-me meu caro amigo mas não é de um cristão Pois sou o senhor o senhor o senhor exclamou o homem das suíças soberbas sou a valer mas também sou liberal e entendo que no governo representativo sim digo eu com as garantias mais sólidas olhe interrompeu o conde sabe o que isso faz desacredita o clero e desacredita a política mas são ou não as maiorias um princípio sagrado gritava rubro das suíças acentuando o adjetivo são um princípio respeitável opa opa excelentíssimo senhor opa o padre amaro escutava imóvel nota de rodapé observe o diálogo entre as personagens envolvidas na política corrupta do período da regeneração 1850 1910 monarquia constitucional liberal conservadora ele evidencia o comprometimento do clero com a corrupção política desse regime minha mulher há de querer vê-lo disse-lhe então o conde e dirigindo-se a um reposteiro que levantou entre é o senhor padre amaro joana era uma sala forrada de papel branco acetinado com móveis estofados de casimira clara nos vãos das janelas entre as cortinas de pregas largas de uma fazenda adamascada cor de leite apanhadas quase junto do chão por faixas de seda arbustos delgados sem flor erguiam em vasos brancos a sua folhagem fina uma meia luz fresca dava a todas aquelas alvuras um tom delicado de nuvem nas costas de uma cadeira uma arara empoleirada firme num só pé negro coçava vagarosamente com contrações aduncas a sua cabeça verde amaro embaraçado curvou-se logo para um canto do sofá onde viu os cabelinhos louros e frisados da senhora condessa que lhe enchiam vagarosamente a testa e os aros de ouro da sua luneta reluzindo um rapaz gordo de face rechonchuda sentado diante dela numa cadeira baixa com os cotovelos sobre os joelhos abertos ocupava-se em balançar como um pêndulo um piscinê de tartaruga a condessa tinha no regaço uma cadelinha e com a sua mão seca e fina cheia de veias acamava-lhe o pelo branco como algodão como está senhor amaro a cadela rosnou quieta joia sabe que já falei no seu negócio quieta joia o ministro está ali sim minha senhora disse amaro de pé sente-se aqui senhor padre amaro amaro posou-se à beira de um foteiro com seu guarda-sol na mão e reparou então numa senhora alta que estava de pé junto do piano falando com um rapaz louro que tem feito estes dias amaro disse a condessa diga-me uma coisa sua irmã está em coimbra casou ah casou disse a condessa fazendo girar os seus anéis houve um silêncio amaro de olhos baixos passava com um gesto embaraçado e errante os dedos pelos beiços o senhor padre lisei está para fora perguntou está em nantes tinha uma irmã a morrer disse a condessa está o mesmo sempre muito amável muito doce é a alma mais virtuosa eu prefiro o padre félix disse o rapaz gordo estirando as pernas não diga isso primo jesus brada os céus pois então o padre lisei é tão respeitável e depois outras maneiras de dizer as coisas com uma bondade vê-se que é um coração delicado pois sim mas o padre félix ai nem diga isso que o padre félix é uma pessoa de muita virtude de certo mas o padre lisei tem uma religião mais e com um gesto delicado procurava a palavra mais fina mais distinta enfim vive com outra gente e sorrindo para amaro pois não acha amaro não conhecia o padre félix não se recordava do padre lisei já é velho o senhor padre lisei observou ao acaso crê disse a condessa mas muito bem conservado e que vivacidade que entusiasmo ai é outra coisa e voltando-se para a senhora que estava junto do piano pois não achas tereza já vou respondeu tereza toda absorvida amaro afirmou-se então nela pareceu-lhe uma rainha ou uma deusa com a sua alta e forte estatura uma linha de ombros e de seio magnífica os cabelos pretos um pouco ondeados destacavam sobre a palidez do rosto aquilino semelhante ao perfil dominador de Maria Antonieta o seu vestido preto de mangas curtas e decote quadrado quebrava com as pregas da cauda muito longa toda adornada de rendas negras o tom monótono das alvuras da sala o colo os braços estavam cobertos por uma gase preta que fazia aparecer através da brancura da carne e sentia-se nas suas formas a firmeza dos mármores antigos com o calor de um sangue rico falava baixo sorrindo numa língua áspera que amaro não compreendia cerrando e abrindo o seu leque preto e o rapaz louro bonito escutava retorcendo a ponta de um bigode fino com um quadrado de vidro entalado no olho havia muita devoção na sua paróquia senhora amaro perguntava no entanto a condessa muita muito boa gente é onde ainda se encontra alguma fé é nas aldeias considerou ela com um tom piedoso queixou-se da obrigação de viver na cidade nos cativeiros do luxo desejaria habitar sempre na sua quinta de carcavelos rezar na pequena capela antiga conversar com as boas almas da aldeia e a sua voz tornar-se terna o rapaz deixou um chudo ria-se ora prima dizia ora prima não ele se o obrigassem a ouvir missa numa capelinha de aldeia até ele parecia que perdia a fé não compreendia por exemplo a religião sem música era lá possível uma festa religiosa sem uma boa voz de contralto sempre é mais bonito disse Amaro está claro que é é outra coisa tem cachê ó prima lembra-se daquele tenor como se chamava ele o Vidalte lembra-se do Vidalte na quinta-feira de endoenças nos inglesinhos o tanto um ergo eu preferia o no baile de máscaras disse a condessa olhe que não sei prima olhe que não sei no entanto o rapaz louro viera apertar a mão a senhora condessa falando de baixo muito risonho Amaro admirava a nobreza da sua estatura a doçura do seu olhar azul reparou que lhe caíra uma luva e apanhou-lhe-a servilmente quando ele saiu Teresa depois de se ter aproximado vagarosamente da janela e olhando para a rua foi sentar-se numa cozeuse com um abandono que punha em relevo a magnífica escultura do seu corpo e voltando-se preguiçosamente para o rapaz rechonchudo vamos-nos João a condessa disse-lhe então sabes que o senhor padre Amaro foi criado comigo em Benfica Amaro fez-se vermelho sentia que Teresa pousava sobre ele os seus belos olhos de um negro úmido como o cetim preto coberto de água está na província agora? perguntou ela bocejando um pouco sim minha senhora vinha há dias na aldeia continuou ela abrindo e cerrando vagarosamente o seu leque Amaro via pedras preciosas reluzirem nos seus dedos finos disse acariciando o cabo do guarda-sol na serra minha senhora imagina tu acudiu a condessa é um horror há sempre neve diz que a igreja não tem telhado são tudo pastores uma desgraça eu pedi ao ministro a ver se o mudávamos pede-lhe tu também o que? disse Teresa a condessa contou que Amaro requerera para uma paróquia melhor falou de sua mãe da amizade que ela tinha a Amaro morria-se por ele ora um nome que ela lhe dava não se lembra não sei minha senhora Frei Maleitas tem graça como o senhor Amaro era amarelito sempre metido na capela mas Teresa dirigindo-se a condessa sabes com quem se parece este senhor? a condessa afirmou-se o rapaz rechonçudo fincou a luneta não se parece com aquele pianista do ano passado? continuou Teresa não me lembra agora o nome bem sei o Jalette disse a condessa bastante no cabelo não está visto o outro não tinha coroa Amaro fez-se escarrate Teresa ergueu-se arrastando a sua soberba cauda sentou-se ao piano sabe música? perguntou voltando-se para Amaro a gente aprende no seminário minha senhora ela correu a mão um momento sobre o teclado de sonoridades profundas e tocou a frase do Rigoletto parecida com o minuet de Mozart que diz Francisco I despedindo-se no sarau do primeiro ato da senhora de Crecy e cujo ritmo desolado tem a abandonada tristeza de amores que findam e de braços que se desenlaçam em despedidas supremas nota de rodapé o Rigoletto é uma composição descontraída melodramática do italiano Giuseppe Verdi 1813 1901 é diferente da ópera do austríaco Wolfgang Amadeus Mozart 1756 1791 bem mais contraída as produções de Mozart são consideradas de transição do classicismo para o romantismo Amaro estava elevado aquela sala rica com as suas alvuras de nuvem o piano apaixonado o colo de Teresa que ele via sob a negra transparência da gaze as suas tranças de deusa os tranquilos arvoredos de Jardim Fidalgo davam-lhe vagamente a ideia de uma existência superior de romance passada sobre alcatifas preciosas em cupês acolchoados com áreas de óperas melancolias de bom gosto e amores de um gozo raro enterrado na elasticidade da Cousin sentindo a música chorar aristocraticamente lembrava-lhe a sala de jantar da tia e o seu cheiro de refogado e era como o mendigo que prova um creme fino e assustado demora o seu prazer pensando que vai voltar à dureza das cordeas secas e à poeira dos caminhos no entanto Teresa mudando bruscamente de melodia cantou a antiga área inglesa de Haydn que diz tão finamente as melancolias da separação the village seems dead and sleep when Lubin is away nota de rodapé o compositor vienense Joseph Haydn 1732-1809 é importante pela renovação musical de suas produções a tradução da letra é a seguinte a cidade parece morta e adormecida quando Lubin está fora bravo bravo exclamou o ministro da justiça aparecendo à porta batendo docemente as palmas muito bem muito bem deliciosamente tenho um pedido a fazer de senhor Correia disse Teresa erguendo-se logo o ministro veio com uma pressa galante que é minha senhora que é o conde e o sujeito de magníficas suíças tinham entrado discutindo ainda a Joana e eu temos que lhe pedir disse Teresa ao ministro eu já pedi já pedi mesmo duas vezes acudiu a condessa mas minhas senhoras disse o ministro sentando-se confortavelmente com as pernas muito estiradas a face satisfeita de que se trata é uma coisa grave meu Deus prometo prometo solenemente bem disse Teresa batendo-lhe com o leque no braço então qual é a melhor paróquia vaga ah disse o ministro compreendendo e olhando para Amaro que vergou os ombros corado o homem das suíças que estava de pé fazendo saltar circunspectamente os berloques adiantou-se cheio de informações das vagas minha senhora é Leiria capital do distrito e sede do bispado Leiria disse Teresa bem sei é onde há umas ruínas um castelo minha senhora edificado por Dom Diniz Leiria é excelente mas perdão perdão disse o ministro Leiria sede do bispado uma cidade o senhor padre Amaro é um eclesiástico novo ora senhor Correia exclamou Teresa e o senhor não é novo o ministro sorriu curvando-se diz-lhe alguma coisa tu disse a condessa seu marido que coçava ternamente a cabeça da arara parece-me inútil o pobre Correia está vencido a prima Teresa chamou de novo mas perdão protestou o ministro não me parece que seja uma lisonja excepcional eu não sou também tão antigo oh desgraçado gritou o conde lembra-te que já conspiravas em 1820 era meu pai caluniador era meu pai todos riram senhor Correia disse Teresa está entendido o senhor padre Amaro vai para Leiria bem bem sucumbo disse o ministro com gesto resignado mas é uma tirania thank you fez Teresa estendendo-lhe a mão mas minha senhora estou a estranhá-la disse o ministro fixando-a estou contente hoje disse ela olhou um momento para o chão distraída dando pequeninas pancadas no vestido de seda levantou-se foi sentar-se ao piano bruscamente e recomeçou a doce área inglesa the village seems dead and sleep when Lubin is away entretanto o conde tinha se aproximado de Amaro que se erguera é negócio feito disse-lhe ele o Correia entende-se com o bispo daqui a uma semana está nomeado pode ir descansado Amaro fez uma cortesia e serviu foi dizer ao ministro que estava junto do piano senhor ministro eu agradeço a senhora condessa a senhora condessa disse o ministro sorrindo minha senhora eu agradeço veio ele dizer a condessa todo curvado ai agradeça a Teresa ela quer ganhar indulgências parece minha senhora foi ele dizer a Teresa lembre-me nas suas orações senhor padre Amaro disse ela e continuou com a sua voz magoada dizendo ao piano as tristezas da aldeia quando Lubin está ausente Amaro daí a uma semana soube o seu despacho mas não tornara a esquecer aquela manhã em casa da senhora condessa de Ribamar o ministro de calças muito curtas enterrado na poltrona prometendo o seu despacho a luz clara e calma do jardim entrevisto o rapaz alto e louro que dizia yes cantava-lhe sempre no cérebro aquela área triste do rigoleto e perseguia-o a brancura dos braços de Teresa sob a gaze negra instintivamente via-os enlaçarem-se devagar devagar em torno do pescoço airoso do rapaz louro detestava-o então e a língua bárbara que falava e a terra herética de onde viera e latejavam-lhe as fontes a ideia de que um dia poderia confessar aquela mulher divina e sentir o seu vestido de seda preta roçar pela sua batina de lustrina velha na escura intimidade do confessionário um dia ao amanhecer depois de grandes abraços da tia partiu para Santa Apolônia com um galego que lhe levava o baú a madrugada rompia a cidade estava silenciosa os candeeiros apagavam-se às vezes uma carroça passava rolando abalando a calçada as ruas pareciam-lhe intermináveis saloius começavam a chegar montados nos seus burros com as pernas balançadas cobertas de altas botas enlameadas numa ou noutra rua uma voz aguda já pregoava os jornais e os moços dos teatros corriam com o pote da massa pregando nas esquinas os cartazes quando chegou a Santa Apolônia a claridade do sol alaranjava o arpo detrás dos montes da outra banda o rio estendia-se imóvel riscado de correntes de cor de aço sem lustre e já alguma vela de falua passava vagarosa e branca 4 ao outro dia na cidade falava-se da chegada do paroco novo e todos sabiam já que tinha trazido um baú de lata que era magro e alto e que chamava padre mestre ao cônigo dias as amigas da São Joaneira as íntimas a dona Maria da Assunção as gançosos tinham ido logo pela manhã a casa dela para se pôrem ao fato eram nove horas Amaro saíra com o cônigo a São Joaneira radiosa importante recebeu-as no alto da escada de mangas arregaçadas nos arranjos da manhã e imediatamente com animação contou a chegada do paroco a suas boas maneiras o que tinha dito mas venham vocês cá abaixo sempre quero que vejam foi lhes mostrar o quarto do padre o baú de lata uma prateleira que lhe arranjara para os livros está muito bem está muito bem diziam as velhas andando pelo quarto devagar com respeito como numa igreja rico capote observou dona Joaquina gançoso apalpando o pano das largas bandas que pendiam ao comprido do cabide é obra para um par de moedas e a roupa branca disse a São Joaneira erguendo a tampa do baú o grupo das velhas curvou-se com admiração a mim o que me consola é que lhe seja um rapaz novo disse dona Maria da Assunção piedosamente também a mim disse com autoridade a dona Joaquina gançoso estar a gente a confessar-se e a ver o pingo do rapé como era com o raposo credo até se perde a devoção e o bruto do José Miguéis não lá isso Deus me mate com gente nova a São Joaneira ia mostrando as outras maravilhas do paroco um crucifixo que estava ainda embrulhado no jornal velho o álbum de retratos onde o primeiro cartão era uma fotografia do papa abençoando a cristandade todas se extasiaram é o mais que se pode diziam é o mais que se pode ao sair beijando muito a São Joaneira felicitaram-na porque adquirira hospedando o paroco uma autoridade quase eclesiástica vocês apareçam à noite disse ela do alto da escada pudera gritou dona Maria da Assunção já à porta da rua traçando o seu mantelete pudera para ouvirmos à vontade ao meio dia veio o Libaninho o beato mais ativo de Leiria e subindo a correr os degraus já gritava com a sua voz fina ó São Joaneira sobe Libaninho sobe disse ela que costurava a janela então o senhor paroco veio hein perguntou o Libaninho mostrando à porta da sala de jantar o seu rosto gordinho cor de limão a calva luzidia e vindo para ela com o passarinho miúdo um gingar de quadris então que tal que tal tem bom feitio a São Joaneira recomeçou a glorificação de Amaro a sua mocidade o seu ar piedoso a brancura dos seus dentes coitadinho coitadinho dizia o Libaninho babando-se de ternura devota mas não se podia demorar ia para a repartição adeus filhinha adeus e batia com a sua mão papuda no ombro da São Joaneira estás cada vez mais gordinha olha que rezei ontem a salve rainha que tu me pediste ingrata a criada tinha entrado adeus russa estás magrinha pega-te com a senhora mãe dos homens e avistando Amélia pela porta do quarto entreaberta ai que estás mesmo uma flor melinha quem se salvara na tua graça bem eu sei e apressado saracoteando-se com um pigarrinho agudo desceu a escada rapidamente ganindo adeusinho adeusinho pequenas ó libaninho vens à noite ai não posso filha não posso e a sua vozinha era quase chorosa olha que amanhã é santa bárbara tem seis padrinossos de direito Amaro fora visitar o xantri com o cônigo dias e tinha lhe entregado uma carta de recomendação do senhor conde de ribamar conheci muito o senhor conde de ribamar disse o xantri em quarenta e seis no porto somos amigos velhos era eu cura de santo e o defonso a que anos isso vai e reclinando-se na velha portrona de damasco falou com satisfação do seu tempo contou anedotas da junta apreciou os homens de então imitou-lhes a voz era uma especialidade de sua excelência os tiques as caturrices sobretudo o manuel passos que ele descrevia passeando na praça nova com o comprido casaco pardo e o chapéu de grandes abas dizendo ânimo patriotas o xavier aguenta-se os senhores eclesiásticos da câmara riram com gozo houve uma grande cordialidade Amaro saiu muito lisonjado depois jantou em casa do cônigo dias e foram passear ambos pela estrada de marrazes uma luz doce e esbatida alargava-se por todo o campo havia nos volteiros no azul do ar um aspecto de repouso de meiga tranquilidade fumos esbranquiçados saiam dos casais e sentiam-se os chocários melancólicos dos gados que recolhem Amaro parou junto da ponte e disse olhando em redor a paisagem suave pois senhores parece-me que me hei de dar bem aqui há de se dar regaladamente afirmou o cônigo sorvendo o seu rapé eram oito horas quando recolheram a casa da São Joaneira as velhas amigas estavam já na sala de jantar ao pé do candeeiro de petróleo Amélia costurava a senhora dona Maria da Assunção vestira-se como nos domingos de seda preta o seu chinó de um louro avermelhado estava coberto com as rendas de um enfeite negro as mãos descarnadas calçadas de bitenes solenemente pousadas no regaço reduziam de anéis do broche sobre o pescoço até ao cinto um grosso grilhão de ouro caía com passadores lavrados conservava-se direita e cerimoniosa com a cabeça um pouco de lado os óculos de ouro assentes sobre o nariz acavalado tinha no queixo um grande sinal cabeludo e quando se falava de devoções ou de milagres dava um jeito ao pescoço e abria um sorriso mudo que descobria os seus enormes dentes esverdeados cravados nas gengivas como cunhas era viúva e rica e sofria de um catarro crônico aqui tem o senhor paroco novo dona maria disse-lhe a são joaneira ela ergueu-se fez uma mesura com o movimento de quadris comovida estas são as senhoras gançosos há de ter ouvido disse a são joaneira ao paroco amaro amaro cumprimentou timidamente eram duas irmãs passavam por ter algum dinheiro mas costumavam receber hóspedes a mais velha a senhora dona joaquina gançoso era uma pessoa seca com uma testa enorme e larga dois olhinhos vivos o nariz arrebitado a boca muito espremida embrulhada no seu chale direita com os braços cruzados falava perpetuamente numa voz dominante e aguda cheia de opiniões dizia mal dos homens e dava-se toda a igreja a irmã a senhora dona ana era extremamente surda nunca falava e com os dedos cruzados sobre o regaço os olhos baixos fazia girar tranquilamente os dois polegares nutrida com o seu perpétuo vestido preto de riscas amarelas um rolo de arminho ao pescoço dormitava toda a noite e só acentuava sua presença de vez em quando por suspiros agudos dizia-se que tinha uma paixão funesta pelo recebedor do correio todos a lastimavam e admirava-se a sua habilidade em recortar papéis para caixas de doce estava também a senhora dona josefa a irmã do cônigo dias tinha alcunha de castanha pilada era uma criaturinha mirrada de linhas aduncas pele engelhada e cor de sidra voz sibilante vivia num perpétuo estado de irritação os olhinhos sempre assanhados contrações nervosas de birra toda saturada de fel era temida o maligno doutor godinho chamava-lhe a estação central das intrigas de leiria então passeou muito o senhor paroco perguntou ela logo empertigando-se fomos quase até lá ao fim da estrada de marrasis disse o cônigo sentando-se pesadamente por detrás da são joaneira não achou bonito o senhor paroco acudiu a senhora dona joaquina gançoso muito bonito falaram das lindas passagens e paisagens de leiria das boas vistas a senhora dona josefa falava muito do passeio ao pé do rio até já ouvira dizer que nem em lisboa havia coisa assim dona joaquina gançoso preferia a igreja da encarnação no alto desfruta-se muito dali a média disse sorrindo eu por mim gosto daquele bocado ao pé da ponte debaixo dos chorões e partindo com os dentes o fio da costura é tão triste a mar olhou para ela então pela primeira vez tinha um vestido azul muito justo ao seio bonito o pescoço branco e cheio saia de um colarinho voltado entre os beiços vermelhos e frescos o esmalte dos dentes brilhava e pareceu ao paroco que um buçozinho lhe punha aos cantos da boca uma sombra sutil e doce houve um pequeno silêncio o cônigo dias com o beiço descaído ia já cerrando as pálpebras que será que será feito por que por que minha senhora disse ele que ele costumava mordiscar com os dentes ainda ele o pergunta exclamou a senhora dona josefa dias o senhor que nem lhe tira o chapéu eu disse-mo ele afirmou ela com uma voz cortante e acrescentou ai senhor paroco bem pode chamar o senhor joão eduardo para o bom caminho e teve um risinho maligno mas eu parece-me que não ando no mau caminho disse ele rindo com as mãos nos bolsos e a cada momento os seus olhos se voltavam para amélia é uma graça exclamou a senhora dona joaquina gançoso olhe com o que o senhor disse hoje lá em casa de tarde da santa da arregaça não há de ganhar o céu ora essa gritou a irmã do cônigo voltando-se bruscamente para joão eduardo então o que tem o senhor a dizer da santa acha talvez que é uma impostora credo jesus disse a senhora dona maria da assunção apertando as mãos e fitando joão eduardo com um terror piedoso pois ele havia de dizer isso cruzes não o senhor joão eduardo afirmou gravemente o cônigo que a espertara desdobrando o seu lenço vermelho não era capaz de dizer uma coisa dessas amaro perguntou então quem é a santa da arregaça credo pois não tem ouvido falar senhor paroco exclamou numa admiração a senhora dona maria da assunção há de ter ouvido afirmava a senhora dona josefa dias com autoridade diz que os jornais de lisboa vêm cheios disso é com efeito uma coisa bem extraordinária ponderou com um tom profundo o cônigo a são joaneiro interrompeu a meia e tirando a luneta ai não imagina senhor paroco é o milagre dos milagres se é se é disseram houve um recolhimento devoto mas então perguntou amaro todo curioso olha senhor paroco começou a senhora dona joaquina gançoso endireitando-se no chale falando com solenidade a santa é a mulher que aqui há numa freguesia perto que está há vinte anos na cama vinte e cinco advertiu-lhe baixo dona maria da assunção tocando-lhe com o leque no braço vinte e cinco pois olha ao senhor chantre ouvi eu dizer vinte vinte e cinco vinte e cinco afirmou a são joaneira e o cônigo apoiou-a oscilando gravemente a cabeça está entrevadinha de todos senhor paroco rompeu a irmã do cônigo ávida de falar parece uma alminha de deus os bracinhos são isto e mostrava o dedo mínimo para a gente a ouvir é necessário pôr-lhe a orelha ao pé da boca pois se ela se sustenta da graça de deus disse lamentosamente a senhora dona maria da assunção coitadinha que até a gente lembra-se houve entre as velhas um silêncio comovido joão eduardo que por trás das velhas de pé com as mãos nos bolsos sorria mordiscando o bigode disse então olha senhor paroco a coisa é o que os médicos dizem é que aquilo é uma doença nervosa aquela irreverência fez entre as velhas devotas um escândalo a senhora dona maria da assunção perseguindo-se logo a cautela pelo amor de deus gritou a senhora dona josefa dias o senhor diga isso diante de quem quiser menos de mim é uma afronta é que até pode cair um raio dizia para os lados baixo a senhora dona maria da assunção muito aterrada olhe também lhe o digo exclamou a senhora dona josefa dias o senhor é um homem sem religião e sem respeito pelas coisas santas e voltando-se para o lado de amélia muito azeda olhe filha minha é que eu não lhe dava amélia corou e joão eduardo fazendo-se vermelho também curvou-se sarcasticamente eu digo o que dizem os médicos e de resto acredite que não tenho pretensões a casar com pessoa da sua família nem mesmo consigo senhora dona josefa o cônigo deu uma risada muito pesada arreda cruze gritou ela furiosa mas que faz então a santa perguntou o padre amaro para pacificar tudo senhor parco disse a senhora dona joaquina gançoso está sempre de cama sabe rezas para tudo pessoa por quem ela peça tem a graça do senhor é a gente apegar-se com ela e cura-se de toda a moléstia e depois quando comunga começa a erguer-se e fica com o corpo todo no ar com os olhos erguidos para o céu que até chega a fazer terror mas neste momento uma voz disse à porta da sala ora viva a sociedade isto hoje está de truz era um rapaz extremamente alto amarelo com as faces cavadas uma grenha rissada um bigode a dom quixote quando ria tinha uma sombra na boca porque lhe faltavam quase todos os dentes de diante e nos seus olhos encovados de grandes olheiras erravam um sentimentalismo piegas trazia uma guitarra na mão então como vai isso hoje perguntaram-lhe logo mal respondeu ele com voz triste sentando-se sempre as dores no peito a tosse hesita então não se dava bem com o óleo de fígados de bacalhau qual fez ele desconsoladamente uma viagem à madeira isso é que era isso é que era disse a senhora dona joaquina gançoso com autoridade ele riu com uma jovialidade súbita uma viagem à madeira não está má a dona joaquina gançoso tem nas boas um pobre amanuense de administração com dezoito vinténs por dia mulher e quatro filhos para a madeira e como vai ela a joanita coitadita lá vai tem saúde graças a deus gorda sempre com apetite os pequenos os dois mais velhos é que estão doentes estão doentes demais a mais agora a criada também caiu de cama é o diacho paciência paciência e encoriu os ombros mas voltando-se para a são joaneira dando-lhe uma palmada no joelho e como vai a nossa madre abadesa todos riram e a senhora dona joaquina gançoso informou o paroco que aquele rapaz o artur colseiro era muito engraçado e tinha uma bela voz era a melhor da cidade para modinhas a russa tinha então entrado com o chá a são joaneira enchendo as chávenas de alto dizia cheguem-se cheguem-se filhas que este é do bom é da loja do souza e artur oferecia açúcar com o seu antigo gracejo se está azedinho é carregar-lhe no sal as velhas sorviam a pequenos goles pelos pires escolhiam cuidadosamente as torradas sentia-se o mastigar ruminado dos queixos e por causa dos pingos da manteiga e das nódoas do chá estendiam prudentemente os lenços sobre o regaço vai um docinho senhor paroco disse amélia apresentando-lhe o prato são da encarnação muito fresquinhos obrigado aquele ali é tolcinho do céu ah se é do céu disse ele todo risonho e olhou para ela tomando o bolo com a ponta dos dedos o senhor artur costumava cantar depois do chá sobre o piano uma vela alumiava o caderno de música e amélia logo que a russa levou a bandeja acomodou-se correu os dedos sobre o teclado amarelo então hoje que há de ser perguntou artur os pedidos cruzaram-se o guerrilheiro o noivado do sepulcro o descrido o nunca mais o cônigo dias disse do seu canto pesadamente ó colseiro vá lá aquela do tio cosme meu brejeiro as mulheres reprovaram credo por quem é senhor cônigo que lembrança e a senhora dona joaquina gançoso resumiu nada uma coisa de sentimento para o senhor paroco fazer ideia isso isso disseram uma coisa de sentimento ó artur uma coisa de sentimento artur pigarreou cuspilhou e dando subitamente a face uma expressão dolorosa ergueu a voz cantou lúgubrimente adeus meu anjo eu vou partir sem ti era uma canção dos tempos românticos de 51 o adeus dizia uma suprema despedida num bosque por uma tarde pálida de outono depois o homem solitário e precito que inspiraram um amor funesto ia errar desgrenhado à beira do mar havia uma sepultura esquecida num vale distante brancas virgens vinham chorar a claridade do luar muito bonito muito bonito murmuravam artur cantava internecido o olhar vago mas nos intervalos durante o acompanhamento sorria em redor e na sua boca cheia de sombra viam-se os restos de dentes podres o padre amaro ao pé da janela fumando contemplava a amélia enlevado naquela melodia sentimental e mórbida o seu perfil fino de encontro à luz tinha uma linha luminosa destacava harmoniosamente a curva do seu peito e ele seguia suas pálpebras de grandes pestanas que do teclado para a música se erguiam e se abaixavam com um movimento doce João Eduardo junto dela voltava-lhe as folhas da música mas Arthur com a mão sobre o peito a outra erguida no ar num gesto desolado e veemente soltou a última estrofe e um dia enfim deste viver fatal repousarei na escuridão da campa bravo bravo exclamaram e o cônigo dias comentou baixo ao parco ah para coisas de sentimento não há outro e bocejando enormemente pois menino tenho tido toda a noite as lulas a conversar cá por dentro nota de rodapé na situação narrativa que aqui se encerra há uma crítica ao sentimentalismo mórbido e piegas do romantismo mas chegar a hora do loto cada um escolhia os seus cartões habituais e a senhora dona Josefa Dias com o seu olho de ávara aluzir chocalhava já vivamente o grosso saco dos números aqui tem um lugar senhor paroco disse Amélia era junto dela ele hesitou mas tinha um aberto espaço e veio sentar-se um pouco corado ajeitando timidamente a volta fez-se logo um grande silêncio e com a voz dormente o cônigo começou a tirar os números a senhora dona Ana gançoso dormitava ao seu canto ressonando ligeiramente com o abajur as cabeças estavam na penumbra e a luz crua caindo sobre o chale escuro que cobria a mesa fazia destacar os cartões enegrecidos do uso e as mãos secas das velhas pousadas em atitudes a duncas remexendo as marcas de vidro sobre o piano aberto a vela derretia-se com uma chama alta e direita o cônigo rosnava os números com as pilhérias veneráveis da tradição um cabeça de porco três figura de entremeço precisa-se o 21 dizia-se uma voz ternei murmurava outra com gozo e a irmã do cônigo sofrega chocar-lhe esses números manoplácido vá e traga-me esse 47 ainda que seja de rastros dizia o Arthur colseiro com a cabeça entre os punhos enfim o cônigo quinou e a mele olhando em redor pela sala então não joga senhor João Eduardo disse ela onde está João Eduardo saiu da sombra da janela por trás da cortina tome lá este cartão ande jogue e receba as entradas já que está de pé disse a são joaneira seja o senhor recebedor João Eduardo foi em roda com o pires de porcelana no fim faltavam dez réis eu já dei eu já dei exclamavam todos excitados fora a irmã do cônigo que não tocaram no seu cobre acastelado João Eduardo disse curvando-se parece-me que a senhora dona Josefa não entrou eu gritou ela furiosa olha uma destas até fui a primeira credo duas moedas de cinco réis por sinal que tal está o homem ah bem disse ele então fui eu que me esqueci caponho e rosnou beata e ladra e a irmã do cônigo dizia no entanto baixo a senhora dona Maria de Assunção queria ver se escapava o melro falta de temor a Deus só quem não está feliz é o senhor paroco observaram Amaro sorriu estava distraído e fatigado às vezes mesmo esquecia-se de marcar e Amélia dizia-lhe tocando-lhe no cotovelo olha que não marcou o senhor paroco tinham já apostado dois ternos ela ganhara depois faltou a ambos para quinarem o número trinta e seis em roda repararam ora vamos a ver se quinam ambos disse a senhora dona Maria da Assunção envolvendo-os no mesmo olhar baboso mas o trinta e seis não saía havia outras quadras nos cartões alheios Amélia preceava que quinasse a senhora dona Joaquina Gansoso que se mexia muito na cadeira pedindo quarenta e oito Amaro ria involuntariamente interessado o cônigo tirava os números com uma pachorra maliciosa vá vá ande com isso senhor cônigo diziam-lhe Amélia debruçada aos olhos vivos murmurou dava tudo para que saísse o trinta e seis sim aí o tem trinta e seis disse o cônigo que namos gritou ela triunfante e tomando o cartão do paroco e o seu mostrava-os para conferirem orgulhosa muito corada ora Deus os abençoe disse o cônigo jovial entornando-lhes diante o pire cheio de moedas de dez réis parece milagre considerou a senhora dona maria da assunção piedosamente mas tinham dado onze horas e depois da tumba final as velhas começaram a agasalhar-se Amélia sentou seu piano tocando ao de leve uma polca João Eduardo aproximou-se dela e baixando a voz muitos parabéns por ter quinado com o senhor paroco que entusiasmo e como ela ia responder boa noite disse ele secamente embrulhando-se no seu chale manta com despeito a russa alumiava as velhas pela escada empacotadas nos abafos iam ganindo adeusinhos o senhor Arthur arpejava a guitarra cantarolando o descrido Amaro foi para o seu quarto começou a rezar no breviário mas distraía-se lembravam-lhe as figuras das velhas os dentes podres de Arthur sobretudo o perfil de Amélia sentado à beira da cama com o breviário aberto fitando a luz via o seu penteado as suas mãos pequenas com os dedos um pouco trigueiros picados da agulha o seu buçozinho gracioso sentia a cabeça pesada do jantar do cônigo e da monotonia do quino com um grama grande sede além disso das lulas e do vinhito do porto quis beber mas não tinha água no quarto lembrou-se então que na sala de jantar havia uma bilha de extremós com água fresca muito boa da nascente do morenal calçou as chinelas tomou o castiçal subiu devagarinho havia luz na sala estava o reposteiro corrido ergueu-o e recuou com um ah vira num relance Amélia em saia branca a desfazer o atacador do colete estava junto do candeeiro e as mangas curtas o decote da camisa deixavam ver os seus braços brancos o seio delicioso ela deu um pequeno grito correu para o quarto Amaro ficou imóvel com um suor a raiz dos cabelos poderiam suspeitar uma ofensa palavras indignadas iam sair de certo através do reposteiro do quarto que ainda se balançava agitado mas a voz de Amélia serena perguntou de dentro que queria senhor paroco vinha buscar água balbuciou ele aquela russa aquela desleixada desculpe senhor paroco desculpe olha aí ao pé da mesa a bilha achou achei achei desceu devagar com o copo cheio a mão tremia-lhe a água escorria-lhe pelos dedos deitou-se sem rezar alta noite Amélia sentiu por baixo passos nervosos pisar em um suário era Amaro que com o capote aos ombros e em chinelas fumava excitado pelo quarto 5 ela em cima não dormia também sobre a cômoda dentro de uma bacia a lamparina extinguia-se com um mau cheiro de morrão de azeite brancuras de saias caídas no chão destacavam e os olhos do gato que não sossegava reluziam pela escuridão do quarto com uma claridade fosfórica e verde na casa vizinha uma criança chorava sem cessar Amélia sentia a mão embalar-lhe o berço cantar de baixo dorme, dorme meu menino que a tua mãe foi a afonte era a pobre Catarina engomadeira que o tenente Souza deixara com um filho no berço e grávida de outro para ir casar a extremos tão bonita era tão loura e mirrada agora tão chupada dorme, dorme meu menino que a tua mãe foi a afonte como ela conhecia aquela cantiga quando tinha sete anos sua mãe dizia nas longas noites de inverno ao irmãozinho que morrera nota de rodapé inicia-se nesta passagem e vai até quase o final deste capítulo um novo flashback desta vez para fundamentar o caráter da educação recebida por Amélia em circunstâncias anteriores ao aparecimento de Amaro lembrava-se bem moravam então noutra casa ao pé da estrada de Lisboa à janela do seu quarto havia um limoeiro e a mãe punha na sua ramagem luzidia os coelhos do Joãozinho a secarem ao sol não conheceram o papá fora militar morrer a novo e a mãe ainda suspirava ao falar da sua bela figura com o uniforme de cavalaria aos oito anos ela foi para a mestra como se lembrava a mestra era uma velhita roliça e branca que fora tacho das freiras de Santa Joana de Aveiro com seus óculos redondos junto à janela empurrando a agulha morria-se por contar histórias do convento as perrices da escrivã sempre a escabichar os dentes furados a madre rodeira preguiçosa e pacata com uma pronúncia minhota a mestra de cantochão admiradora de bocage e que se dizia descendente dos távoras e a legenda de uma freira que morrera de amor e cuja alma ainda em certas noites percorria os corredores soltando gemidos dolorosos e clamando Augusto Augusto Amélia ouvia aquelas histórias encantada gostava então tanto de festas de igreja e da convivência dos santos que desejava ser uma freirinha muito bonita com um véuzinho muito branco a mamã era muito visitada por padres o Chantre Carvalhosa um homem velho e robusto que soprava de asma ao subir a escada e tinha uma voz sonhosa vinha todos os dias como amigo da casa Amélia chamava-lhe padrinho quando ela voltava da mestra à tarde encontrava-o sempre a palestrar com a mãe na sala de batina desabotoada deixando ver o longo colete de veludo preto com raminhos bordados a amarelo o senhor Chantre perguntava-lhe pelas lições e fazia dizer a tabuada à noite havia reuniões vinha o padre valente o cônigo cruz e um velhito calvo de perfil de pássaro com óculos azuis que fora frade franciscano e a quem chamavam freio André vinham as amigas da mãe com as suas meias e um capitão colseiro de caçadores que tinha os dedos negros no cigarro e trazia sempre a sua viola mas às nove horas mandavam-na deitar pela frincha do quarto ela via a luz ouvia as vozes depois fazia-se um silêncio e o capitão repenicando a guitarra cantava o lum-dum da figueira foi assim crescendo entre padres mas alguns eram-lhe antipáticos sobretudo o padre valente tão gordo tão suado com umas mãos papudas e moles de unhas pequenas gostava de ater entre os joelhos torcer-lhe devagarinho a orelha e ela sentia o seu hálito impregnado de cebola e de cigarro o seu amiguinho era o cônigo cruz magro com o cabelo todo branco a volta sempre asseada as fivelas luzidias entrava devagarinho cumprimentando com a mão sobre o peito e uma voz suave cheia de esses já então sabia o catecismo e a doutrina na mestra em casa por qualquer bagatela falavam-lhe sempre dos castigos do céu de tal sorte que deus aparecia-lhe como um ser que só sabe dar o sofrimento e a morte e que é necessário abrandar rezando e jejuando ouvindo novenas animando os padres por isso por isso se às vezes ao deitar lhe esquecia uma salve rainha fazia penitência no outro dia porque temia que deus lhe mandasse sesões ou a fizesse cair na escada mas o seu melhor tempo foi quando começou a tomar lições de música a mãe tinha na sala de jantar ao canto um velho piano coberto com um pano verde tão desafinado que servia de aparador Amélia costumava cantarolar pela casa e a sua voz fina e fresca agradava ao senhor chantre e as amigas da mãe diziam-lhe tu tens aí um piano porque não mandas ensinar a rapariga sempre é uma prenda olha que lhe pode servir de muito o chantre conhecia um bom mestre antigo organista da sede Évora extremamente infeliz a filha única muito linda fugira-lhe com o alferes para Lisboa e passados dois anos o silvestre da praça que ia muito à capital vira a descer a rua do norte de Garibaldi Escarlate e a alvaiade num olho com um marinheiro inglês o velho caíra em grande melancolia e grande miséria e por piedade tinham lhe dado um emprego no cartório da câmara eclesiástica era uma figura triste de romance picaresco muito magro alto como um pinheiro deixava crescer até os ombros os seus cabelos brancos e finos os olhos cansados lagrimejavam-lhe sempre mas o seu sorriso resignado e bom internecia e parecia muito transido no seu capote cor de vinho que só lhe chegava à cintura e que tinha uma gola de astracã chamavam-lhe o tio cegonha pela sua alta magreza e o seu ar solitário Amélia um dia tinha lhe chamado tio cegonha mas mordeu logo o beiço toda envergonhada o velho pôs-se a sorrir ai chame minha rica menina chame tio cegonha ora que tem cegonha sou eu e bem cegonha era então no inverno as grandes chuvas com o sudoeste não cessavam a áspera estação oprimia os pobres viam-se naquele ano famílias esfomeadas indo à câmara pedir pão o tio cegonha vinha sempre ao meio-dia dar a lição o seu guarda-chuva azul deixava um ribeiro na escada tiritava e quando se sentava escondia na sua vergonha de velho as botas encharcadas com a sola aberta queixava-se sobretudo do frio das mãos que o impedia de ferir com justeza o teclado e não o deixava escrever no cartório prendem-se-me os dedos dizia tristemente mas quando a São Joaneira lhe pagou o primeiro mês das lições o velho apareceu muito contente com umas grossas luvas de lã ah tio cegonha como vem quentinho disse-lhe Amélia foi o seu dinheiro minha rica menina agora ando a juntar para umas meias de lã Deus a abençoe minha menina Deus a abençoe e tinham-se-lhe arrasado os olhos de lágrimas Amélia tornara-se a sua rica amiguinha já lhe fazia confidências contava-lhe as suas necessidades as saudades da filha as suas glórias na sede égora quando diante do senhor arcebispo vistoso na sua sobrepeliz escarlate acompanhava o laus perene Amélia não se esqueceu das meias de lã do tio cegonha pediu ao chantre que lhe desse umas meias de lã ora essa para que? para que? disse ele com seu riso grosso para mim sim senhor deixe falar senhor chantre disse a São Joaneira olha a ideia não deixe falar não dê sim lançou-lhe os braços ao pescoço fez-lhe olhinhos doces ah sereia dizia o chantre rindo que esperanças há de ser o diabo pois sim aí tens e deu-lhe dois pintos para umas meias de lã no dia seguinte tinha o zela embrulhados no papel que dizia por fora em letras garrafais ao meu rico amigo tio cegonha a sua discípula uma manhã depois viu o mais amarelo o mais chupado ó tio cegonha disse de repente quanto lhe dão lá no cartório o velho sorriu-se ora minha cara menina quanto me hão de dar uma bagatela quatro vintens por dia mas o senhor neto faz-me algum bem e chegam-lhe quatro vintens ora como hão de chegar sentiram-se os passos da mãe e amélia retomando gravemente a atitude de lição começou a solfejar alto com um ar profundo e desde esse dia tanto pediu tanto exclamou que levou a mãe a dar de almoçar e de jantar ao tio cegonha nos dias de lição assim se estabeleceu entre ela e o velho uma grande intimidade e o pobre tio cegonha saindo do seu frio isolamento acolhia-se àquela amizade inesperada como a um conchego tépido encontrava nela o elemento feminino que amam os velhos com as carícias as suavidades de voz as delicadezas de enfermeira achava nela a única admiradora da sua música e via-a sempre atenta às histórias do seu tempo às recordações da velha sé de Évora que ele amava tanto e que lhe fazia dizer quando se falava de procissões ou de festas de igreja para isso Évora em Évora é que é Amélia aplicava-se muito ao piano era a coisa boa e delicada da sua vida já tocava contra danças de antigas áreas de velhos compositores a senhora dona Maria da Assunção estranhava que o mestre lhe não ensinasse o trovador coisa mais linda dizia mas o tio cegonha só conhecia a música clássica áreas ingênuas e doces de lule motivos de minuetes motetes floridos e piedosos dos doces tempos freiráticos uma manhã o tio cegonha encontrou a média muito amarela e triste desde a véspera queixava-se de mal estar era um dia nublado muito frio o velho queria ir-se embora não, não tio cegonha disse ela toque alguma coisa para eu me entreter ele tirou o seu capote sentou-se tocou uma melodia simples mas extremamente melancólica que lindo que lindo dizia Amélia de pé junto ao piano e quando o velho deu as últimas notas o que é perguntou ela o tio cegonha contou-lhe que era o começo de uma meditação feita por um frade seu amigo coitado disse teve bem o seu tormento Amélia quis logo saber a história e sentando-se no mocho do piano embrulhando-se no seu chale diga-te o cegonha diga era um homem que tivera em novo uma grande paixão por uma freira ela morrera no convento daquele amor infeliz e ele de dor e de saudade fizera-se frade franciscano parece que o estou a ver era bonito se era um rapaz na flor da vida rico um dia veio ter comigo ao órgão olha o que eu fiz disse-me ele era um papel de música abria em ré menor pôs-se a tocar a tocar ai minha rica menina que música mas não me lembra o resto e o velho como ouvido repetiu no piano as notas plangentes da meditação em ré menor Amélia todo dia pensou naquela história de noite veio-lhe uma grande febre com sonhos espessos em que dominava a figura do frade franciscano na sombra do órgão da Sé de Évora via os seus olhos profundos reluzirem numa face encovada e longe a freira pálida nos seus hábitos brancos encostada às grades negras do mosteiro sacudida pelos prantos do amor depois no longo claustro a ala dos frades franciscanos caminhava para o couro ele ia no fim de todos curvado com o capuz sobre o rosto arrastando as sandálias enquanto um grande sino no ar nublado tocava o dobre dos finados então o sonho mudava era um vasto véu negro onde duas almas enlaçadas e amantes com hábitos de convento e um ruído inefável de beijos insaciáveis giravam levadas por um vento místico mas desvaneciam-se como névoas e na vasta escuridão ela via aparecer um grande coração em carne viva todo traspassado de espadas e as gotas de sangue que caíam dele enchiam o céu de uma chuva escarlate nota de rodapé veja a associação entre o sensualismo e o misticismo da personagem que lhe trazem imagens oníricas dilacerantes ao outro dia a febre acalmou o doutor Gouveia tranquilizou a são joaneira com uma simples palavra nada de sustos minha rica senhora são os 15 anos da rapariga hão de lhe vir amanhã as vertigens e os enjoos depois acabou-se temula mulher a são joaneira compreendeu esta rapariga tem o sangue vivo e há de ter as paixões fortes acrescentou o velho prático sorrindo e sorvendo a sua pitada por esse tempo o senhor chantre uma manhã depois do seu almoço de assorda caiu de repente morto com uma apoplexia que consternação inesperada para a são joaneira durante dois dias esguedelhada em saias brancas chorou gemeu pelos quartos dona maria da assunção as senhoras gançosos vieram acalmar amansar a sua dor e a senhora dona josefa dias resumiu as consolações de todos dizendo deixa filha que te não há de faltar quem te ampare era então no começo de setembro a senhora dona maria da assunção que tinha uma casa na praia da vieira propôs levar a são joaneira e a média para a estação dos banhos para ela espalhar nos bons ares saudáveis em lugar diferente aquela dor é uma esmola que me fazes dissera a são joaneira sempre me lembra que era ali que ele punha o guarda-chuva ali que ele se sentava a ver-me costurar está bom está bom deixa-te disso come e bebe toma os teus banhos e o que lá vai lá vai olha que ele tinha bem os seus sessenta ah minha rica a gente é pela amizade que lhes ganha Amélia tinha então quinze anos mas era já alta e de bonitas formas foi uma alegria para ela a estação na vieira nunca vira o mar e não se fartava de estar sentada na areia fascinada pela vasta água azul muito mansa cheia de sol às vezes no horizonte passava um fumo delgado de paquete a monótona e gemente cadência da vaga adormentava e em redor o areal faiscava a perder de vista sobre o céu azul ferrete como se lembrava bem logo pela manhã estava a pé era hora do banho as barracas de lona alinhavam-se ao comprido da praia as senhoras sentadas em cadeirinhas de pau de sombrinhas abertas olhavam o mar paurrando os homens de sapatos brancos estendidos em esteiras chupavam o cigarro riscavam emblemas na areia enquanto o poeta Carlos Alcoforado muito fatal muito olhado passeava só soturno junto da vaga seguido do seu terra nova ela saía então da barraca com seu vestido de flanela azul a toalha no braço gritando de susto e de frio tinha-se persignado as escondidas e toda a trêmula agarrada a mão do banheiro escorregando na areia entrava na água rompendo a custo a maresia esverdeada que fervia em redor a onda vinha espumando ela mergulhava e ficava aos saltos sufocada e nervosa cuspindo a água salgada mas quando saía do mar como vinha satisfeita arfava com a toalha pela cabeça arrastando-se para a barraca mal podendo com o peso do vestido encharcado risonha cheia de reação e em redor vozes amigas perguntavam então que tal que tal mais fresquinha depois de tarde eram os passeios à beira-mar a apanhar conchinhas o recolher das redes onde a sardinha toda viva ferve aos milheiros luz e dias sobre a areia molhada e que longas perspectivas de ocasos ricamente dourados sobre a vastidão do mar triste que escurece e geme Dona Maria da Assunção tinha sido visitada logo ao chegar por um rapaz filho do Sr. Brito de Alcobaça seu parente chamava-se Agostinho ia frequentar o quinto ano de direito na universidade era um moço delgado de bigode castanho pera cabelo comprido deitado para trás e luneta recitava versos sabia tocar guitarra contava anedotas de caloiros fazia partidas e era famoso na vieira entre os homens por saber conversar com senhoras o Agostinho Batif diziam é chalaça esta chalaça aquela lá para a sociedade não há outro logo desde os primeiros dias Amélia reparou que os olhos do Sr. Agostinho Brito se fitavam constantemente nela para namoro Amélia corava muito sentia o seio alarcar-se de dentro do vestido e admirava-o achava-o muito dengueiro um dia em casa da Sra. Dona Maria da Assunção pediram a Agostinho para recitar ó minhas senhoras isto aqui não é forja de ferreiro exclamou ele jovial ora vá não se faça rogado disseram insistindo bem bem por isso não nos havemos de zangar a judia Brito lembrou o recebedor de Alcobaça qual judia disse ele há de se ver mas há de se ver a morena e olhou para Amélia foi uma poesia que fiz ontem valeu valeu e cá o rapaz acompanha disse um sargento dos seis de caçadores tomando logo a guitarra fez-se um silêncio o senhor Agostinho deitou o cabelo para trás fincou a luneta apoiou as duas mãos às costas de uma cadeira e fitando Amélia a morena de Leiria disse nasceste nos verdes campos onde Leiria é famosa tens a frescura da rosa e o teu nome sabe a mel perdão exclamou o recebedor a senhora dona Juliana não está boa era filha do escrivão de direito de Alcobaça tinha se feito muito pálida e lentamente desmaiava na cadeira com os braços pendentes o queixo sobre o peito porrifaram na de água levaram-na para o quarto de Amélia quando lhe desapertaram o vestido e lhe deram vinagre a respirar ergueu-se sobre o cotovelo olhou em redor começaram a tremer-lhe os beiços e rompeu a chorar fora os homens em grupo comentavam foi o calor diziam o calor que ela tinha sei eu rosnou o sargento de caçadores o senhor Agostinho torcia o bigode contrariado algumas senhoras foram a casa acompanhar a senhora dona Juliana dona Maria da Assunção e a São Joaneira atabafadas nos seus chares iam também havia vento um criado levava um lampião e todos caminhavam na areia calados tudo isto é teu proveito disse a senhora dona Maria da Assunção baixo a São Joaneira demorando-se um pouco atrás meu teu pois tu não percebeste a Juliana em Alcobaça era namoro do Agostinho mas o rapaz aqui anda pelo beiço pela Amélia a Juliana percebeu viu recitar aqueles versos olhar para ela zaz ora essa disse a São Joaneira deixa lá o Agostinho tem um par de mil cruzados que lhe deixam as tias é um partidão ao outro dia à hora do banho a São Joaneira vestia-se na sua barraca e Amélia sentada na areia esperava pasmada para o mar olá sozinha disse uma voz por detrás era Agostinho Amélia calada começou a arriscar a areia com a sombrinha o senhor Agostinho suspirou alisou outro pedaço de areia com o pé escreveu Amélia ela muito vermelha quis apagar com a mão então disse ele e debruçando-se baixo é o nome da morena bem vê o seu nome Sábia Mel ela sorriu Andy que fez ontem desmaiar aquela pobre Juliana disse ora importa-me a mim bem com ela estou farto daquele está fermo então o que quer eu cá sou assim tanto digo que não me importo com ela como digo que há uma pessoa por quem dava tudo eu sei quem é é a senhora dona Bernarda era uma velha hedionda viúva de um coronel é disse eles rindo é justamente por quem eu ando apaixonado é pela dona Bernarda ah o senhor anda apaixonado disse ela devagar com os olhos baixos riscando a areia diga-me uma coisa está a mangar comigo exclamou Agostinho puxando por uma cadeirinha sentando-se junto dela Amélia pôs-se de pé não quer que eu me sente ao pé de si perguntou ele ofendido eu é que estava cansada de estar sentada calaram-se um momento já tomou banho disse ela já estava frio hoje estava as palavras de Agostinho eram agora muito secas zangou-se disse ela docemente pondo-lhe de leve a mão no ombro Agostinho ergueu os olhos e vendo o bonito rosto trigueiro todo risonho exclamou com veemência estou mesmo doido por si chute disse ela a mãe de Amélia levantando o pano da barraca saia muito abafada de lenço amarrado na cabeça mais fresquinha hein perguntou logo Agostinho tirando o chapéu de palha estava por aqui vim dar uma vista de olhos e agora toca ao almocinho hein se é servido disse a São Joaneira Agostinho muito galante ofereceu o braço a mamã e desde então seguia sempre Amélia de manhã no banho de tarde a beira mar apanhava-lhe conchas e tinha-lhe feito outros versos o sonho uma estrofe era violenta sentite contra o meu peito tremer palpitar ceder ela murmurava-os com grande comoção de noite suspirando abraçando o travesseiro outubro findava as férias tinham acabado uma noite o alegre rancho da senhora dona Maria da Assunção e das amigas fora dar um passeio ao luar à volta porém erguera-se vento nuvens pesadas empastaram o céu caíram gotas de água estavam então junto a um pequeno pinheiral e as senhoras aos gritinhos quiseram abrigar-se Agostinho com Amélia pelo braço rindo alto foi penetrando longe dos outros na espessura e então sob o monótono e gemente rumor das ramas disse-lhe baixo serrando os dentes estou doido por ti filha creio lá nisso murmurou ela mas Agostinho tomando subitamente um tom grave sabes talvez eu tenha de me ir amanhã embora vai-se talvez não sei ainda além de amanhã é a matrícula vai-se suspirou Amélia ele então tomou-lhe a mão apertou-lhe-a com furor escreve-me disse e a mim escreve-me disse ela Agostinho agarrou-a pelos ombros e machucou-lhe a boca de beijos vorazes deixe-me deixe-me dizia ela sufocada de repente teve um gemido doce como um arrulho de ave e abandonava-se quando a voz aguda de dona Joaquina gançoso gritou há uma aberta é andar é andar e Amélia desprendendo-se atarantada correu a agachar-se sob o guarda-chuva da mamã ao outro dia com efeito o senhor Agostinho partiu vieram as primeiras chuvas e dentro em pouco também Amélia a mãe e a senhora dona Maria da Assunção voltaram para a leiria passou o inverno e um dia em casa da São Joaneira dona Maria da Assunção deu parte que o Agostinho Brito segundo lhe escreviam de Alcobaça tinha o casamento justo com a menina do vimeiro caspite exclamou dona Joaquina Gansoso apanhada nada menos que os seus trinta contos olha o meco e diante de todos Amélia rompeu a chorar amava Agostinho e não podia esquecer aqueles beijos de noite no Pinheiral Cerrado pareceu-lhe então que não tornaria a ter alegria ainda lembrada daquele moço da história do tio Cegonha que por amor se escondera na solidão de um convento começou a pensar em ser freira deu-se a uma forte devoção manifestação exagerada das tendências que desde pequenina as convivências de padres tinham lentamente criado na sua natureza sensível lia todo o dia livros de rezas encheu as paredes do quarto de litografias coloridas de santos passava longas horas na igreja acumulando salve rainhas a senhora da encarnação ouvia todos os dias missa quis comungar todas as semanas e as amigas da mãe achavam-na um modelo de dar virtude a incrédulos foi por esse tempo que o cônigo dias e sua irmã a senhora dona josefa dias começaram a frequentar a casa da são joaneira dentro em pouco o cônigo tornou-se o amigo da família depois do almoço era certo com a sua cadelinha como outrora o chantre com o seu guarda-chuva tenho-lhe muita amizade faz-me muito bem dizia a são joaneira mas o senhor chantre não há dia nenhum que me não lembre dele a irmã do cônigo tinha então organizado com a são joaneira a associação das servas da senhora da piedade a senhora dona maria da assunção as gançosos filiaram-se e a casa da são joaneira tornou-se um centro eclesiástico foi esse o momento melhor da vida da são joaneira a sé como dizia com tédio o carlos da botica era agora na rua da misericórdia parte dos cônigos o novo chantre vinham todas as sextas-feiras havia imagens de santos na sala de jantar e na cozinha as criadas por escrúpulos eram examinadas em doutrina antes de serem aceitas ali muito tempo fizeram-se as reputações se se dizia de um homem não é temente a deus havia o dever de o desacreditar santamente as nomeações de cineiros coveiros serventes de sacristia arranjavam-se ali por intrigas sutis e palavras piedosas tinham tomado um certo vestuário entre o preto e o roxo toda a casa cheirava a cera e a incenso e a são joaneira mesmo monopolizara o comércio das hóstias assim passaram anos pouco a pouco porém o grupo devoto dispersou-se a ligação do cônigo dias e da são joaneira muito comentada afastou os padres do cabido o novo chantre morrera de apoplexia também como era de tradição naquela diocese fatal aos chantres e já não eram divertidos os quinos das sextas-feiras Amélia mudara muito crescera fizera-se uma bela moça de 22 anos de olhar a ver o dado beijos muito frescos e achava sua paixão pelo agostinho uma tontice de criança a sua devoção subsistia mas alterada o que amava agora na religião e na igreja era o aparato a festa as belas missas cantadas ao órgão as capas recamadas de ouro reluzindo entre os tocheiros o altar morna glória das flores cheirosas o roçar das correntes dos incensadores de prata os uníssonos que rompem briosamente no coro das aleluias tomava a sé como a sua ópera Deus era o seu luxo nos domingos de missa gostava de se vestir de se perfumar com água de colônia de se ir a ninhar sobre o tapete do altar mor sorrindo ao padre brito ou ao cônigo saudanha mas em certos dias como dizia a mãe murchava voltavam então os abatimentos de outrora que a amarelavam lhe punham duas rugas velhas ao canto dos lábios tinha nessas ocasiões horas de uma vaga saudade parva e mórbida em que só a consolava cantar pela casa o santíssimo ou as notas lúgubres do toque da agonia com a alegria voltava-lhe o rosto do culto alegre e lamentava então que a sé fosse uma ampla estrutura de pedra de um estilo frio e jesuítico quereria uma igreja pequenina muito dourada tapetada forrada de papel iluminada a gás e padres bonitos oficiando-o a um altar ornado com uma etager fizeram 23 anos quando conheceu João Eduardo no dia da procissão de Corpus Christi em casa do tabelião Nunes Ferral onde ele era escrevente Amélia a mãe a senhora dona Josefa Dias tinham ido ver a procissão da bela varanda do tabelião guarnecida de colchas de damasco amarelo João Eduardo estava lá modesto sério todo vestido de preto havia muito que Amélia o conhecia mas naquela tarde reparando na brancura da sua pele e na gravidade com que a joelhava pareceu-lhe muito bom rapaz a noite a noite depois do chá o gordalhufo Nunes de colete branco foi pela sala exclamando entusiasmado com a sua voz de grilo é tirar pares é tirar pares enquanto a filha mais velha ao piano tocava com bril estridente uma mazurca francesa João Eduardo aproximou-se de Amélia ai eu não danço disse ela logo com ar seco João Eduardo não dançou também foi encostar-se a uma ombreira com a mão na abertura do colete os olhos fitos em Amélia ela percebia desviava o rosto mas estava contente e quando João Eduardo vendo uma cadeira vazia veio sentar-se ao pé dela Amélia fez-lhe logo o lugar acomodando os folhos de seda agradada o escrevente embaraçado torcia o bigode com a mão trêmula por fim Amélia voltando-se para ele então o senhor não dança também e a senhora dona Amélia disse ele baixo ela inclinou-se para trás e batendo nas pregas do vestido ai eu estou velha para estes divertimentos sou uma pessoa séria nunca se ri perguntou ele pondo na voz uma intenção fina às vezes rio quando há de que disse ela olhando-o de lado de mim por exemplo disse ora essa está a caçoar comigo por que me ei de eu rir do senhor boa então o senhor que tem que faça rir e agitava o seu leque de seda preta ele calou-se procurando as ideias as delicadezas então sério sério não dança já lhe disse que não ai que é tão perguntador é porque me interesso por si ora deixe lá disse ela fazendo um indolente gesto de negativa palavra mas a senhora dona Josefa Dias que os vigiava aproximou-se de testa muito franzida e João Eduardo levantou-se intimidado à saída quando Amélia no corredor punha os seus agasários João Eduardo veio dizer-lhe de chapéu na mão cubra-se bem não apanhe frio então continua a interessar-se por mim disse ela apertando em redor do pescoço as pontas da sua manta de lã o mais possível creia duas semanas depois veio a leiria uma companhia ambulante de Zarzuela falava-se muito da Contralto a Gamacho a senhora dona Maria da Assunção tinha um camarote levou a São Joaneira e Amélia que duas noites antes estiveram costurando com uma pressa comovida um vestido de caça todo florido de laços de seda azul nota de rodapé Zarzuela composição espanhola onde se canta e declama de forma alternada João Eduardo na plateia enquanto a Gamacho empastada de pó de arroz sob a sua mantilha valenciana vibrando com uma graça decrépita o leque de lantejouras garganteava malaguinhas agudas não se fartou de contemplar de desejar Amélia a saída veio cumprimentá-la oferecer-lhe o braço até a rua da misericórdia a São Joaneira a senhora Dona Maria da Assunção seguiam atrás com o tabelião Nunes então gostou da Gamacho o senhor João Eduardo a falar-lhe a verdade nem sequer reparei nela então o que fez olhei para si respondeu ele resolutamente ela parou imediatamente e disse com a voz um pouco alterada onde vem a mamã deixe lá mamã e João Eduardo então falando-lhe junto do rosto disse-lhe a sua grande paixão tomou-lhe a mão repetia todo perturbado gosto tanto de ti gosto tanto de ti Amélia estava nervosa da música do teatro a noite quente de verão com a sua vasta cintilação de estrelas tornava-a toda lânguida abandonou a mão suspirou baixinho gosta de mim não é verdade? perguntou ele sim respondeu ela e apertou os dedos de João Eduardo com paixão mas como ela pensou fora de certo um fogacho porque dias depois quando conheceu mais João Eduardo quando pôde falar livremente com ele reconheceu que não tinha nenhuma inclinação pelo rapaz estimava-o achava-o simpático bom moço poderia ser um bom marido mas sentia dentro em si o coração adormecido o escrevente porém começou a ir à rua da misericórdia quase todas as noites a São Joaneira estimava-o pelo seu propósito e pela sua honradez mas Amélia ia se mostrando fria esperava-o à janela pela manhã quando ele passava para o cartório fazia-lhe olhos doces à noite mas só para o não descontentar para ter na sua existência desocupada um interessezinho amoroso João Eduardo um dia falou à mãe em casamento como a Amélia quiser eu por mim disse a São Joaneira e Amélia consultada respondeu ambiguamente mais tarde por hora não me parece veremos enfim acordou-se tacitamente em esperar até que ele obtivesse o lugar de amanuense do governo civil rasgadamente prometido pelo doutor Godinho o temido doutor Godinho assim de ver Amélia até a chegada de Amaro e durante a noite estas recordações vinham-lhe por fragmentos como pedaços de nuvens que o vento vai trazendo e desmanchando adormeceu tarde acordou já o sol e alto e espreguiçava-se quando ouviu dizer a russa na sala de jantar é o senhor pároco que vai sair com o senhor cônigo vão a sé Amélia saltou da cama correu a janela em camisa ergueu uma pontinha da cortina de caça olhou amanhã resplandecia e o padre Amaro pelo meio da rua conversando com o cônigo assuava-se ao seu lenço branco muito airoso na sua batina de pano fino 6 logo desde os primeiros dias envolvido suavemente em comodidades Amaro sentiu-se feliz a são joaneira muito maternal tomava um grande cuidado na sua roupa branca preparava-lhe petiscos e o quarto do senhor pároco andava que nem um brinco Amélia tinha com ele uma familiaridade picante de parenta bonita tinham calhado um com o outro como disser a encantada dona Maria da Assunção os dias iam assim passando para Amaro fáceis com boa mesa colchões macios e a convivência meiga de mulheres a estação ia tão linda que até as tílias floresceram no jardim do passo quase milagre disse-se o senhor Chantri contemplando-as todas as manhãs da janela do seu quarto em roube de chambre citava versos das éclogas e depois das longas tristezas da casa do tio da estrela dos desconsolos do seminário e do áspero inverno na gradeira aquela vida em leiria era para Amaro como uma casa seca e abrigada onde o alegre lume estala e a sopa cheirosa fumega depois de uma noite de jornada na serra sob trovões e chuveiros ia cedo dizer a missa a assé bem embrulhado no seu grande capote com luvas de casimira meias de lãs por baixo das botas de alto cano vermelho as manhãs estavam frias e aquela hora só algumas devotas com um mantel escuro pela cabeça rezavam aqui e além ao pé de um altar envernizado de branco entrava logo na sacristia revestia-se depressa batendo os pés no lagedo enquanto o sacristão pachorrento contava as novidades do dia depois com o cálice na mão de olhos baixos passava a igreja e tendo dobrado o joelho rapidamente diante do santíssimo sacramento subia devagar ao altar onde duas velas de cera esmoreciam com uma claridade pálida na larga luz da manhã juntava as mãos murmurava curvado intruíbo adaltare dei ad deum critifica juventutem meum resmungava num latim silabado usa cristão Amaro já não celebrava a missa como nos primeiros tempos com uma devoção internecida estava agora habituado dizia e como não seava e aquela hora em jejum com a frescura cortante do ar já sentia apetite engrolava depressa monotonamente as santas leituras da epístola e dos evangelhos por trás o sacristão com os braços cruzados passava vagarosamente a mão pela sua espessa barba bem rapada olhando de revés para a casimira França mulher do carpinteiro da Sé muito devota que ele trazia de olho desde a Páscoa largas réstias de sol caíam das janelas laterais um vago aroma de junquilhos secos adocicava o ar Amaro depois de recitar rapidamente o ofertório limpava o cálice com o purificador o sacristão um pouco vergado dos rins ia buscar as galhetas apresentava-as curvado e Amaro sentia o cheiro do óleo rançoso que lhe reluzia no cabelo naquela parte da missa por um antigo hábito de emoção mística Amaro tinha um recolhimento sentido com os braços abertos voltava-se para a igreja clamava com largueza a exortação universal a oração orate fratres e as velhas encostadas aos pilares de pedra com o aspecto idiota a boca babosa apertavam mais as mãos contra o peito de onde pendiam grandes rosários negros então o sacristão ia ajoelhar-se por trás dele sustentando ligeiramente com uma das mãos a capa erguendo na outra a cineta Amaro consagrava o vinho levantava a hóstia elevando alto os braços para o Cristo cheio de chagas roxas sobre a sua cruz de pau preto a campainha tocava devagar as mãos batiam concavamente nos peitos e no silêncio sentiam-se os carros de bois rolando com os solavancos sobre o largo lajeado da Sé à volta do mercado Itemissa Est dizia Amaro enfim Deo gracias respondia o sacristão respirando alto com alívio da obrigação finda e quando depois de ter beijado o altar Amaro vinha do alto dos degraus dar a bênção era já pensando na alegria do almoço na clara sala de jantar da São Joaneira e nas boas torradas àquela hora já Amélio esperava com o cabelo caído sobre o penteador tendo na pele fresca um bom cheiro de sabão de amêndoas pelo meio do dia ordinariamente Amaro subia à sala de jantar onde a São Joaneira e Amélia costuravam estava aborrecido embaixo vinha um bocado para o cavaco dizia a São Joaneira numa cadeira pequena ao pé da janela com o gato alinhado na roda do vestido de merino cozia de luneta na ponta do nariz Amélia junto da mesa trabalhava com o cesto da costura ao lado a cabeça inclinada sobre o trabalho mostrava sua risca fina nítida um pouco afogada na abundância do cabelo os seus grandes brincos de ouro em forma de pingos de cera oscilavam faziam tremer e crescer sobre a finura do pescoço uma pequenina sombra as olheiras leves cor de bistre esbatiam-se delicadamente sobre a pele de um trigueiro mimoso que um sangue forte aviventava e o seu peito cheio respirava devagar às vezes cravando a agulha na fazenda espreguiçava-se devagarinho sorria cansada então Amaro gracejava ah preguiçosa preguiçosa olha que mulher de casa ela ria conversavam a são joaneira sabia as coisas interessantes do dia o major despedir a criada ou havia quem oferecesse dez moedas pelo porco do carlos do correio de vez em quando a russa vinha ao armário buscar um prato ou uma colher então falava-se do preço dos gêneros do que havia para o jantar a são joaneira tirava as lunetas traçava a perna e balançando o pé calçado numa chinela de ourelo punha-se a dizer os pratos hoje temos grão de bico não sei se o senhor paroco gostará foi para variar mas Amaro gostava de tudo e mesmo em certas comidas descobria a afinidade de gostos com Amélia depois animando-se bulia-lhe no cesto da costura um dia encontraram uma carta perguntou-lhe pelo derriço ela respondeu picando vivamente o pesponto ai a mim ninguém me quer senhor paroco não é tanto assim acudiu ele mas suspendeu-se muito vermelho afetando tossir Amélia às vezes fazia-se muito familiar um dia mesmo pediu-lhe para sustentar nas mãos uma meadinha de retroz que ela ia adobar deixe falar senhor paroco exclamou a são joaneira ora a tolice isto em se lhe dando confiança mas Amaro prontificou-se rindo todo contente ele estava ali para o que quisessem até para adobadora era mandarem era mandarem e as duas mulheres riam de um riso cálido em levadas naquelas maneiras do senhor paroco que até tocavam o coração às vezes Amélia pousava a costura e tomava o gato no colo Amaro chegava-se e corria a mão pela espinha do maltês que se arredondava fazendo um ron-ron de gozo gostas? dizia ela ao gato um pouco corada com os olhos muito ternos e a voz de Amaro murmurava perturbada bichaninho gato bichaninho gato depois a São Joaneira erguia-se para dar o remédio à idiota ou ir pau rara à cozinha eles ficavam sós não falavam mas os seus olhos tinham um longo diálogo mudo que os ia penetrando da mesma languidez dormente então Amélia cantarolava baixo o adeus ou o descrente Amaro acendia o seu cigarro e escutava bamboleando a perna é tão bonito isso? dizia Amélia cantava mais acentuadamente cozendo depressa e a espaços erguendo o busto mirava o alinhavado ou o pesponto passando-lhe por cima para o assentar a sua unha polida e larga Amaro achava aquelas unhas admiráveis porque tudo que era dela ou vinha dela lhe parecia perfeito gostava da cor dos seus vestidos do seu andar do modo de passar os dedos pelos cabelos e olhava até com ternura para as saias brancas que ela punha a secar a janela do seu quarto enfiadas numa cana nunca estivera assim na intimidade de uma mulher quando percebia a porta do quarto dela entreaberta ia resvalar para dentro olhares gulosos como para perspectivas de um paraíso um saiote pendurado uma meia estendida uma liga que ficara sobre o baú eram como revelações da sua nudez que lhe faziam serrar os dentes todo pálido e não se saciava de haver falar rir andar com as saias muito engomadas que batiam as ombreiras das portas estreitas ao pé dela muito fraco muito langoroso não lhe lembrava que era padre o sacerdócio Deus a sé o pecado ficavam embaixo longe via os muito esbatidos do alto do seu enlevo como de um monte se vêem as casas desaparecer no nevoeiro dos vales e só pensava então na doçura infinita de lhe dar um beijo na brancura do pescoço ou mordicar lhe a orelhinha às vezes revoltava-se contra estes desfalecimentos batia o pé que diabo é necessário ter juízo é necessário ser homem descia ia folhear o seu breviário mas a voz de Amélia falava em cima o tic-tac das suas botinas batia o sualho adeus a devoção caía como uma vela que falta o vento as boas resoluções fugiam e lá voltavam as tentações em bando a apoderar-se do seu cérebro frementes arrulhando roçando-se umas pelas outras como um bando de pombas que recolhem ao pombal ficava todo subjugado sofria e lamentava então a sua liberdade perdida como desejaria não haver estar longe de leiria numa aldeia solitária entre gente pacífica com uma criada velha cheia de provérbios e os galos cacarejando ao sol mas Amélia de cima chamava-o e o encanto recomeçava mais penetrante a hora do jantar sobretudo era a sua hora perigosa e feliz a melhor do dia a São Joaneira trinchava enquanto Amaro conversava cuspindo os caroços de azeitonas na palma da mão e enfileirando-os sobre a toalha a russa cada dia mais ética servia mal sempre a tossir Amélia às vezes erguia-se para ir buscar uma faca um prato ao aparador Amaro queria levantar-se logo atencioso deixe-se estar deixe-se estar senhor Paroco dizia ela e punha-lhe a mão no ombro e os seus olhos encontravam-se Amaro com as pernas estendidas e o guardanapo sobre o estômago sentia-se regalado gozava muito no bom calor da sala depois do segundo copo da bairrada tornava-se expansivo tinha gracinhas às vezes mesmo com brilho terno no olho tocava fugitivamente o pé de Amélia debaixo da mesa ou fazendo um ar sentido dizia que muito lhe pesava não ter uma irmãzinha assim Amélia gostava de ensopar o miolo do pão no molho do guisado a mãe dizia-lhe sempre em birro que faças isso diante do senhor Paroco e ele então rindo pois olhe também eu gosto simpatia magnetismo e molhavam ambos o pão e sem razão davam grandes risadas mas o crepúsculo crescia a russa trazia o candeeiro o brilho dos copos e das louças alegrava Amaro internecia o mais chamava a ação joaneira mamã Amélia sorria de olhos baixos trincando com a ponta dos dentes cascas de tangerina daí a pouco vinha o café e o padre Amaro ficava muito tempo partindo nozes com as costas da faca e quebrando a cinza do cigarro na borda do pires àquela hora aparecia sempre o cônigo Dias sentiam-nos subir pesadamente dizendo da escada licença para dois era ele e a cadela a trigueira ora nosso senhor vos dê muito boas noites dizia somando-a à porta vai a gotinha de café senhor cônigo perguntava logo ação joaneira ele sentava-se exalando um profundo uf vá lá a gotinha do café e batendo no ombro do paroco olhando para a ção joaneira então como vai cá o seu menino riam vinham as histórias do dia o cônigo costumava trazer no bolso o diário popular Amélia interessava-se pelo romance ação joaneira pelas correspondências amorosas nos anúncios ora vejam que pouca vergonha dizia ela deliciando-se Amaro então falava de Lisboa de escândalos que lhe contara a tia dos fidalgos que conhecera em casa do senhor conde de Ribamar Amélia enlevada escutava-o com os cotovelos sobre a mesa roendo vagarosamente a ponta do palito depois do jantar iam visitar a entrevada a lamparina esmorecia a cabeceira da cama e a pobre velha com uma medonha touca de rendas negras que tornava mais lívida a sua carinha engelhada como uma maçã reineta fazendo debaixo da roupa uma saliência quase imperceptível fixava em todos com custo os seus olhinhos côncavos e chorosos é o senhor paroco tia Gertrudes gritava-lhe Amélia ao ouvido vem ver como está a velha fazia um esforço e com uma voz gemida ah é o menino é o menino é diziam rindo e a velha ficava a murmurar espantada é o menino é o menino pobre de Cristo dizia Amaro pobre de Cristo Deus lhe deu uma boa morte e voltavam para a sala de jantar onde o cônigo dias todo enterrado na velha poltrona de chita verde com as mãos cruzadas sobre o ventre e dizia logo ora vá um bocadinho de música pequena Amélia ia sentar seu piano ó filha toca-o a Deus recomendava a São Joaneira começando a sua meia e Amélia ferindo o teclado ai a Deus acabaram-se os dias que ditoso vivi a teu lado a sua voz arrastava-se com melancolia e Amaro soprando o fumo do cigarro sentia-se todo enleado num sentimentalismo agradável quando descia para o seu quarto à noite ia sempre exaltado punha-se então a ler os cânticos a Jesus tradução do francês publicada pela sociedade das escravas de Jesus É uma obrazinha beata escrita com um lirismo equívoco quase torpe que dá à oração a linguagem da luxúria Jesus é invocado reclamado com as sofreguidões balbuciantes de uma concupiscência alucinada Ó vem amado do meu coração corpo adorável minha alma impaciente quer-te amo-te com paixão e desespero abraza-me queima-me vem esmaga-me possui-me e um amor divino ora grotesco pela intenção ora obsceno pela materialidade geme rouge declama assim em cem páginas inflamadas onde as palavras gozo delícia delírio êxtase voltam a cada momento com uma persistência histérica e depois dos monólogos frenéticos de onde se exala um bafo de cio místico vem então imbecilidades de sacristia notazinhas beatas resolvendo casos difíceis de jejum e orações para as dores do parto um bispo aprovou aquele livrinho bem impresso as educandas leem-no no convento é beato e excitante tem as eloquências do erotismo todas as pieguices da devoção encaderna-se em marroquim e dá-se as confessadas é a cantar da canônica nota de rodapé observe a intrusão emotiva do narrador neste parágrafo e os efeitos de cânticos a Jesus nas personagens protagonistas amar o lia até tarde um pouco perturbado por aqueles períodos sonoros túmidos de desejo e no silêncio por vezes sentia em cima ranger o leito de Amélia o livro escorregava-lhe das mãos encostava a cabeça às costas da poltrona cerrava os olhos e parecia-lhe vê-la em colete diante do tocador desfazendo as tranças ou curvada desapertando as ligas e o decote da sua camisa entreaberta descobria os dois seios muito brancos erguia-se cerrando os dentes com uma decisão brutal de a possuir começar então a recomendar-lhe a leitura dos cânticos a Jesus verá é muito bonito de muita devoção disse ele deixando-lhe o livrinho uma noite no cesto da costura ao outro dia ao almoço Amélia estava pálida com as olheiras até o meio da face queixou-se de insônia de palpitações e então gostou dos cânticos muito orações lindas respondeu durante todo esse dia não ergueu os olhos para Amaro parecia triste e sem razão às vezes o rosto abrazava-se-lhe de sangue os piores momentos para Amaro eram as segundas e quartas-feiras quando João Eduardo vinha passar as noites em família até às nove horas o paroco não saía do quarto e quando subia para o chá desesperava-se de ver o escrevente embrulhado no seu chale-manta sentado junto de Amélia ai o que estes dois têm para ir paurrado senhor paroco dizia a São Joaneira Amaro tinha um sorriso lívido partindo devagar a sua torrada com os olhos fitos na chávena Amélia na presença de João Eduardo agora não tinha com o paroco a mesma familiaridade alegre e mal levantava os olhos da costura o escrevente calado chupava o cigarro e havia grandes silêncios em que se sentia o vento uivar encanado na rua olha quem andar agora nas águas no mar dizia a São Joaneira fazendo devagar a sua meia safa acrescentava João Eduardo as suas palavras os seus modos irritavam o padre Amaro detestava-o pela sua pouca devoção pelo seu bonito bigode preto e diante dele sentia-se mais enleado no seu acanhamento de padre toca alguma coisa filha dizia a São Joaneira estou tão cansada respondia Amélia apoiando-se nas costas da cadeira com um suspirozinho de fadiga a São Joaneira então que não gostava de ver gente mona propunha uma bisca de três e o padre Amaro tomando o seu candeeiro de latão descia para o quarto muito infeliz nessas noites quase detestava Amélia achava casmurra a intimidade do escrevente na casa parecia-lhe escandalosa decidiu mesmo falar a São Joaneira dizer-lhe que aquele namoro de portas adentro não podia ser agradável a Deus depois mais razoável resolvia esquecê-la pensava em sair da casa da paróquia representava-se então Amélia com a sua coroa de flores de laranjeiras e João Eduardo muito vermelho de casaca voltando da sé casados via a cama de noivado com seus lençóis de renda e todas e todas as provas as certezas do amor dada pelo idiota do escrevente cravavam-se-lhe no peito como punhais pois que casem e que os leve o diabo odiava-a então fechava violentamente a porta a chave como para impedir que lhe penetrasse no quarto o rumor da sua voz ou o frufru das suas saias mas daí a pouco como todas as noites escutava com o coração aos saltos imóvel e ansioso os ruídos que ela fazia em cima ao despir-se paurrando ainda com a mãe um dia Amaro jantara em casa da senhora dona Maria da Assunção fora depois passear pela estrada de Marrazes e à volta ao fim da tarde encontrou ao entrar em casa a porta da rua aberta sobre o capacho no patamar estavam chinelos de orelo da russa tonta de rapariga pensou Amaro foi à fonte e esqueceu-se de fechar a porta lembrou-se que Amélia tinha ido passar a tarde com a senhora dona Joaquina Gansoso numa fazenda ao pé da piedade e que a São Joaneira falara em ir à irmã do cônigo fechou devagar a cancela subiu à cozinha a acender o seu candeeiro como as ruas estavam molhadas da chuva da manhã trazia ainda galochas de borracha os seus passos não faziam rumor no soalho ao passar diante da sala de jantar sentiu no quarto da São Joaneira através do reposteiro de chita uma tosse grossa surpreendido afastou sutilmente um lado do reposteiro e pela porta entreaberta espreitou oh Deus de misericórdia a São Joaneira em saia branca atacava o colete e sentado à beira da cama em mangas de camisa o cônigo Dias resfolegava grosso Amaro desceu colado ao corrimão fechou muito devagarinho a porta e foi ao acaso para os lados da Sé o céu enevoara-se leves gotas de chuva caíam e esta e esta dizia ele assombrado nunca suspeitaram um tal escândalo a São Joaneira a pachorrenta São Joaneira o cônigo seu mestre de moral e eram velhos sem os ímpetos do sangue novo já na paz que lhe deveriam ter dado a idade a nutrição as dignidades eclesiásticas que faria então um homem novo e forte que sente uma vida abundante no fundo das suas veias reclamar e arder era pois verdade o que se cochichava no seminário o que lhe dizia o velho padre Sequeira cinquenta anos padre da gralheira todos são do mesmo barro todos são do mesmo barro sobem em dignidades entram nos cabidos regem os seminários dirigem as consciências envoltos em Deus como numa absolvição permanente e tem no entanto numa viela uma mulher pacata e gorda em casa de quem vão repousar das atitudes devotas e da austeridade do ofício fumando cigarros de estanco e palpando uns braços rechonchudos vinham-lhe então outras reflexões que gente era aquela a São Joaneira e a filha que viviam assim sustentadas pela lubricidade tardia de um velho cônigo a São Joaneira fora de certo bonita bem feita desejável outrora por quantos braços teria passado até chegar pelos declives da idade àqueles amores senis e mal pagos as duas mulherinhas que diabo não eram honestas recebiam hóspedes viviam de concubinagem Amélia ia sozinha à igreja às compras à fazenda e com aqueles olhos tão negros talvez já tivesse tido um amante resumia filiava certas recordações um dia que ela lhe estivera mostrando na janela da cozinha um vaso de rainúnculos tinham ficado sós e ela muito corada pusera-lhe a mão sobre o ombro e os seus olhos reluziam e pediam outra ocasião ela roçara-lhe o peito pelo braço a noite caíra com uma chuva fina Amaro não a sentia caminhando depressa cheio de uma só ideia deliciosa que o fazia tremer ser o amante da rapariga como o cônigo era o amante da mãe imaginava já a boa vida escandalosa e regalada enquanto em cima a grossa são joaneira beijou Cássio seu cônigo cheio de dificuldades asmáticas Amélia desceria ao seu quarto pé ante pé apanhando as saias brancas com um chale sobre os ombros nus com que frenesia esperaria e já não sentia por ela o mesmo amor sentimental quase doloroso agora a ideia muito magana dos dois padres e as duas concubinas de panelinha dava àquele homem amarrado pelos votos uma satisfação depravada ia aos polinhos pela rua que pechincha de casa a chuva caía grossa quando entrou havia já luz na sala de jantar subiu e como vem frio disse-lhe Amélia sentindo ao apertar de a mão a umidade da névoa sentada à mesa costurava com um chale manta pelos ombros João Eduardo ao pé jogava a bisca com ação joaneira Amaro sentou-se um pouco embaraçado a presença do escrevente dera-lhe de repente sem saber porquê o duro choque de uma realidade antipática e todas as esperanças que lhe tinham vindo a dançar uma sarabanda na imaginação encolhiam-se uma a uma murchavam vendo ali Amélia ao pé do noivo curvada sobre uma costura honesta com o seu escuro vestido afogado junto do cambieiro de família e tudo em redor lhe parecia como mais recatado as paredes com seu papel de ramagens verdes o armário cheio de louça luzidia da vista alegre o simpático e bojudo pote de água o velho piano mal firme nos seus três pés torneados o paliteiro tão querido de todos um cupido rechonchudo com um guarda-chuva aberto eriçado de palitos e aquela tranquila pisca jogada com os dichotes clássicos tudo tão decente afirmava-se então nas grossas roscas do pescoço da São Joaneira como para descobrir nelas as marcas das beijocas do cônigo ah, tu não há dúvida és uma barregã de clérigo mas Amélia com aquelas longas pestanas descidas o beiço tão fresco ignorava de certo as libertinagens da mãe ou, experiente estava bem resolvida a estabelecer-se solidamente na segurança de um amor legal e Amaro da sombra examinava longamente como para se certificar na placidez do seu rosto da virgindade do seu passado cansadinho o senhor paroco hein? disse a São Joaneira e para João Eduardo trunfo faz favor seu cabeça no ar o escrevente namorado distraía-se é o senhor a jogar dizia-lhe a São Joaneira a cada momento depois ele esquecia-se de comprar cartas ah menino menino dizia ela com a sua voz pachorrenta que lhe puxo essas orelhas Amélia ia cozendo com a cabeça baixa tinha um pequeno casabeque preto com botões de vidro que lhe disfarçava a forma do seio e Amaro irritava-se daqueles olhos fixos na costura daquele casaco amplo escondendo a beleza que mais apeticia nela e nada a esperar nada dela lhe pertenceria nem a luz daquelas pupilas nem a brancura daqueles peitos queria casar e guardava tudo para o outro o idiota que sorria baboso jogando paus odiou-o então de um ódio complicado de inveja ao seu bigode negro e ao seu direito de amar está incomodado o senhor paroco perguntou Amélia vendo-o mexer-se bruscamente na cadeira não disse ele secamente ah fez ela com um leve suspiro picando rapidamente o pês-ponto o escrevente baralhando as cartas começara a falar de uma casa que queria lugar a conversa caiu sobre arranjos domésticos traz-me luz gritou Amaro a russa desceu para o seu quarto desesperado pôs a vela sobre a cômoda o espelho estava de fronte e a sua imagem apareceu-lhe sentiu-se feio ridículo com a sua cara rapada a volta a irta com uma coleira e por trás a coroa hedionda comparou-se instintivamente com o outro que tinha um bigode o seu cabelo todo a sua liberdade para que de eu estar a ralar-me pensou o outro era um marido podia dar-lhe o seu nome uma casa a maternidade ele só poderia dar-lhe sensações criminosas depois os terrores do pecado ela simpatizava talvez com ele apesar de padre mas antes de tudo acima de tudo queria casar nada mais natural via-se pobre bonita só cobiçava uma situação legítima e duradoura o respeito das vizinhas a consideração dos lojistas todos os proveitos da honra odiou-a então e o seu vestido afogado e a sua honestidade a estúpida que não percebia que ao pé dela sob uma negra batina uma paixão devota espreitava a seguia tremia e morria de impaciência desejou que ela fosse como a mãe ou pior toda livre com os vestidos garridos uma cuia impudente traçando a perna e fitando os homens uma fêmea fácil como uma porta aberta boa estou a desejar que a rapariga fosse uma desavergonhada pensou recaindo em si um pouco envergonhado está claro não podemos pensar em mulheres decentes temos que reclamar prostitutas bonito dogma abafava abriu a janela o céu estava tenebroso a chuva cessara o piar das corujas na misericórdia cortava só o silêncio interneceu-se então com aquela escuridão aquela mudez de vila adormecida e sentiu subir outra vez das profundidades do seu ser o amor que sentira ao princípio por ela muito puro de um sentimentalismo devoto via a sua linda cabeça de uma beleza transfigurada e luminosa destacar da negrura espessa do ar e toda a sua alma foi para ela num desfalecimento de adoração como no culto a Maria e na saudação angélica pediu-lhe perdão ansiosamente de a ter ofendido disse-lhe alto és uma santa perdoa foi um momento muito doce de renunciamento carnal e espantado quase daquelas delicadezas de sensibilidade que descobria subitamente em si pôs-se a pensar com saudade que se fosse um homem livre seria um marido tão bom amorável delicado dengueiro sempre de joelhos todo de adorações como a Maria o seu filho muito pequenruxinho a puxar-lhe as barbas a ideia daquelas felicidades inacessíveis os olhos arrasaram-se de lágrimas amaldiçoou num desespero a pega da marquesa que o fizera padre e o bispo que confirmara nota de rodapé essa de Queiroz coloca-se contra o celibato clerical perderam-me perderam-me dizia um pouco desvairado sentiu então os passos de João Eduardo que descia e o rumor das saias de Amélia correu a espreitar pela fechadura cravando os dentes no beiço de ciúme a cancela bateu Amélia subiu cantarolando baixo mas a sensação do amor místico que o penetrara um momento olhando a noite passara e deitou-se com um desejo furioso dela e dos seus beijos 7 dias depois o padre Amaro e o cônigo Dias tinham ido jantar com o abade da cortegaça era um velho jovial muito caridoso que vivia há 30 anos naquela freguesia e passava por ser o melhor cozinheiro da diocese todo o clero das vizinhanças conhecia sua famosa cabidela de caça o abade fazia anos havia outros convidados o padre Natário e o padre Brito o padre Natário era uma criatura bilhosa seca com dois olhos encovados muito malignos a pele picada das bexigas e extremamente irritável chamavam-lhe o furão era esperto e questionador tinha fama de ser grande latinista e ter uma lógica de ferro e dizia-se dele é uma língua de víbora vivia com duas sobrinhas órfãs declarava-se extremoso por elas gabava-lhes sempre a virtude e costumava chamar-lhes as duas rosas do seu canteiro o padre Brito era o padre mais estúpido e mais forte da diocese tinha o aspecto os modos a forte vida de um robusto beirão que maneja bem o cajado emborca um almude de vinho pega alegremente a rabiça do arado serve de trolha nos arranjos de um alpendre e nas festas quentes de junho atira brutalmente as raparigas para cima das medas de milho o senhor Chantri sempre correto nas suas comparações mitológicas chamava-lhe o leão de nemeia a sua cabeça era enorme de cabelo lanígero que lhe descia até as sobrancelhas a pele curtida tinha um tom azulado do esforço da navalha de barba e nas suas risadas bestiais mostrava dentinhos muito miúdos e muito brancos do uso da broa quando iam sentar-se à mesa chegou o libaninho todo as afamado gingando muito com a calva suada exclamando logo em tons agudos ai filhos desculpem-me demorei-me mais um bocadinho passei pela igreja da nossa senhora da ermida estava o padre Nunes a dizer uma missa de intenção ai filhos papeia logo venho mesmo consoladinho a Gertrudes a velha e poçante ama do abade entrou então com a vasta terrina do caldo de galinha e o libaninho saltitando em redor dela começou os seus gracejos ai Gertrudinhas quem tu fazias feliz bem eu sei a velha Odean ria com o seu espesso riso bondoso que lhe sacudia a massa do seio olha que o arranjo me aparece agora pela tarde ai filha as mulheres querem-se como as peras maduras e de sete cotovelos então é que é chupá-las os padres gargalharam e alegremente acomodaram-se à mesa o jantar fora todo cozinhado pelo abade logo à sopa as exclamações começaram sim senhor famoso disto nem no céu bela coisa o excelente abade estava escarlate de satisfação era como dizia o senhor Chantri um divino artista lera todos os cozinheiros completos sabia inúmeras receitas era inventivo e como ele afirmava dando marteladinhas no crânio tinha lhe saído muito petisco daquela cachimônia vivia tão absorvido pela sua arte que lhe acontecia nos sermões de domingo dar aos fiéis ajoelhados para receberem a palavra de Deus conselhos sobre o bacalhau guisado ou sobre os condimentos do sarrabulho e ali vivia feliz com a sua velha Gertrudes de muito bom paladar também com o seu quintal de ricos legumes sentindo uma só ambição na vida ter um dia a jantar o bispo ó senhor paroco dizia ele a Amaro por quem é mais um bocadinho de cabidela faça favor essas cordiazinhas de pão ensopadas no molho isso isso e tal hein e com um aspecto modesto não é lá por dizer mas a cabidela hoje saiu-me boa estava com efeito como disse o cônigo dias de tentar santo Antão no deserto todos tinham tirado as capas e só com as batinas as voltas alargadas comiam devagar falando pouco como no dia seguinte era a festa da senhora da alegria os sinos na capela ao lado repicavam e o bom sol do meio-dia dava tons muito alegres à louça às bojudas canecas azuis com vinho da bairrada aos pires de pimentões escarlates às frescas malgas de azeitonas pretas enquanto o bom abade de olho arregalado mordendo o beiço ia cortando com cuidado nacos brancos do peito do capão recheado as janelas abriam para o quintal viam-se dois largos pés de camélias vermelhas crescendo junto ao peitorio e para além das copas das macieiras um pedaço muito vivo de céu azul ferrete uma nora chiava ao longe lavadeiras batiam a roupa sobre a cômoda entre infólios na sua peânia um cristo perfilava tristemente contra a parede o seu corpo amarelo coberto de chagas escarlates e aos lados simpáticos santos sob redomas de vidro lembravam legendas mais doces de religião amável o bom gigante São Cristóvão atravessando o rio com o divino pequerruxo que sorri e faz saltar o mundo sobre a sua mãozinha como uma peia o doce pastor São Joãozinho coberto com uma pele de ovelha e guardando seus rebanhos não com um cajado mas com uma cruz o bom porteiro São Pedro tendo na sua mão de barro as duas santas chaves que servem nas fechaduras do céu nas paredes em litografias de coloridos cruais o patriarca São José apoiava-se ao seu cajado onde florescem lírios brancos o cavalo empinado do bravo São Jorge pisava o ventre de um dragão surpreendido e o bom Santo Antônio à beira de um regato sorria falando a um tubarão o tlin-tlin dos copos o ruído das facas animava a velha sala de teto de carvalho defumado de uma alegria desusada e Libaninho devorava dizendo pilérias Gertrudinhas flor do caniço passa-me as bages não me olhes assim magana que me fazes revolver os intestinos o diabo é o homem dizia a velha olha para o que lhe deu falasse-me aqui há trinta anos seu perdido ai filha exclamava revirando os olhos nem me digas isso que sinto coisas pela espinha acima os padres engasgavam-se de riso já duas canecas de vinho estavam vazias e o padre Brito desabotoara a batina deixando ver a sua grossa camisola de lã da covilhã onde a marca da fábrica feita de linha azul era uma cruz sobre o coração um pobre então viera à porta rosnar lamentosamente padre nossos e enquanto Gertrudes lhe metia no alforje metade de uma broa os padres falaram dos bandos de mendigos que agora percorriam as freguesias muita pobreza por aqui muita pobreza dizia o bom abade ó dias mas este bocadinho da asa muita pobreza mas muita preguiça considerou duramente o padre Natário em muitas fazendas sabia ele que havia falta de jornaleiros e viam-se marmanjos rijos como pinheiros a choramingar padrinossos pelas portas súcia de mariolas resumiu deixe lá padre Natário deixe lá disse o abade olhe que há pobreza deveras por aqui há famílias homens mulheres cinco filhos que dormem no chão como porcos e não comem senão ervas então que diabo querias tu que eles comessem exclamou o cônigo dias lambendo os dedos depois de ter esburgado a asa do capão querias que comessem peru cada um como quem é o bom abade puxou reputreando-se o guardanapo para o estômago e disse com afeto a pobreza agrada a deus nosso senhor ai filhos acudiu o libaninho num tom choroso se houvesse só pobrezinhos isto era o reininho dos céus o padre Amaro considerou com gravidade é bom que haja quem tenha cabedais para legados pios edificações de capelas a propriedade devia estar na mão da igreja interrompeu Natário com autoridade o cônigo dias arrotou com estrondo e acrescentou para o esplendor do culto e propagação da fé mas a grande causa da miséria dizia Natário com uma voz pedante era a grande imoralidade ah lá isso não falamos nem falemos exclamou o padre o abade com desgosto neste momento há só aqui na freguesia mais de doze raparigas solteiras grávidas pois senhores se achamos se as repreendo põem-se a fungar de riso lá nos meus sítios disse o padre brito quando foi pela apanha da azeitona como a falta de braços vieram as maltas trabalhar pois agora o verás que desaforo contou a história das maltas trabalhadores errantes homens e mulheres que andam oferecendo os braços pelas fazendas vivem na promiscuidade e morrem na miséria era necessário andar sempre de cajado em cima deles ai disse o libaninho para os lados apertando as mãos na cabeça ai o pecado que vai pelo mundo até se me estão a eriçar os cabelos mas a freguesia de santa catarina era a pior as mulheres casadas tinham perdido todo o escrúpulo piores que cabras dizia o padre natário alargando a fivela do colete e o padre brito falou de um caso na freguesia de amor raparigas de dezesseis e dezoito anos que costumavam reunir-se num palheiro o palheiro do silvério e passavam lá a noite com um bando de marmanjos então o padre natário que já tinha os olhos luzidios a língua solta disse repotreando-se na cadeira e espaçando as palavras eu não sei o que se passa lá na tua freguesia brito mas se há alguma coisa o exemplo vem de alto a mim tem me dito que tu e a mulher do regedor é mentira exclamou o brito fazendo-se todo escarlate ó brito ó brito disseram em redor repreendendo-o com bondade é mentira berrou ele e aqui para nós meus ricos disse o cônigo dias baixando a voz com o olhinho aceso numa malícia confidencial sempre lhes digo que há uma mulher de mão cheia é mentira clamou o brito e falando de um jato quem anda a espalhar isso é o morgado da cumiada porque o regedor não votou com ele na eleição mas tão certo como eu estar aqui quebro-lhe os ossos tinha os olhos injetados brandia o punho quebro-lhe os ossos o caso não é para tanto homem considerou o natário quebro-lhe os ossos não lhe deixo um inteiro ai sossega leãozinho disse o libaninho com ternura não te percas filhinho mas recordando a influência do morgado da cumiada que era então oposição e que levava duzentos votos à urna os padres falaram de eleições e dos seus episódios todos ali a não ser o padre amaro sabiam como disse natário cozinhar um deputadozinho vieram anedotas cada um celebrou as suas façanhas nota de rodapé o segmento narrativo mostra a participação do clero em favor do governo monárquico o padre natário na última eleição tinha arranjado oitenta votos caspite disseram imaginem vocês como com um milagre com um milagre repetiram espantados sim senhores tinha se estendido com um missionário e na véspera da eleição receberam-se na freguesia cartas vindas do céu e assinadas pela virgem maria pedindo com promessas de salvação e ameaças do inferno votos para o candidato do governo de chupeta hein de mão cheia disseram todos só Amaro parecia surpreendido homem disse o abade com ingenuidade disso é que eu cá precisava eu então tenho de andar aí a estafar-me de porta em porta e sorrindo bondosamente com o que se faz ainda alguma coisita é com o relaxe da côngrua e com a confissão disse o padre natário a coisa então vai pelas mulheres mas vai segura da confissão tira-se grande partido o padre amaro que estivera calado disse gravemente mas enfim a confissão é um ato muito sério e servir assim para eleições o padre natário que tinha duas rosetas escarlates na face e gestos excitados soltou uma palavra imprudente pois o senhor toma a confissão a sério houve uma grande surpresa se tomo a confissão a sério gritou o padre amaro recuando a cadeira com os olhos arregalados ora essa exclamaram ó natário ó menino o padre natário exaltado queria explicar atenuar escutem criaturas de Deus eu não quero dizer que a confissão seja uma brincadeira ira eu não sou pedreiro livre o que eu quero dizer é que um meio de persuasão de saber o que se passa de dirigir o rebanho para aqui ou para ali e quando é para o serviço de Deus é uma arma aí está o que é a absolvição é uma arma uma arma exclamaram o abade protestava dizendo ó natário ó filho isso não o libaninho tinha se benzido e dizia tinha já um tal terror que até lhe tremiam as pernas natário irritou-se então talvez me queiram dizer gritou que qualquer de nós pelo fato de ser padre porque o bispo lhe impôs três vezes as mãos e porque ele disse o assipe tem missão direta de Deus é Deus mesmo para absolver de certo exclamaram de certo e o cônigo Dias disse meneando uma garfada de bages quorum remiseris pecata remituntor eis é a fórmula a fórmula é tudo menino a confissão é a essência mesma do sacerdócio soltou o padre amaro com gestos escolares fulminando o natário leia santo inácio leia santo tomás anda-me com ele gritava o libaninho pulando na cadeira apoiando amaro anda-me com ele amigo pároco salta-me no cachaço do ímpio ó senhores berrou natário furioso com a contradição o que eu quero é que me respondam a isto e voltando-se para amaro o senhor por exemplo que acaba de almoçar que comeu o seu pão torrado tomou o seu café fumou o seu cigarro e que depois se vai sentar no confissionário às vezes preocupado com negócios de família ou com faltas de dinheiro ou com dores de cabeça ou com dores de barriga imagina o senhor que está ali como um deus para absolver o argumento surpreendeu o cônigo dias pousando o talher ergueu os braços e com uma solenidade cúmica exclamou herético zeste é herege herético zeste também eu digo rosnou o padre amaro mas a Gertrudes entrava com a larga travessa do arroz doce não falemos nessas coisas não falemos nessas coisas disse logo prudentemente o abade vamos ao arrozinho Gertrudes dá cá a garrafinha do porco Natário debruçado sobre a mesa ainda arremessava argumentos a amaro absorver é exercer a graça a graça só é atributo de deus em nenhum autor encontro que a graça seja transmissível logo ponho duas objeções gritou amaro com o dedo em riste em atitude de polêmica ó filhos ó filhos acudiu o bom abade aflito deixem a sabatina que até nem lhe sabe o arrozinho serviu o vinho do porto para os acalmar enchendo os copos devagar com as precauções clássicas mil oitocentos e quinze dizia disto não se bebe todos os dias para o saborear depois de o fazer reluzir a luz na transparência dos copos repoltreavam-se nas velhas cadeiras de couro começaram as saúdes a primeira foi ao abade que murmurava muita honra muita honra tinha os olhos chorosos de satisfação a sua santidade pionono gritou então libaninho brandindo o cálice ao mártir todos beberam comovidos libaninho entoou em voz de falsete o hino de pionono o abade prudente fê-lo calar por causa do hortelão que no quintal aparava o bucho a sobremesa foi longa muito saboreada natário tornara-se terno falava das suas sobrinhas as suas duas rosas e citava virgílio molhando as castanhas em vinho amaro todo deitado para trás na cadeira as mãos nos bolsos olhava maquinalmente as árvores do jardim pensando vagamente em amélia nas suas formas suspirou mesmo que como um desejo dela enquanto o padre brito rubro queria convencer os republicanos a marmeleiro viva o marmeleiro do padre brito gritou entusiasmado o libaninho mas natário começava a discutir com o cônigo história eclesiástica e muito questionador voltou aos seus argumentos vagos sobre a doutrina da graça afirmava que um assassino um parecida poderia ser canonizado se se tivesse revelado o estado de graça divagava com frases de escola em que se lhe pegava a língua citou santos que tinham sido escandalosos outros que pela sua profissão deviam ter conhecido praticado amado o vício exclamou com as mãos na cinta santo inácio foi militar militar gritou o libaninho e erguendo-se correndo a natário lançando-lhe um braço ao pescoço com uma ternura poeril e avinhada militar e que era ele que era ele o meu devoto santo inácio natário repeliu deixe-me homem era sargento de caçadores houve uma enorme risada o libaninho ficara estático sargento de caçadores dizia erguendo as mãos num ímpeto beato meu rico santo inácio bendito e louvado seja ele por toda a eternidade e então o abade propôs que fossem tomar café para debaixo da barreira eram três horas ao erguer-se todos cambaleavam um pouco arrotando formidavelmente com risadas espessas só Amaro tinha a cabeça lúcida as pernas firmes e sentia-se muito terno pois agora colegas disse o abade sorvendo o último gole de café o que está a calhar é um passeio à fazenda para esmoer rosnou o cônigo erguendo-se com dificuldade vamos lá à fazenda do abade foram pelo atalho da barroca um caminho estreito de carros o dia estava muito azul de um sol tépido a vereda seguia entre valados eriçados de silvas para além as terras lisas estendiam-se cobertas de restolho a espaços as oliveiras destacavam com grande nitidez na sua folhagem fina para o horizonte arredondavam-se colinas cobertas da rama verde-negra dos pinheiros havia um grande silêncio só às vezes ao longe num caminho um carro chiava e naquela serenidade da paisagem e da luz os padres iam caminhando devagar tropeçando um pouco de olho aceso estômago enfartado chacoteando e achando a vida boa o cônigo dias e o abade de braço dado caturravam o brito ao lado de amaro jurava que havia de beber o sangue ao morgado da comeada prudência colega brito prudência dizia amaro chupando o cigarro e o brito com passadas de carretão rosnava hei de comer-lhe os fígados o libaninho atrás só cantarolava em falsete passarinho trigueiro salta cá fora adiante de todos ia o padre natário levava a capa no braço arrastando pelo chão a batinha desabotoada por trás deixava ver o forro imundo do colete e as suas pernas escanifradas com as meias pretas de lã cheias de passagens faziam bordos que o atiravam contra o silvado e no entanto brito com grandes bafos de vinho roncava eu só me contentava em agarrar num cajado e correr tudo tudo e gesticulava com um gesto imenso que abrangia o mundo tem as asas quebradas não pode agora gania atrás o libaninho mas pararam de repente natário adiante gritava com voz furiosa seu burro você não vê sua besta era a volta do atalho tropeçara com um velho que conduzia uma ovelha ia caindo e ameaçava-o com o punho fechado numa raiva avinhada queira vossa senhoria perdoar dizia humildemente o homem sua besta berrava natário com os olhos chamejantes que o racho o homem balbuciava tinha tirado o chapéu viam-se os seus cabelos brancos parecia ser um antigo criado de lavoura envelhecido no trabalho era talvez avô e curvado vermelho de vergonha encolhia-se com as sebes para deixar passar no estreito caminho de carros os senhores padres joviais e excitados da vinhaça Amaro não os quis acompanhar até a fazenda ao fim da aldeia no cruzeiro tomou pelo caminho de sobros voltou para a leiria olhe que há uma légua a cidade dizia o abade eu mando-lhe aparegar a égua colega qual história abade a perninha é rija e traçando alegremente a capa partiu cantarolando o adeus ao pé da cortegaça o atalho de sobros alargava-se ao comprido de um muro de quinta coberto de musgos e eriçada no alto de luzidios fundos de garrafas quando Amaro chegou próximo ao portão de carros baixo e pintado de vermelho encontrou no meio do caminho parada uma grande vaca malhada Amaro divertido espicaçoa com o guarda-chuva a vaca trotou balançando a papeira e Amaro ao voltar-se viu Amélia ao portão que saudava dizendo toda risonha então está-me a espantar o gado senhor paroco é a menina que milagre é este ela fez-se um pouco vermelha vinha a quinta com Dona Maria da Assunção vim dar uma vista de óreos à fazenda ao pé de Amélia uma rapariga acamava couves numa canastra então esta é que é a quinta da Dona Maria e Amaro deu um passo para dentro do portão uma rua larga de velhos sobreiros dando uma sombra doce estendia-se até a casa que se entrevia no fundo branquejando ao sol é a nossa fazenda fica do outro lado mas entra-se também por aqui vá Joana havia-te a rapariga pôs a canastra à cabeça deu as boas tardes meteu pelo caminho de sobros batendo muito os quadris sim senhor sim senhor parece uma boa propriedade considerava o paroco venha ver a nossa fazenda disse Amélia é uma migalhinha de terra mas para fazer uma ideia vai-se por aqui mesmo olhe vamos ter lá baixo com a dona Maria quer valeu vamos lá a dona Maria disse Amaro foram subindo a rua dos sobreiros calados o chão estava cheio de folhas secas e entre os troncos espaçados moltas de hortências pendiam abatidas amareladas dos chuveiros ao fundo a casa baixa velha de um andar só assentava pesadamente ao longo da parede grandes abóboras amadureciam ao sol e no telhado todo negro do inverno esvoaçavam pombos por trás o laranjal formavam a massa de folhagens verde escuras uma nora chiava monotonamente um rapazinho passou com um balde de lavagem para onde foi a senhora João perguntou Amélia foi para o olival disse o rapaz com a sua vozinha arrastada o olival era longe no fundo da quinta havia ainda grandes lamas não se podia ir lá sem tamancos vai-se a gente sujar toda disse Amélia deixar lá dona Maria hein vamos nós ver a quinta por aqui senhor paroco estavam de fronte de um velho muro onde cresciam clematites Amélia abriu uma porta verde e por três degraus de pedra desconjuntados desceram a uma rua toldada por uma larga parreira junto do muro cresciam rosas de todo o ano do outro lado por entre os pilares de pedra que sustentavam a latada e os pés torcidos das cepas via-se batido de luz com tons amarelados um grande campo de erva os tetos baixos do curral coberto de colmo destacavam ao longe em escuro e desse lado um fumozinho leve e branco perdia-se no ar muito azul Amélia a cada momento parava explicava a quinta ali ia semear-se cevada além havia de ver o cebolinho estava muito bonito ah a dona Maria da Assunção traz isto muito bem tratado Amaro ouvia-a falar com a cabeça baixa olhando-a de lado a sua voz naquele silêncio dos campos parecia-lhe mais rica mais doce o grande ar dava-lhe uma cor mais picante às faces o seu olhar rebrilhava para saltar umas lamas tinha apanhado o vestido e a brancura da meia que ele entreviu perturbou-o como um começo da sua nudez ao fundo da parreira atravessaram o campo ao comprido de um regueiro Amélia riu muito do pároco e tinha medo dos sapos ele então exagerou os seus sustos ó menina Amélia haveria víboras ele roçava-se por ela afastando-se das ervas altas vê aquele avivalado pois para o lado de lá é a nossa fazenda entra-se pela cancela vê mas veja lá se está cansado que o senhor parece-me que não é grande caminhador ai um sapo Amaro deu um pulinho tocou-lhe o ombro ela empurrou o docemente e com um riso cálido seu medroso seu medroso estava toda contente toda viva falava na sua fazenda com uma vaidadezinha satisfeita de entender da lavoura de ser proprietária a cancela está fechada parece disse Amaro está fez ela apanhou as saias deu uma carreirinha estava fechada que pena e abalava impaciente as grades estreitas entre as duas fortes ombreiras de madeira encravadas na espessura do silvado foi o caseiro que levou a chave agachou-se e gritou para o lado do campo arrastando muito tempo a voz Antônio Antônio ninguém respondeu anda lá para o fundo da quinta disse ela que seca se o senhor pároco quisesse aqui adiante pode-se passar há uma abertura no valado chamam-lhe o salto da cabra pode a gente saltar para o outro lado e caminhando rente ao silvado chapinhando a lama toda alegre quando eu era pequena nunca passava pela cancela saltava sempre por ali e cada trambolhão quando o chão estava resvaladiço com a chuva era um vivo demônio aqui onde me vê ninguém há de dizer senhor pároco hein ai vou-me a fazer velha e voltando-se para ele com o risinho onde ilusia o esmalte dos dentes não é verdade estou-me a fazer velha hein ele sorria custava-lhe falar o sol batendo-lhe nas costas depois do vinho do abade amolecia-o e a figura dela os seus ombros os seus encontros davam-lhe um desejo contínuo e intenso aqui está o salto da cabra disse Amélia parando era uma abertura estreita no valado a terra do outro lado mais baixa estava toda lamacenta via-se dali a fazenda da São Joaneira o campo plano estendia-se até um olival com a erva fina muito estrelada de pequenos malmiqueres brancos uma vaca preta de grandes malhas pastava e para além viam-se tetos aguçados dos casais onde voavam revoadas de pardais e agora? perguntou Amaro agora saltar disse ela rindo cá vai exclamou ele traçou a capa saltou mas escorregou nas ervas úmidas e imediatamente Amélia debruçando-se rindo muito com grandes acenos de mãos e agora adeus senhor Paroco que eu vou ter com a dona Maria aí fica preso na fazenda para cima não pode o senhor pular pela cancela não pode o senhor passar é o senhor Paroco que está preso ó menina Amélia ó menina Amélia ela cantarolava lhe escarnecendo fico sozinha à varanda que o meu bem está na prisão aquelas maneirinhas excitavam o padre e com os braços erguidos a voz cálida salte salte ela então fez voz de mimo ai tenho medinho tenho medinho salte menina lá vai gritou ela bruscamente saltou foi cair-lhe sobre o peito com um gritinho Amaro resvalou firmou-se e sentindo entre os braços o corpo dela apertou-a brutalmente e beijou-a com furor no pescoço Amélia desprendeu-se ficou diante dele sufocada com a face em brasa compondo na cabeça e em roda do pescoço com as mãos trêmulas as pregas da manta de lã Amaro disse-lhe Amélia mas ela de repente apanhou os vestidos correu ao comprido do valado Amaro com grandes passadas seguiu-a atarantado quando chegou à cancela Amélia falava ao caseiro que aparecia com a chave atravessaram o campo junto ao regueiro depois a rua coberta com a parreira Amélia adiante paurrava com o caseiro e atrás Amaro de cabeça baixa seguia muito murcho ao pé da casa Amélia parou fazendo-se vermelha compondo sempre a manta em redor do pescoço ó Antônio disse ensine o portão ao senhor Parugo muito boas tardes senhor Parugo e através das terras úmidas correu para o fundo da quinta para os lados do olival a senhora dona Maria da Assunção ainda lá estava sentada numa pedra tagarelando com o tio Patrício um bando de mulheres com grandes varas batiam em redor a ramagem das oliveiras que é isso tonta de onde vens tu a correr rapariga credo que doida vinha correr disse ela toda vermelha sufocada sentou-se ao pé da velha e ficou imóvel com as mãos caídas no regaço respirando fortemente os beijos entreabertos os olhos fixos numa abstração todo o seu ser se abismava numa só sensação gosta de mim gosta de mim estava muito na morada do padre Amaro e às vezes só no seu quarto desesperava-se por imaginar que ele não percebia nos seus olhos a confissão do seu amor desde os primeiros dias apenas o ouvia pela manhã pedir de baixo o almoço sentia uma alegria penetrar todo o seu ser sem razão punha-se a cantarolar com uma volubilidade de pássaro depois via-o um pouco triste por quê? não conhecia o seu passado e lembrada do frade de Évora pensou que ele se fizera padre por um desgosto de amor idealizou-o então supunha-lhe uma natureza muito terna parecia-lhe que da sua pessoa airosa e pálida se desprendia uma fascinação desejou tê-lo por confessor como seria estar ajoelhada aos pés dele no confessionário vendo de perto seus olhos negros sentindo a sua voz suave falar do paraíso gostava muito da frescura da sua boca fazia-se pálida a ideia de o poder abraçar na sua longa batina preta quando Amaro saía ia ao quarto dele beijava a travesseirinha guardava os cabelos curtos que tinham ficado nos dentes do pente as faces abrazavam-se de quando o ouvia tocar a campainha se Amaro jantava fora com o cônigo Dias estava todo dia impertinente ralhava com a russa às vezes mesmo dizia mal dele que era casmurro que era tão novo que nem inspirava respeito quando ele falava de alguma nova confessada amuava com ciúme pueril a sua antiga devoção renascia cheia de um fervor sentimental sentia um vago amor físico pela igreja desejaria abraçar com pequeninos beijos demorados o altar o órgão o missal o santos o céu porque não os distinguia bem de Amaro e pareciam de dependências da sua pessoa lia o seu livro de missa pensando nele como no seu deus particular e Amaro não sabia quando passeava agitado pelo quarto que ela em cima o escutava regulando as palpitações do seu coração pelas passadas dele abraçando o travesseiro toda desfalecida de desejos dando beijos no ar onde se lhe representavam os lábios do paroco a tarde caia quando Dona Maria e Amélia voltaram para a cidade Amélia adiante calada chibatava a sua burrinha enquanto Dona Maria da Assunção vinha apaurrando com o moço da quinta que segurava a reata ao passarem junto a assé tocou a ave Maria e Amélia rezando não podia destacar os olhos das cantarias da igreja tão grandiosamente erguidas de certo para que ele ali celebrasse nota de rodapé o sensualismo místico de Amélia leva a indefinidas fronteiras entre matéria e espírito lembravam-lhe então domingos em que o vira ao repicar dos sinos dar a bênção dos degraus do altar-mor e todos se curvavam mesmo as senhoras do morgado do carreiro mesmo a senhora baronesa da via clara e a mulher do governador civil tão orgulhosa com o seu nariz de cavalete dobravam-se sob os seus dedos erguidos e achavam de certo também bonitos os seus olhos negros e era ele que a tinha apertado nos braços ao pé do valado sentia ainda no pescoço a pressão cálida dos seus beiços uma paixão flamejou como uma chama por todo o seu ser largou a reata do burrinho apertou as mãos contra o peito e cerrando os olhos lançando toda a sua alma numa devoção ó nossa senhora das dores minha madrinha faz que ele goste de mim no adro lajeado cônigos passeavam conversando a botica de fronte já tinha luz os bocais reluziam e por detrás da balança a figura do farmacêutico Carlos com seu boné bordado a miçanga movia-se majestosamente 8 o padre Amaro voltara para a casa aterrado e agora e agora dizia ele encostado ao canto da janela sentindo o coração encolhido devia sair imediatamente da casa da São Joaneira não podia continuar ali na mesma familiaridade depois de ter tido aquele atrevimento com a pequena que ela não ficara muito indignada apenas atordoada contivera talvez o respeito eclesiástico a delicadeza para com o hóspede a atenção para com o amigo do cônigo mas podia contar à mãe ao escrevente que escândalo e via o senhor Chantri traçando a perna evitando o que era sua atitude de repreensão dizer-lhe com pompa são esses desregramentos que desonram o sacerdócio não se comportaria de outro modo um sátiro no monte olimpo poderiam desterrá-lo outra vez para alguma freguesia da serra que diria a senhora condessa de ribamar e depois se persistisse em vê-la na intimidade ter constantemente presentes aqueles olhos negros o sorriso cálido que lhe fazia uma covinha no queixo a curva daquele peito a sua paixão crescendo surdamente irritada a toda hora recalcada para dentro torná-lo-ia doido podia fazer alguma asneira decidiu-se então a ir falar ao cônigo Dias a sua natureza fraca necessitava sempre receber forças de uma razão de uma experiência alheia costumava consultar ordinariamente o cônigo que pelo hábito da disciplina eclesiástica ele julgava mais inteligente por ser seu superior na hierarquia e não perdera desde o seminário a sua dependência de discípulo depois se quisesse arranjar uma casa e uma criada para ir viver só necessitava o auxílio do cônigo que conhecia a leiria como se a tivesse edificado encontrou-o na sala de jantar o candeeiro de azeite esmorecia com um morrão avermelhado os tições da braseira cobertos de uma pulverização de cinza revermelhavam vagamente e o cônigo sentado numa cadeira de braços com o capote pelos ombros os pés embrulhados num cobertor amodorrado no calor do lume com o breviário sobre os joelhos dormitava na dobra do cobertor a trigueira estirada dormitava como ele aos passos de Amaro o cônigo abriu muito devagar os olhos rosnou ia adormecendo hein é cedo disse o padre Amaro ainda não tocou a recolher então que preguiça é essa ah é você disse o cônigo com um enorme bocejo cheguei tarde de casa do abade tomei uma gota de chá veio o quebranto então que é feito vim por aqui pois o abade deu-nos um rico jantar cabidela estava de mão cheia eu carreguei-me um bocado disse o cônigo rufando com os dedos na capa do breviário Amaro sentado ao pé dele remexia devagar o brasido sabe você padre mestre disse ele de repente ia acrescentar aconteceu-me um caso mas reteve-se murmurou estou hoje esquisito tenho andado ultimamente fora dos eixos você com efeito anda amarelo disse o cônigo considerando-o purgue-se homem Amaro esteve um momento calado ao olhar o lume sabe estou com ideia de mudar de casa o cônigo ergueu a cabeça arregalou os olhinhos sonolentos mudar de casa ora essa por que o padre Amaro chegou a cadeira para ele falando baixo você percebe tenho estado a pensar é assim esquisito estar em casa de duas mulheres com uma rapariga ora histórias que me vem você contar você é hóspede deixe-se disso homem é como quem está na hospedaria não não padre mestre eu cá me entendo e suspirou desejava que o cônigo interrogasse e facilitasse as confidências então só hoje é que pensa nisso Amaro é verdade tenho estado a pensar hoje nisto tenho as minhas razões ia dizer fiz uma tolice mas acanhou-se o cônigo olhou para ele um momento homem seja franco sou você acha aquilo caro não disse o outro com uma negação impaciente bem então é outra coisa é você que quer e num tom magano com que julgou agradar ao cônigo a gente também gosta do que é bom bem bem disse o cônigo rindo percebo você como eu sou amigo da casa quer me dizer que bons modos que tem nojo de tudo aquilo tolice disse Amaro erguendo-se irritado de tanta obtusidade oh homem exclamou o cônigo abrindo os braços você quer sair da casa por alguma é ora a mim parece-me que melhor é verdade é verdade dizia Amaro que dava agora grandes passadas pela sala mas estou com esta ferrada veja você se me arranja uma casita barata com alguma mobília você entende melhor dessas coisas o cônigo ficou calado muito enterrado na poltrona coçando devagar o queixo uma casita barata rosnou por fim eu verei eu verei talvez você compreende acudiu vivamente Amaro chegando-se ao cônigo a casa da São Joaneira mas a porta arranjeu dona Josefa Dias entrou e depois de conversarem sobre o jantar do abade o catarro da pobre dona Maria da Assunção a doença de fígado que ia minando o engraçado cônigo Sanches Amaro saiu quase contente agora de se não ter desabotoado com o padre mestre o cônigo ficou ainda ao pé do lume ruminando aquela resolução de Amaro de deixar a casa da São Joaneira era bem-vinda quando ele o trouxera de hóspede para a rua da misericórdia combinara com a São Joaneira diminuir-lhe a mesada que havia anos de dava regularmente no dia 30 mas arrependeu-se logo a São Joaneira se não tinha hóspede dormia só no primeiro andar o cônigo podia então saborear livremente os carinhos da sua velhota e Amélia na sua alcova em cima era alheia a este conchegozinho quando veio o padre Amaro a São Joaneira cedeu-lhe o quarto e dormia numa cama de ferro ao pé da filha e o cônigo então reconheceu como ele disse desconsolado que aquele arranjo tinha estragado tudo para gozar as doçuras da cesta com a sua São Joaneira era necessário que Amélia jantasse fora que a russa estivesse na fonte outras combinações importunas e ele cônigo do cabido na egoísta velhice quando precisava ter recato com a sua saúde via-se obrigado a esperar a espreitar a ter nos seus prazeres regulares e higiênicos as dificuldades de um colegial que ama a senhora professora ora se Amaro saísse a São Joaneira descia ao seu quarto no primeiro andar vinham as antigas comodidades as tranquilas cestas é verdade que tinha de dar a antiga mesada daria a mesada que diabo ao menos está um homem a sua vontade resumiu ele que está para aí o mano a falar só perguntou a senhora dona Josefa despertando-o do quebranto em que ia caindo ao pé do lume estava cá a malucar como ei de mastigar a carne na quaresma disse o cônigo com um riso grosso a essa hora a russa chamava o padre Amaro para o chá e ele subia devagar com o coração pequenino restando encontrar a são joaneira muito carrancuda já informada do insulto achou só Amélia que tendo-lhe sentido os passos da escada tomara rapidamente a costura e com a cabeça muito baixa dava grandes agulhadas vermelha como o lenço que abanhava para o cônigo muito boa noite menina Amélia muito boa noite senhor paroco Amélia costumava sempre ter um olá ou um hora viva muito amável aquela secura aterrou disse-lhe logo muito perturbado menina Amélia eu peço-lhe que me perdoe foi um atrevimento eu nem soube o que fiz mas acredite estou resolvido a sair daqui até já pedi ao senhor cônigo dias que me arranjasse casa falava com o rosto baixo e não via Amélia erguer os olhos para ele surpreendida e toda desconsolada neste momento a São Joaneira entrou e logo da porta abrindo os braços viva então já sei já sei disse-me o senhor padre natário grande jantar conte lá conte lá Amaro teve de dizer os pratos as pilhérias do libaninho a discussão teológica depois falaram da fazenda e Amaro desceu sem se ter atrevido a dizer a São Joaneira que ia deixar a casa o que era coitada para a pobre mulher uma perda de seis tostões por dia na manhã seguinte o cônigo foi a casa de Amaro pela manhã antes de ir ao couro o paroco fazia a barba à janela olá padre mestre que há de novo parece-me que se arranja a coisa e foi por acaso esta manhã há uma casita lá para os meus lados que é um achado era a do major Nunes que vai mudado para o cinco aquela precipitação desagradou a Amaro perguntou dando desconsoladamente o fio à navalha tem mobília? tem mobília tem louças tem roupas tem tudo então então é entrar e começar a gozar e aqui para nós Amaro você tem razão estive a pensar no caso é melhor você viver só de modo que vista-se e vamos ver a casita Amaro calado rapava a cara com desespero a casa era na rua dos Sousas de um andar muito velha com a madeira caronchosa a mobília como disse o cônigo podia passar a veteranos algumas litografias desbotadas pendiam lugubrimente de grandes pregos negros e o imundo major Nunes deixaram os vidros quebrados os soalhos todos escarrados as paredes riscadas de fósforos e até sobre um poial da janela duas peugas quase negras Amaro aceitou a casa e nessa mesma manhã o cônigo ajustou-lhe uma criada a senhora Maria Vicência pessoa muito devota alta e magra como um pinheiro antiga cozinheira do doutor Godinho e como considerou o cônigo Dias era a própria irmã da famosa Dionísia a Dionísia fora outrora a dama das camélias a Ninon de Lenclos a Manon de Leiria gozara a honra de ser concubina de dois governadores civis e do terrível morgado da certejeira e as paixões frenéticas que inspirara tinham sido para quase todas as mães da família de Leiria causa de lágrimas e de fanicos Nota de Rodapé A Dama das Camérias 1847 Romance de Alexandre Dumas Filho 1824-1895 O escritor francês criticou a hipocrisia social e defendeu a igualdade sexual entre o homem e a mulher Agora engomava para fora encarregava-se de empenhar objetos entendia muito de partos protegia o rico adultério segundo a singular expressão do velho Dom Luís da Barrosa cognominado o infame fornecia lavradeirinhas aos senhores empregados públicos sabia toda a história amorosa do distrito e via-se sempre na rua a Dionísia com seu chale de xadrez traçado o pesado seio tremendo dentro de um chambre sujo o passinho discreto e os antigos sorrisos mas aqui faltavam já os dois dentes de diante O cônigo logo nessa tarde deu parte à São Joaneira da resolução de Amaro foi um grande espanto para a excelente senhora queixou-se com a amargura da ingratidão do senhor Parco o cônigo tossiu o grosso e disse escute senhora fui eu que arranjei a coisa e eu lhe digo porque é que este arranjo do quarto em cima etc está-me a arrasar a saúde deu outras razões de prudência higiênica e acrescentou passando-lhe com bondade os dedos pelo pescoço e o que é perder a conveniência não se aflija a senhora eu darei para a panela como dantes e como a colheita foi boa porei mais meia moeda para usar rebiques da pequena ora venha de lá uma beijoca Augustinha sua brejeira e ouça hoje comunicar as sopas Amaro no entanto embaixo ia emalando a sua roupa mas a cada momento parava dava um ai triste ficava a olhar em redor o quarto a cama fofa a mesa com a sua toalha branca a larga cadeira forrada de chita onde ele lia o breviário ouvindo por cima cantarolar Amélia nunca mais pensava nunca mais adeus às boas manhãs passadas ao pé dela vendo-a costurar adeus às alegres sobremesas que se prolongavam à luz do candeeiro adeus aos chás ao pé da braseira quando o vento ivava fora e cantavam as frias goteiras tudo tinha acabado a são joaneira e o cônigo apareceram então à porta do quarto o cônigo resplandecia e a são joaneira disse muito magoada já sei já sei seu ingrato é verdade minha senhora fez Amaro encolhendo os ombros tristemente mas há razões eu sinto olhe senhor paroco disse a são joaneira não se ofenda com o que vou lhe dizer mas eu já lhe queria como filho e levou o lenço aos olhos tolices exclamou o cônigo pois então ele não pode vir aqui em amizade passar as noites para o cavaco tomar o seu café o homem não vai para o Brasil senhora pois sim pois sim dizia a pobre senhora desconsolada mas sempre era tê-lo de portas adentro enfim ela bem sabia que a gente na sua casa está muito melhor fez-lhe então grandes recomendações sobre a lavadeira que mandasse buscar o que quisesse louças lençóis e veja lá não lhe esqueça alguma coisa senhor paroco muito obrigado minha senhora muito obrigado e continuando a arrumar a sua roupa o paroco desesperava-se agora contra a resolução que tomara a pequena evidentemente não tinha aberto o bico para que sairia então daquela casa tão barata tão confortável tão amiga e odiava o cônigo pelo seu zelo tão precipitado o jantar foi triste Amélia de certo para explicar a sua palidez queixava-se de dores na cabeça ao café o cônigo quis a sua dose de música e Amélia ou maquinalmente ou com intenção disse a canção querida ai a Deus acabaram-se os dias que ditoso vivi a teu lado soa a hora o momento fadado é forçoso deixar-te e partir então àquela chorosa melodia repassada das tristezas da separação Amaro sentiu-se tão perturbado que teve de serguer bruscamente ir encostar o rosto à vidraça esconder as duas lágrimas que reprimivelmente lhe saltavam das pálpebras os dedos de Amélia embrulhavam-se também no teclado até a mesma são joaneira disse ó filha toca outra coisa credo mas o cônigo erguendo-se pesadamente pois senhores vão sendo horas vamos lá Amaro eu vou consigo até a rua das sousas Amaro então quis dizer adeus à idiota mas depois de um forte acesso de tosse a velha dormia muito fraca deixá-la sossegada disse Amaro e apertando a mão a são joaneira muito obrigado por tudo minha senhora acredite calou-se com um soluço na garganta a são joaneira tinha levado os olhos à ponta do seu avental branco ó senhora disse o cônigo rindo-se já abocado lhe disse o homem não vai para as índias a gente é pela amizade que lhes ganha choramingou a são joaneira Amaro tentou gracejar Amélia muito branca mordia o beicinho enfim Amaro desceu e o João russo que na sua chegada a leiria lhe trouxera o baú para a rua da misericórdia muito bêbado cantarolando o bendito levava-lhe-o agora para a rua das sousas bêbado também mas trauteando o rei chegou quando Amaro nessa noite se viu só naquela casa tristonha sentiu uma melancolia tão pungente e um tédio tão negro da vida que com a sua natureza laça teve vontade de se encolher a um canto e ficar ali a morrer parava no meio do quarto punha-se a olhar em redor a cama era de ferro pequena com um colchão duro e uma coberta vermelha o espelho com o aço gasto luzia sobre a mesa como não havia lavatório a bacia e o jarro com um bocadinho de sabonete estavam sobre o poial da janela tudo ali cheirava mofo e fora na rua negra caía sem cessar a chuva triste que existência e seria sempre assim desesperou-se então contra Amélia acusou-a com o punho fechado das comodidades que perdera da falta de mobília da despesa que ia ter da solidão que o regelava se fosse mulher de coração devia ter vindo ao seu quarto dizer-lhe senhor padre Amaro para que sair de casa eu não estou zangada porque enfim quem irritara o seu desejo ela com as suas maneirinhas ternas os seus olhinhos adocicados mas não deixara-o emalar a roupa descer a escada sem uma palavra amiga indo tocar com estrondo a valsa do beijo jurou então não voltar a casa da São Joaneira e a grandes passadas pelo quarto pensava no que havia de fazer para humilhar a média o que? desprezá-la como uma cadela ganhar influência na sociedade devota de leiria ser muito do senhor chantre afastar da rua da misericórdia o cônigo e as gançosos intrigar com as senhoras da boa roda para que se afastassem dela com secura no altar mora à missa de domingo dar a entender que a mãe era uma prostituta enterrá-la cobrir-la de lama e na sé ao sair da missa regalar-se de haver passar encolhida no seu mantelete preto escorraçada de todos enquanto ele à porta de propósito conversaria com a mulher do governador civil e seria galante com a baronesa de via clara depois pregaria um grande sermão na quaresma e ela ouviria dizer na arcada nas lojas grande homem o padre amaro tornar-se ambicioso intrigaria e protegido pela senhora condessa de revamar subiria nas dignidades eclesiásticas o que pensaria ela quando visse um dia bispo de leiria pálido e interessante na sua mitra toda dourada passando seguido dos incensadores ao longo da nave da sé entre um povo ajoelhado e penitente sobre os roucos cantos do órgão e ela o que seria então uma magra criatura murcha embrulhada num chale barato e o senhor João Eduardo o escolhido de agora o esposo seria um pobre amanuense mal pago com uma quinzena roçada os dedos queimados do cigarro curvado sobre o seu papel almaço imperceptível na terra adulando alto e invejando baixo e ele bispo na vasta escadaria hierárquica que sobe até ao céu estaria já muito para cima dos homens na zona de luz que faz a face de Deus Padre e seria par do reino e os padres da sua diocese tremeriam de o ver franzir a testa na igreja ao lado bateram devagar dez horas que faria ela aquela hora pensava costurava de certo na sala de jantar estava o escrevente jogavam a bisca riam ela roçava-lhe talvez com o pé no escuro debaixo da mesa recordou o seu pé o bocadinho da meia que vira quando ela saltara nas lamas da quinta e essa curiosidade inflamada subia pela curva da perna até ao seio percorrendo belezas que suspeitava o que ele gostava daquela maldita e era impossível obtê-la e todo o homem feio e estúpido podia ir à rua da misericórdia pedi-la à mãe vir a assé dizer-lhe senhor paroco case-me com esta mulher e beijar sob a proteção da igreja e do estado aqueles braços e aquele peito ele não era padre fora aquele infernal pega da marquesa de alegros abominava então todo o mundo secular por lhe ter perdido para sempre os privilégios e como o sacerdócio o excluía da participação nos prazeres humanos e sociais refugiava-se em compensação na ideia da superioridade espiritual que ele lidava sobre os homens aquele miserável escrevente podia casar e possuir a rapariga mas que era ele em comparação de um paroco a quem Deus conferia o poder supremo de distribuir o céu e o inferno e repastava-se deste sentimento enchendo o espírito de orgulho sacerdotais mas vinha-lhe bem depressa a desconsoladora ideia que esse domínio só era válido na região abstrata das almas nunca o poderia manifestar por atos triunfantes em plena sociedade era um Deus dentro da Sé mas apenas saía para o largo era apenas um plebeu obscuro o mundo irreligioso reduzira toda a ação sacerdotal a uma mesquinha influência sobre almas de beatas e era isto que lamentava esta diminuição social da igreja esta mutilação do poder eclesiástico limitado ao espiritual sem direito sobre o corpo a vida e a riqueza dos homens o que lhe faltava era a autoridade dos tempos em que a igreja era a nação e o paroco dono temporal do rebanho que lhe importava no seu caso o direito místico de abrir ou fechar as portas do céu o que ele queria era o velho direito de abrir ou fechar a porta das masmorras necessitava que os escreventes e as amélias tremessem da sombra da sua batina desejaria ser um sacerdote da antiga igreja gozar das vantagens que dá a denúncia e dos terrores que inspira o carrasco e ali naquela vila sob a jurisdição da sua sé fazer estremecer a ideia de castigos torturantes aqueles que aspirassem a realizar felicidades que lhe eram a ele interditas e pensando em João Eduardo e em Amélia lamentava não poder acender as fogueiras da inquisição assim aquele inofensivo moço tinha durante horas sob a excitação colérica de uma paixão contrariada ambições grandiosas de tirania católica porque todo padre o mais boçal tem um momento em que é penetrado pelo espírito da igreja ou nos seus lances de renunciamento místico ou nas suas ambições de dominação universal todo o subdiácono se julga uma hora capaz de ser santo ou de ser papa não há seminarista que não tenha durante um instante aspirado com ternura a caverna no deserto em que São Jerônimo olhando o céu estrelado sentia descer-lhe sobre o peito a graça como um abundante rio de leite e o abade pançudo que a tardinha a varanda palita o dente furado saboreando o seu café com um ar paterno traz dentro de si os indistintos restos dum torquemada nota de rodapé o discurso interior de Padre Amaro nesta situação narrativa de reflexão é quase um fluxo de consciência isto é o narrador registra o pensamento da personagem tal como ele é produzido de forma anárquica ele só não ocorre plenamente pela participação analítica do narrador que delimita e ajuiza o pensamento do Padre Amaro 9 a vida de Amaro tornou-se monótona março ia muito molhado muito frio e depois do serviço na sé Amaro entrava em casa tirava as botas enlameadas ficava em chinelas a aborrecer-se às três horas jantava e nunca levantava a tampa rachada da terrina sem se lembrar com uma saudade pungente do jantarinho na rua da misericórdia quando Amélia com o seu colar muito branco lhe passava a sopa de grãos de bico sorrindo toda carinhosa ao lado a Vicência servia tesa e enorme com o seu corpo de soldado vestido de saias sempre constipada e de vez em quando desviando a cabeça assuava-se ao avental com ruído era muito suja as facas tinham o cabo úmido da água gordurosa das lavagens Amaro desgostoso e indiferente não se queixava comia mal à pressa mandava vir o café e ficava horas esquecidas sentado à mesa quebrando a cinza do cigarro na borda do prato perdido num tédio mudo sentindo os pés e os joelhos frios do vento que entrava pelas frinchas da sala desabrigada às vezes o coadjutor que nunca o visitara na rua da misericórdia aparecia ao fim do jantar sentava-se arredado da mesa e ficava calado com seu guarda-chuva entre os joelhos depois julgando agradar ao paroco repetia invariavelmente vossa senhoria aqui está melhor sempre é estar em sua casa está claro rosnava Amaro ao princípio para consolar o seu despeito dizia-lhe ligeiramente mal da são joaneira provocando animando o coadjutor que era de leiria a contar os escândalos da rua da misericórdia o coadjutor por servilismo tinha sorrisos mudos repassados de perfilha ali há podres em dizia o paroco o outro encolhia os ombros com as mãos muito espalmadas ao pé das orelhas numa expressão de malícia mas não pronunciava um som receando que as suas palavras repetidas escandalizassem o senhor cônigo ficavam então soturnos trocando a espaços frases moles um batizado que havia o que dissera o cônigo campos um frontal do altar que era necessário limpar aquela conversa enfasteava Amaro sentia-se muito pouco padre muito distante da panelinha eclesiástica não interessavam as intriguinhas do cabido as parcialidades tão comentadas do senhor chantre os roubos da misericórdia as turras da câmara eclesiástica com o governo civil e achava-se sempre alheio mal informado nas palestras eclesiásticas em que tão femininamente se deleitam os padres e que tem a puerilidade de uma caturrice e a tortuosidade de uma conspiração o vento está sul? perguntava ele enfim bocejando sempre respondia o coadjutor acendia-se a luz o coadjutor erguia-se sacudia o guarda-chuva e saia com um olhar de reveza à vicência era aquela a pior hora a da noite quando ficava só procurava ler mas os livros enfastiavam-no desabituado da leitura não compreendia o sentido ia olhar à vidraça a noite estava tenebrosa o lagedo reduzia vagamente quando acabaria aquela vida? acendia o cigarro e do lavatório para a janela recomeçava os seus passeios com as mãos atrás das costas deitava-se sem rezar às vezes e não tinha escrúpulos julgava que ter renunciado à média era já uma penitência não necessitava cansar-se a ler orações no livro celebrara o seu sacrifício sentia-se vagamente quite com o céu e continuava a viver só o cônigo nunca vinha à rua das Sousas porque dizia era a casa que só o entrar nela até se lhe agoniava o estômago e Amaro cada dia mais amuado não voltara à casa da São Joaneira escandalizara-se muito que ela não lhe tivesse mandado pedir para ir às partidas da sexta-feira atribuíra a desfeita à hostilidade de Amélia e mesmo para a não ver trocara com o padre Silveira a missa do meio-dia onde ela costumava ir e dizia a das nove horas furioso com aquele novo sacrifício todas as noites Amélia ao ouvir tocar a campainha tinha uma palpitação tão forte no coração que ficava como sufocada um momento depois os botins de João Eduardo rangiam na escada ou ela conhecia os passos fofos das galochas das gançosos apoiava-se então as costas da cadeira cerrando os olhos como na fadiga de uma desesperança repetida esperava o padre Amaro e às vezes pelas dez horas quando já não era possível que ele viesse a sua melancolia era tão pungente que se lhe entumecia a garganta de soluços tinha de pousar a costura dizer vou me deitar estou com umas dores de cabeça que não paro atirava-se para a cama de bruços murmurava numa agonia ó senhora das dores minha madrinha por que não vem ele por que não vem ele nos primeiros dias apenas ele se for embora toda a casa lhe pareceu desabitada e lúgubre quando vira no quarto dele os cabides sem a sua roupa a cômoda sem os seus livros rompeu a chorar foi beijar a travesseirinha onde ele dormia apertou ao peito com delírio a última toalha a que ele limpara as mãos tinha constantemente o seu rosto presente ele entrara sempre nos seus sonhos e com a separação o seu amor ardia mais forte mais alto como uma fogueira que se isola uma tarde que fora visitar uma prima enfermeira no hospital viu ao chegar a ponte gente parada embasbacada com gozo para uma rapariga de cuia a banda e garibaldi escarlate que de punho no ar já rouca praguejava contra um soldado o rapazola um beirão de cara redonda e lorpa coberta de penugem loura virava-lhe as costas encolhendo os ombros as mãos muito enterradas nos bolsos rosnando não lhe fez mal não lhe fez mal o senhor Vasquez com loja de panos na arcada parara a olhar descontente daquela falta de ordem pública algum barulho? perguntou-lhe Amélia Olá menina Amélia não uma brincadeira do soldado atirou-lhe um rato morto a cara e a mulher está a fazer aquele espalhafato bêbedas mas a rapariga de garibaldi vermelho voltara-se e Amélia aterrada reconheceu a Joaninha Gomes sua amiga da mestra que fora amante do padre Abílio o padre fora suspenso deixara-a ela partira para Pombal depois para o porto de miséria em miséria voltar à leiria e aí vivia em alguma viela ao pé do quartel e tisicando gasta por todo um regimento que exemplo santo Deus que exemplo e também ela gostava de um padre também ela como outrora a Joaninha chorava sobre a sua costura quando o senhor padre Amaro não vinha onde a levava aquela paixão a sorte da Joaninha a ser a amiga do paroco e via-se já apontada a dedo na rua e na arcada mais tarde abandonada por ele com o filho nas entranhas sem um pedaço de pão e como uma rajada de vento que limpa num momento um céu enevoado o terror agudo que lhe dera o encontro de Joaninha varreu-lhe do espírito as névoas amorosas e mórbidas em que ela ia se perdendo decidiu aproveitar a separação esquecer Amaro lembrou-se mesmo de apressar o seu casamento com João Eduardo para se refugiar num dever dominante durante alguns dias forçou-se a interessar-se por ele começou mesmo a abordar-lhe umas chinelas mas pouco a pouco a ideia má que atacada se encolhera e se fingira morta principiou lentamente a desenroscar-se a subir a invadi-la de dia de noite costurando e rezando a ideia do padre Amaro os seus olhos a sua voz apareciam-lhe tentações teimosas com um encanto crescente que faria ele por que não vinha gostava de outra tinha ciúmes indefinidos mas mordentes que a queimavam e aquela paixão ia envolvendo como uma atmosfera de onde não podia sair que a seguia se ela fugia e que a fazia viver as suas resoluções honestas ressequiam-se morriam como débeis florinhas naquele fogo que a percorria se às vezes a lembrança de joaninha ainda voltava repelia-a com irritação e acolhia alvoroçadamente todas as razões insensatas que lhe vinham de amar o padre Amaro tinha agora só uma ideia atirar-lhe os braços ao pescoço e beijá-lo oh beijá-lo depois se fosse necessário morrer começou então a impacientar-se com o amor de João Eduardo achava-o palerma que maçada pensava quando lhe sentia os passos na escada à noite não o suportava com seus olhos voltados sempre para ela a sua quinzena preta as suas monótonas conversas sobre o governo civil e idealizava Amaro as suas noites eram sacudidas de sonhos lúbricos de dia vivia numa inquietação de ciúmes com melancolias lúgubres que a tornavam como dizia a mãe uma mona que até enraivesse o gênio azedava-se credo rapariga que tens tu exclamava a mãe não me sinto boa estou para ter alguma andava com efeito amarela perdera o apetite e enfim uma manhã ficou de cama com febre a mãe assustada chamou o doutor Gouveia o velho prático depois de ver Amélia veio à sala de jantar sorvendo com satisfação a sua pitada então senhor doutor disse a são joaneira case-me esta rapariga são joaneira case-me esta rapariga tenho lhe dito tantas vezes criatura mas senhor doutor mas case-a por uma vez são joaneira case-a por uma vez repetia ele pelas escadas arrastando um pouco a perna direita que um reumatismo teimoso encolhia Amélia enfim melhorou com grande alegria de João Eduardo que enquanto ela estivera doente vivera numa aflição lamentando não poder ser seu enfermeiro e derramando às vezes no cartório uma lágrima triste sobre os papéis selados do severo Nunes Ferral no domingo seguinte à missa das nove horas na Sé Amaro ao subir para o altar entre as devotas que se arredavam viu de relance Amélia ao pé da mãe com o seu vestido de seda preta de largos folhos cerrou um momento os olhos e mal podia sustentar o cálice com as mãos trêmulas quando depois de resmungar o evangelho Amaro fez uma cruz sobre o missal se persignou e se voltou para a igreja dizendo Dominus Vobiscom a mulher do Carlos da botica disse baixo a Amélia que o senhor pároco estava tão amarelo que devia ter alguma dor Amélia não respondeu curvada sobre o livro com todo o sangue nas faces e durante a missa sentada sobre os calcanhares absorta a face banhada num êxtase baboso gozou a sua presença as suas mãos magras erguendo a hóstia a sua cabeça bem feita curvando-se na adoração ritual uma doçura corria-lhe na pele quando a voz dele apressada dizia mais alto algum latim e quando Amaro tendo a mão esquerda no peito e a direita estendida disse para a igreja o Benedicta Vos ela com os olhos muito abertos arremessou toda sua alma para o altar como se ele fosse o próprio Deus a cuja benção as cabeças se curvavam ao comprido da sé até ao fundo onde os homens do campo com seus varapaus pasmavam para os dourados do sacrário a saída da missa começara a chover e Amélia e a mãe à porta com outras senhoras esperavam uma aberta olá por aqui disse de repente Amaro chegando-se muito branco estamos à espera que passe a chuva senhor Paroco disse a São Joaneira voltando-se e imediatamente muito repreensiva e por que não tem aparecido senhor Paroco realmente que lhe fizemos nós credo até dá que falar muito ocupado muito ocupado balbuciou o Paroco mas um bocadinho à noite olhe pode crer tem-me causado desgosto e todos têm reparado não lá isso senhor Paroco tem sido ingratidão Amaro disse corando pois acabou-se hoje à noite lá apareço e estão as pazes feitas Amélia muito vermelha para encobrir a sua perturbação olhava para todos os pontos o céu carregado como assustada do temporal Amaro então ofereceu-lhe o seu guarda-chuva e enquanto a São Joaneira o abria apanhando com cuidado vestido de seda Amélia disse ao Paroco até a noite sim e mais baixo olhando em redor com medo oh vá tenho estado tão triste tenho estado como doida vá peço-lhe eu Amaro voltando para casa continha-se para não correr pelas ruas de batina entrou no quarto sentou-se aos pés da cama e ali ficou saturado de felicidade como um pardal muito farto num raio de sol muito quente recordava o rosto de Amélia a redondeza dos seus ombros a beleza dos encontros as palavras que lhe dissera tenho estado como doida a certeza de que a rapariga gostava dele entrou-lhe então na alma com a violência de uma rajada e ficou a sussurrar por todos os recantos do seu ser com um murmúrio merodioso de felicidades agitadas e passeava pelo quarto com passadas de côvado estendendo os braços desejando a posse imediata do seu corpo sentia um orgulho prodigioso ia de fronte ao espelho altear a arca do peito como se o mundo fosse um pedestal expresso que só o sustentasse a ele mal pôde jantar com que impaciência desejava a noite a tarde clareara a cada momento tirava o seu cebolão de prata indo olhar à janela com irritação a claridade do dia que se arrastava devagar no horizonte engraxou ele mesmo os seus sapatos lustrou o cabelo de banha e antes de sair rezou cuidadosamente o seu breviário porque em presença daquele amor adquirido viera-lhe um susto supersticioso que Deus ou os santos escandalizados o viessem perturbar e não queria com desleixos de devoção dar-lhes razão de queixa ao entrar na rua de Amélia o coração bateu-lhe tão forte que teve de parar sufocado pareceu-lhe melodioso o piar das corujas na velha misericórdia que há tantas semanas não ouvia que admiração quando ela apareceu na sala de jantar de tosos olhos que o veem pensávamos que tinha morrido grande milagre estavam a senhora dona Maria da Assunção e as gançosos arredaram as cadeiras com entusiasmo para lhe dar lugar admirá-lo então que tem feito que tem feito e olhe que está mais magro o libaninho no meio da sala imitava foguetes subindo ao ar o senhor Arthur Colceiro improvisou-lhe um fadinho à viola ora já cá temos o senhor Paruco nos chás da São Joaneira isto já parece outra coisa volta a bela cavaqueira ouve palmas e a São Joaneira toda banhada de riso ai tem sido uma ingratidão dele uma ingratidão diz a senhora rosnou o cônigo uma casmurrice digo eu Amélia não falava com as faces abrasadas os olhos úmidos pasmados para o padre Amaro a quem tinham dado a poltrona do cônigo e que se repotreava nela túmido de gozo fazendo rir as senhoras pelas pilheres com que contava os desleixos da Vicência João Eduardo isolado a um canto ia folheando o velho álbum assim recomeçou a intimidade de Amaro na rua da misericórdia jantava cedo depois lia o seu breviário e apenas na igreja batiam às sete horas embrulhava-se no seu capote e dava volta pela praça passando rente da botica onde os frequentadores caturravam com as mãos moles apoiadas ao cabo dos guarda-chuvas mal avistava a janela da sala de estar alumiada todos os seus desejos se erguiam mas ao toque agudo da campainha sentia às vezes um susto indefinido de achar a mãe já desconfiada ou a média mais fria mesmo por superstição entrava sempre com o pé direito encontrava já as gançosos a dona Josefa Dias e o cônigo que jantava agora muito com a São Joaneira e que àquela hora estirado na poltrona afindava a sua soneca dizia-lhe bocejando ora viva um menino bonito Amaro ia sentar-se ao pé de Amélia que costurava a mesa o olhar penetrante que se trocavam era todos os dias como o mútuo juramento mudo que o seu amor crescera desde a véspera e às vezes mesmo debaixo da mesa roçavam os joelhos com furor começava então a cavaqueira eram sempre os mesmos interessezinhos as questões que iam na misericórdia o que dissera o senhor chantre o cônigo campos que despedira a criada o que se rosnava da mulher do novais mas amor do próximo resmungava o cônigo mexendo-se na poltrona e com um arroto curto tornava a serrar as pálpebras então as botas de João Eduardo rangiam na escada e Amélia imediatamente abria a mesinha para a partida de manilha os parceiros eram a gançoso dona Josefa o pároco e como Amaro jogava mal Amélia que era mestra sentava-se por detrás dele para o guiar logo às primeiras vasas havia altercações então Amaro voltava o rosto para Amélia tão perto que confundiam os seus hálitos esta? perguntava indicando a carta com olho lângu não não espere deixe ver dizia ela vermelha o seu braço roçava o ombro do pároco Amaro sentia o cheiro da água de colônia que ela usava com exagero de fronte ao pé de Joaquina gançoso João Eduardo mordicando o bigode contemplava a compaixão Amélia para se desembarassar daqueles dois olhos langorosos fitos nela tinha lhe dito por fim que até era indecente diante do pároco que era de cerimônia estar assim a cocala toda a noite às vezes mesmo dizia-lhe rindo ó senhor João Eduardo vá conversar com a mamã se não temo-la aqui temo-la a dormir e João Eduardo ia sentar-se ao pé da São Joaneira que de lunetas na ponta do nariz fazia sonorrentamente a sua meia depois do chá Amélia sentava-se ao piano causava então entusiasmo em leiria uma velha canção mexicana a Chiquita Amaro achava de apetite e sorria de gozo com seus dentes muito brancos apenas Amélia começava com muita languidez tropical mas Amaro amava sobretudo a outra estrofe quando Amélia com os dedos frouxos no teclado o busto deitado para trás rolando os olhos ternos em movimentos doces de cabeça dizia toda voluptuosa silabando o espanhol se a tua ventana llega uma paloma tratá-la com carinho que es me persona e como a achava graciosa criou-la quando ela gorgeava ai chiquita que si ai chiquita que no o o o nota de rodapé há todo um ritual encantatório nas atitudes de Amélia uma série de gestos tradicionais das personagens femininas para sensibilizar sexualmente o amado repare que os gestos das personagens indicados nesta situação projetam-se no tempo ocorreram de forma semelhante em um número indeterminado de dias mas as velhas reclamavam-no para continuar a manilha e ele ia sentar-se cantarolando as últimas notas com o cigarro ao canto da boca os olhos úmidos de felicidade às sextas-feiras era a grande partida a senhora dona Maria da Assunção aparecia sempre com seu belo vestido de seda preta e como era rica e tinha parentela fidalga davam-lhe como deferência o melhor lugar ao pé da mesa que ela ia ocupar meneando pretenciosamente os quadris com rugirruges de seda antes do chá a São Joaneira levava-a sempre ao seu quarto onde guardava para ela uma garrafa de jeropiga velha e ali as duas amigas tagarelavam muito tempo sentadas em cadeirinhas baixas depois Arthur Colceiro cada dia mais chupado e mais tísico cantava o fado novo que compusera chamado o fado da confissão eram quadras feitas para regalar aquela piedosa reunião de saias e de batinas na capelinha do amor no fundo da sacristia ao senhor padre cupido confessei-me no outro dia vinha depois a confissão de pecadinhos doces um ato de contrição de amor uma penitência terna seis beijinhos de manhã de tarde um abraço só e para acalmar doces chamas jejuar a pão de ló aquela composição galante e devota fora muito apreciada na sociedade eclesiástica de leiria o senhor chantre pedira uma cópia e perguntara referindo-se ao poeta quem é o hábil anacreonte e informado que era o escrevente da administração falou dele com tanto apreço à esposa do senhor governador civil que arturo obteve a gratificação de oito mil réis que havia anos implorava aquelas reuniões nunca faltava o libaninho a sua última pilhéria era furtar beijos à senhora dona maria da assunção a velha escandalizava-se muito alto e abanando-se com furor atirava-lhe de revés um olhar guloso depois o libaninho desaparecia um momento e entrava com uma saia de amélia vestida uma touca da são joaneira fingindo uma chama lúbrica por joão eduardo que entre as risadas agudas das velhas recuava muito escarlate brito e natário vinham às vezes formava-se então um grande quino amaro e amélia ficavam sempre juntos e toda noite com os joelhos colados ambos vermelhos permaneciam vagamente entorpecidos no mesmo desejo intenso amaro saia sempre de casa da são joaneira mais apaixonado por amélia ia pela rua devagar ruminando com gozo a sensação deliciosa que lhe dava aquele amor uns certos olhares dela o arfar desejoso do seu peito os contatos lascivos dos joelhos e das mãos em casa desvia-se depressa porque gostava de pensar nela às escuras atabafado nos cobertores ia percorrendo em imaginação uma a uma as provas sucessivas que era lidera do seu amor como quem vai aspirando uma e outra flor até que ficava como embriagado de orgulho era a rapariga mais bonita da cidade e escolhera-o a ele a ele padre o eterno excluído dos sonhos femininos o ser melancólico e neutro que ronda como um ser suspeito à beira do sentimento a sua paixão misturava-se então o reconhecimento por ela e com as pálpebras cerradas murmurava tão boa coitadinha tão boa mas na sua paixão havia às vezes grandes impaciências quando tinha estado durante três horas da noite recebendo o seu olhar absorvendo a voluptuosidade que se exalava de todos os seus movimentos ficava tão carregado de desejos que necessitava conter-se para não fazer um disparate ali mesmo na sala ao pé da mãe mas depois em casa só torcia os braços de desespero queria ali de repente oferecendo-se ao seu desejo fazia então combinações escrever-lhe ia arranjariam uma casinha discreta para se amarem planejariam um passeio a alguma quinta mas todos aqueles meios lhe pareciam incompletos e perigosos ao recordar o olho finório da irmã do cônigo as gançosos tão mexeriqueiras e diante daquelas dificuldades que se erguiam como as muralhas sucessivas de uma cidadela voltavam às antigas lamentações não ser livre não poder entrar claramente naquela casa pedi-la à mãe possuí-la sem pecado comodamente porque o tinham feito padre fora a velha pega da marquesa de alegros ele não abdicava voluntariamente a virilidade do seu peito tinham-no impedido para o sacerdócio como um boi para o curral então passeando excitado pelo quarto levava suas acusações mais longe contra o celibato e a igreja porque proibia ela aos seus sacerdotes homens vivendo entre homens a satisfação mais natural que até tem os animais quem imagina que desde que um velho bispo diz serás casto a um homem novo e forte o seu sangue vai subitamente esfriar-se e que uma palavra latina accedo dita a tremer pelo seminarista assustado será o bastante para conter para sempre a rebelião formidável do corpo e quem inventou isto um concílio de bispos decretos vindos do fundo dos seus claustros da paz das suas escolas mirrados como pergaminhos inúteis como eunucos que sabiam eles da natureza e das suas tentações nota de rodapé Amaro torna-se neste segmento narrativo porta-voz das acusações do narrador ao celibato clerical que viessem ali duas, três horas para o pé da Améliazinha e veriam sob a sua capa de santidade começar a revoltar-se de o desejo tudo se ilude e se evita menos o amor e se ele é fatal por que impediram então que o padre o sinta o realize com pureza e com dignidade é melhor talvez que o vá procurar pelas vielas obscenas porque a carne é fraca a carne punha-se então a pensar nos três inimigos da alma mundo diabo e carne e apareciam a sua imaginação em três figuras vivas uma mulher muito formosa uma figura negra de olho de brasa e pé de cabra e o mundo coisa vaga maravilhosa riquezas cavalos palacetes de que lhe parecia uma personificação suficiente o senhor conde de ribamar mas que mal tinham eles feito a sua alma o diabo nunca o vira a mulher formosa amava-o e era a única consolação da sua existência e do mundo do senhor conde só recebera proteção benevolência tocantes apertos de mão e como poderia ele evitar as influências da carne e do mundo a não ser que fugisse como santos de outrora para os areais do deserto e para a companhia das feras mas não lhe diziam os seus mestres no seminário que ele pertencia a uma igreja militante o ascetismo era culpado sendo a deserção de um serviço santo não compreendia não compreendia procurava então justificar o seu amor com exemplos dos livros divinos a bíblia está cheia de núpcias rainhas amorosas adiantam-se nos seus vestidos recamados de pedras o noivo vende ao encontro com a cabeça coberta de faixas de linho puro arrastando pelas pontas um cordeiro branco os levitas batem em discos de prata gritam o nome de Deus abrem-se as portas de ferro da cidade para deixar passar a caravana que leva os bem-esposados e as arcas de sândalo onde vão os tesouros do dote rangem amarradas com cordas de púrpura sobre o dorso dos camelos os mártires no circo casam-se num beijo sobre o bafo dos leões às aclamações da plebe Jesus mesmo não vivera sempre na sua santidade inumana era frio e abstrato nas ruas de Jerusalém nos mercados do bairro de Davi mas lá tinha o seu lugar de ternura e de abandono em Betânia sob os cicômoros do jardim de Lázaro ali enquanto os magros nazarenos seus amigos bebem o leite e conspiram à parte ele olha de fronte os tetos dourados do templo os soldados romanos que jogam o disco ao pé da porta de ouro os pares amorosos que passam sobre os arboredos de Getsemane e pousa a mão sobre os cabelos louros de Marta que ama e fia a seus pés o seu amor era pois uma infração canônica não um pecado da alma podia desagradar ao senhor Chantri não a Deus seria legítimo num sacerdócio de regra mais humana lembrava-se de se fazer protestante mas onde como parecia-lhe mais extraordinariamente impossível que transportar a velha sé para cima do monte do castelo encolhia então os ombros escarnecendo toda aquela vaga argumentação interior filosofia e palhada estava doido pela rapariga era o positivo queria-lhe o amor queria-lhe os beijos queria-lhe a alma e o senhor bispo se não fosse velho faria o mesmo e o papa faria o mesmo eram às vezes três horas da manhã e ainda passeava no quarto falando só quantas vezes João Eduardo passando alta noite pela rua da Sousas tinha visto na janela do pároco uma luz amortecida porque ultimamente João Eduardo como todos que têm um desgosto amoroso tomara o hábito triste de andar até tarde pelas ruas o escrevente logo desde os primeiros tempos percebera a simpatia de Amélia pelo pároco mas conhecendo a sua educação e os hábitos devotos da casa atribuía aquelas atenções quase humildes com Amaro ao respeito beato pela sua batida de padre pelos seus privilégios de confessor instintivamente porém começou a detestar Amaro sempre fora inimigo de padres achava-os um perigo para a civilização e para a liberdade supunha-os intrigantes com hábitos de luxúria e conspirando sempre para restabelecer as trevas da meia-idade odiava a confissão que julgava uma arma terrível contra a paz do lar e tinha uma religião vaga hostil ao culto às rezas aos jejuns cheia de admiração pelo Jesus poético revolucionário amigo dos pobres e pelo sublime espírito de Deus que enche todo o universo só desde que amava Amélia é que ouvia missa para agradar a São Joaneira e desejaria sobretudo apressar o casamento para tirar Amélia daquela sociedade de beatas e padres receando ter mais tarde de uma mulher que tremesse do inferno passasse horas a rezar estações na Sé e se confessasse aos padres que arrancam às confessadas os segredos de Alcova quando Amaro voltara a frequentar a rua da misericórdia ficou contrariado cá temos outra vez o marmanjo pensou mas que desgosto quando reparou que Amélia tratava agora o paroco com uma familiaridade mais terna que a presença dele lhe dava visivelmente uma animação singular e que havia uma espécie de namoro como ela se fazia vermelha mal ele entrava como o escutava com uma admiração babosa como arranjava sempre a ficar ao pé dele nas partidas de Quino um amanhã mais inquieto veio a rua da misericórdia e enquanto a São Joaneira tagarelava na cozinha disse bruscamente a Amélia menina Amélia sabe está me a dar um grande desgosto com essas maneiras com que trata o senhor padre Amaro ela ergueu os olhos muito espantados que maneiras ora essa então como quer que o trate é um amigo da casa esteve aqui de hóspede pois sim pois sim a ama sossegue se isso o quesila verá não me torno a chegar para o pé do homem João Eduardo tranquilizado raciocinou que não havia nada aqueles modos eram excessos de beatério entusiasmo pela padraria Amélia decidiu então disfarçar o que lhe ia no coração sempre considerar ao escrevente um pouco tapado e se ele percebera que fariam as gansoças tão finas e a irmã do cônigo que era curtida em malícia por isso mal sentia Amaro na escada daí por diante tomava uma atitude distraída muito artificial mas ai apenas ele lhe falava com a sua voz suave ou voltava para ela aqueles olhos negros que lhe faziam correr estremeções nos nervos com uma ligeira camada de neve que se derrete a um sol muito forte a sua atitude fria desaparecia e toda a sua pessoa era uma expressão contínua de paixão às vezes absorvida no seu enlevo esquecia que João Eduardo estava ali e ficava toda surpreendida quando ouvia a um canto da sala a sua voz melancólica ela sentia de resto que as amigas da mãe envolviam a sua inclinação pelo paroco numa aprovação muda e afável ele era como dizia o cônigo o menino bonito e das maneirinhas e dos olhares das velhas exalava-se uma admiração por ele que fazia o desenvolvimento da paixão de Amélia uma atmosfera favorável dona Maria da Assunção dizia-lhe às vezes ao ouvido olha para ele é de inspirar fervor é a honra do clero não há outro e todas elas achavam em João Eduardo um presta para nada Amélia então já não disfarçava sua indiferença por ele as chinelas que ele andava a abordar tinham a muito desaparecido do cesto do trabalho e já não vinha a janela vê-lo passar para o cartório a certeza agora tinha se estabelecido na alma de João Eduardo na alma que como ele dizia lhe andava mais negra que a noite a rapariga gosta do padre tinha ele concluído e a dor da sua felicidade destruída juntava-se a aflição pela honra dela ameaçada uma tarde tendo-a visto sair da sé esperou-a adiante da botica e muito decidido eu quero lhe falar menina Amélia isto não pode continuar assim eu não posso a menina traz namoro com o pároco ela mordeu o beiço toda branca o senhor está a insultar-me e queria seguir toda indignada ele reteve-a pela manga do casabeque ouça menina Amélia eu não a quero insultar mas é que não sabe tenho andado que até se me parte o coração e perdeu a voz de comovido não tem razão não tem razão balbuciava ela jure-me então que não há nada com o padre pela minha salvação não há nada mas também lhe digo se tornar a falar em tal ou a insultar-me conto tudo a mamã e o senhor excusa de nos voltar a casa oh menina Amélia não podemos continuar aqui a falar está ali já a dona Micaela a cocar era uma velha que levantara a cortina de caça numa janela baixa e espreitava com olhinhos reluzentes e gulosos a face toda ressequida encostada sofregamente a vidraça separaram-se então e a velha desconsolada deixou cair a cortina Amélia nessa noite enquanto as senhoras discutiam com a algazarra os missionários que então pregavam na barrosa disse baixo Amaro picando vivamente a costura precisamos ter cautela não olhe tanto para mim nem esteja tão chegado já houve quem reparasse Amaro recuou logo a cadeira para junto de dona Maria da Assunção e apesar da recomendação de Amélia os seus olhos não se despregavam dela numa interrogação muda e ansiosa já assustado que as desconfianças da mãe ou a malícia das velhas andassem armando escândalo depois do chá no rumor das cadeiras que se acomodavam Alquino perguntou-lhe rapidamente quem reparou ninguém eu é que tenho medo é preciso disfarçar desde então cessaram as olhadelas doces os lugares chegadinhos à mesa os segredos e sentiam um gozo picante em afetar maneiras frias tendo a certeza vaidosa da paixão que os inflamava era para Amélia delicioso enquanto o padre Amaro afastado tagarelava com as senhoras adorar a sua presença a sua voz as suas graças com os olhos castamente aplicados a chinelas de João Eduardo que muito astutamente recomeçara a abordar todavia o escrevente vivia ainda inquieto amargurava-o encontrar o paroco instalado ali todas as noites com a face próspera a perna traçada gozando a veneração das velhas a Améliazinha sim agora portava-se bem e era-lhe fiel era-lhe fiel mas ele sabia que o paroco a desejava a cocava e apesar do juramento dela pela sua salvação da certeza de que não havia nada temia que ela fosse lentamente penetrada por aquela admiração caturra das velhas para quem o senhor paroco era um anjo só se contentaria em arrancar Amélia já empregado no governo civil àquela casa beata mas essa felicidade tardava a chegar e saia todas as noites da rua da misericórdia mais apaixonado com a vida estragada de ciúmes odiando os padres sem coragem para desistir era então que se punha a andar pelas ruas até tarde às vezes voltava ainda a ver as janelas fechadas da casa dela ia depois a alameda ao pé do rio mas o frio ramalhar das árvores sobre a água negra entristecia o mais vinha então ao bilhar olhavam momentos parceiros carambolando o marcador muito esguedelhado que bocejava encostado ao reste um cheiro de mau petróleo o sufocava saia e dirigia-se devagar à redação da voz do distrito 10 o redator da voz do distrito o agostinho pinheiro era ainda seu parente chamavam-lhe geralmente o raquítico por ter uma forte corcunda no ombro e uma figurinha enfesada de ético era extremamente sujo e a sua carita de fêmea amarelada de olhos depravados revelava vícios antigos muito torpes tinha feito dizia-se em leiria toda a sorte de maroteira e ouvira tantas vezes exclamar se você não fosse um raquítico quebrava-lhe os ossos que vendo na sua corcunda uma proteção suficiente ganhara um descaro sereno era de Lisboa o que o tornava mais suspeito aos burgueses sérios atribuía-se a sua voz rouca e acre a faltar-lhe as campainhas e os seus dedos queimados terminavam em unhas muito compridas porque tocava guitarra a voz do distrito fora criada por alguns homens a quem chamavam em leiria o grupo da maia particularmente hostis ao senhor governador civil o doutor godinho que era o chefe e o candidato do grupo tinha encontrado em agostinho como ele dizia o homem que se precisa o que o grupo precisava era um patife com ortografia sem escrúpulos que redigisse em linguagem sonora os insultos as calúnias as alusões que eles traziam informemente à redação em apontamentos agostinho era um estilista de vilezas davam-lhe 15 mil réus por mês e casa de habitação na redação um terceiro andar desmantelado numa viela ao pé da praça agostinho fazia o artigo de fundo as locais a correspondência de lisboa e o bacharel prudêncio escrevia o folhetim literário sobre o título de palestras leirienses era um moço muito honrado a quem o senhor agostinho era repulsivo mas tinha uma tal gula de publicidade que se sujeitava a sentar-se todos os sábados fraternalmente à mesma banca a rever as provas da sua prosa prosa tão florida de imagens que se murmurava na cidade ao lê-la que opulência que opulência jesus joão eduardo reconhecia também que o agostinho era um trastesito não se atreveria a passear com ele de dia nas ruas mas gostava de ir para a redação ao da noite fumar cigarros ouvir o agostinho falar de lisboa do tempo que lá vivera empregado na redação de dois jornais no teatro da rua dos condes numa casa de penhores e em outras instituições estas visitas eram segredo àquela hora da noite a sala da tipografia no primeiro andar estava fechada o jornal tirava-se aos sábados e joão eduardo encontrava em cima agostinho abancado com uma velha jaqueta de peles cujos colchetes de prata tinham sido empenhados estava ruminando curvado à luz do medonho candeeiro de petróleo sobre longas tiras de papel estava fazendo o jornal e a sala escura em redor tinha o aspecto de uma caverna joão eduardo estirava-se no canapé de palinha ou indo buscar a um canto a velha guitarra de agostinho repenicava o fado corrido o jornalista no entanto com a testa apoiada a um punho produzia laboriosamente a coisa não lhe saía catita e como nem o fadinho o inspirava erguia-se e a um armário engolir um copinho de genebra que gargarejava nas falses estanhadas espreguiçava-se escancaradamente acendia o cigarro e aproveitando o acompanhamento cantarolava rocamente ora foi o fado tirano que me levou a má vida e a guitarra na vida do negro fado ai que me traz assim perdida isto trazia-lhe sempre as recordações de lisboa porque terminava por dizer com ódio que possilga de terra esta não se podia consolar de viver em leiria de não poder beber o seu quartilho na taberna do tio João a amouraria com a Ana alfaiata ou com o bigodinho ouvindo o João das Biscas de cigarro ao canto da boca o olho choroso meio fechado pelo fumo do tabaco fazer chorar a guitarra dizendo a morte da Sofia nota de rodapé Mouraria bairro boêmio de Lisboa depois para se reconfortar com a certeza do seu talento lia a João Eduardo seus artigos muito alto e João interessava-se porque essas produções sendo ultimamente sempre desandas ao clero correspondiam a suas preocupações era por esse tempo que em virtude da famosa questão da misericórdia o doutor Godinho se tornara muito hostil ao cabido e à padraria sempre detestara padres tinham uma má doença de fígado e como a igreja o fazia pensar no cemitério odiava a sotaina porque ele parecia uma ameaça da mortalha e Agostinho que tinha um profundo depósito de fel a derramar instigado pelo doutor Godinho exagerava as suas verrinas mas com o seu fraco literário cobria o vitupério de tão espessas camadas de retórica que como dizia o cônigo Dias aquilo era ladrar não era morder uma dessas noites João Eduardo encontrou Agostinho todo entusiasmado com o artigo que compusera de tarde e que lhe saia cheio de piadas a Vitor Hugo tu verás coisa de sensação como sempre era uma declamação contra o clero e o elogio do doutor Godinho depois de celebrar as virtudes do doutor esse tão respeitável chefe de família e a sua eloquência no tribunal que arrancara tantos desventurados ao cutelo da lei o artigo tomando um tom roncante apostrofava Cristo quem te diria a ti bradava Agostinho ó imortal crucificado quem te diria quando do alto do Gógota expirava Zezangue quem te diria que um dia em teu nome a tua sombra seria expulso de um estabelecimento de caridade o doutor Godinho a alma mais pura o talento mais robusto e as virtudes do doutor Godinho voltavam em passo de procissão solenes e sublimadas arrastando caudas de adjetivos nobres depois deixando por um momento de contemplar o doutor Godinho Agostinho dirigia-se diretamente a Roma é no século 19 que vindes a tirar a face de leiria liberal os ditames dos sílabos pois bem quereis a guerra tê-la-eis hein João dizia está forte está filosófico e retomando a leitura quereis a guerra tê-la-eis levantaremos bem alto o nosso estandarte que não é o da demagogia compreendei o bem e arvorando-o com braço firme no mais alto baluarte das liberdades públicas gritaremos a face de leiria a face da Europa filhos do século 19 as armas as armas pelo progresso hein está de os enterrar João Eduardo que ficaram um momento calado disse então levantando as suas expressões em harmonia com a prosa sonora do Agostinho o clero quer nos arrastar aos funestos tempos do obscurantismo uma frase tão literária surpreendeu o jornalista citou João Eduardo disse por que não escreves tu alguma coisa também o escrevente respondeu sorrindo e eu Agostinho eu é que te escrevi uma desanda aos padres e eu tocava-lhes os podres eu é que os conheço Agostinho instou logo com ele para que escrevesse a desanda venha calhar menino o doutor Godinho ainda na véspera lhe recomendara em tudo que cheirar a padre para baixo havendo escândalo conta-se não havendo inventa-se e Agostinho acrescentou com benevolência e não te dê cuidado o estilo que eu cal florearei veremos veremos murmurou João Eduardo mas daí por diante Agostinho perguntava-lhe sempre e o artigo homem traz-me o artigo tinha a avidez dele porque sabendo como João Eduardo vivia na intimidade da panelinha canônica da São Joaneira supunha-o no segredo de infâmias especiais João Eduardo porém hesitava se se viesse a saber qual afirmava Agostinho a coisa publica-se como minha é artigo da redação quem diabo vai saber sucedeu na noite seguinte que João Eduardo surpreendeu o padre Amaro resvalando sorrateiramente um segredinho a Amélia e ao outro dia apareceu de tarde na redação com a palidez de uma noite velada trazendo cinco largas tiras de papel miudamente escritas numa letra de cartório era o artigo e intitulava-se os modernos fariseus depois de algumas considerações cheias de flores sobre Jesus e o Gólgota o artigo de João Eduardo era sob alusões tão diáfanas como teias de aranha um vingativo ataque ao cônigo Dias ao padre Brito ao padre Amaro e ao padre Natário todos tinham a sua dose como exclamou cheio de júbilo o Agostinho nota de rodapé observe que a atitude de João Eduardo tem um caráter mais de desabafo individual do que de denúncia social e quando sai perguntou João Eduardo o Agostinho esfregou as mãos refletiu disse é que está forte diabo é como se tivesse os nomes próprios mas descansa eu arranjarei foi cautelosamente mostrar o artigo ao doutor Godinho que o achou uma catilinária atroz entre o doutor Godinho e a igreja havia apenas um arrufo ele reconhecia em geral a necessidade da religião entre as massas sua esposa a bela dona Cândida era além disso de inclinações devotas e começava a dizer que aquela guerra do jornal ao clero lhe causava grandes escrúpulos e o doutor Godinho não queria provocar ódios desnecessários entre os padres prevendo que o seu amor da paz doméstica os interesses da ordem e o seu dever de cristão o forçariam bem cedo a uma reconciliação muito contra suas opiniões mas disse por isso Agostinho secamente isto não pode ir como artigo da redação deve aparecer como comunicado cumpra estas ordens e Agostinho declarou ao escrevente que a coisa publicava-se como um comunicado assinado um liberal somente João Eduardo terminava o artigo exclamando alerta mães de família o Agostinho sugeriu que este final alerta podia dar lugar a réplica jocosa alerta está e depois de largas combinações decidiram-se por este fecho cuidado sotainas negras no domingo seguinte apareceu o comunicado assinado um liberal durante toda essa manhã de domingo o padre Amaro à volta da Sé estivera ocupado em compor laboriosamente uma carta a Amélia impaciente como ele dizia com aquelas relações que não andavam nem desandavam que era olhar e apertos de mão e dali não passava tinha lhe dado uma noite à mesa do quino um bilhetinho onde escrevera com boa letra a tinta azul desejo encontrá-la só porque tenho muito que lhe falar onde pode ser sem inconveniente Deus proteja o nosso afeto ela não respondera e Amaro despeitado descontente também por não a ter visto nesta manhã a missa das nove resolveu por tudo a claro numa carta de sentimento e preparava os períodos sentidos que lhe deviam ir resolver o coração passeando pela casa juncando o chão de pontas de cigarro a cada momento curvado sobre o dicionário de sinônimos Améliazinha do meu coração escrevia ele não posso atinar com as razões maiores que a não deixaram responder ao bilhetinho que lhe dei em casa da senhora sua mamã pois que era pela muita necessidade que tinha de lhe falar a sós e as minhas intenções eram puras e na inocência desta alma que tanto lhe quer e que não medita o pecado deve ter compreendido que lhe voto um fervente afeto e pela sua parte me parece se não me enganam esses olhos que são os faróis da minha vida e como a estrela do navegante que também tu minha Améliazinha tens inclinação por quem tanto te adora pois que até outro dia quando o Líbano quinhou com os seis primeiros números e que todos fizeram tanta algazarra tu apertaste minha mão por baixo da mesa com tanta ternura que até me pareceu que o céu se abria e que eu senti os anjos entoarem o ossana por que não respondeste pois se pensa que o nosso afeto pode ser desagradável aos nossos anjos da guarda então te direi que maior pecado cometes trazendo-me nesta incerteza e tortura que até na celebração da missa estou sempre com o pensar em ti e nem me deixa elevar a minha alma no divino sacrifício se ouvisse que este mútuo afeto era obra do tentador eu mesmo te diria ó minha bem amada filha façamos o sacrifício a Jesus para lhe pagar parte do sangue que derramou por nós mas eu tenho interrogado a minha alma e vejo nela a brancura dos lírios e o teu amor também é puro como a tua alma que um dia se unirá a minha entre os coros celestes na bem-aventurança se tu soubesses como eu te quero querida Améliazinha que até às vezes me parece que te podia comer aos bocadinhos responde pois e dize se não te parece que poderia arranjar-se a vermo-nos no morenal pela tarde pois eu anseio por te exprimir todo o fogo que me apraza bem como falar-te de coisas importantes e sentir na minha mão a tua que eu desejo que me guie pelo caminho do amor até aos êxtases de uma felicidade celestial adeus anjo feiticeiro recebe a oferta do coração do teu amante e pai espiritual Amaro depois de jantar copiou esta carta a tinta azul e com ela bem dobrada no bolso da batina foi à rua da misericórdia logo da escada sentiu em cima a voz aguda de Natário discutindo quem está por cá perguntou a russa que a lumiava encolhida no seu chale as senhoras todas está o senhor padre Brito olá bela sociedade calgou os degraus e a porta da sala com o seu capote ainda pelos ombros tirando alto o chapéu muito boas noites a todos começando pelas senhoras Natário imediatamente plantou-se diante dele e exclamou então que lhe parece o que perguntou Amaro e reparando no silêncio nos olhos cravados nele o que é alguma coisa de novo pois não leu senhor Paroco exclamaram não leu o distrito era papel em que lhe não puseram os olhos disse então as senhoras indignadas romperam ai é um desaforo ai é um escândalo senhor Paroco Natário com as mãos enterradas nas algebeiras contemplava o Paroco com um sorrisozinho sarcástico saltando dentre os dentes não leu não leu então que fez Amaro reparava já aterrado na palidez de Amélia nos seus olhos muito vermelhos e enfim o cônigo erguendo-se pesadamente amigo Paroco dão-nos uma desanda ora essa exclamou Amaro tesa o senhor cônigo que trouxeram o jornal devia ler alto lembraram leia Dias leia acudiu Natário leia para saborearmos a São Joaneira deu mais luz ao candeeiro o cônigo Dias acomodou-se à mesa desdobrou o jornal pôs os óculos cuidadosamente e com o lenço do rapé nos joelhos começou a leitura do comunicado na sua voz pachorrenta o princípio não interessava eram períodos internecidos em que o liberal exprobrava aos fariseus a crucificação de Jesus por que o matasteis exclamava ele respondei e os fariseus respondiam matam-lo porque ele era a liberdade a emancipação a aurora de uma nova era etc o liberal então esboçava a largos traços a noite do calvário ele o pendente da cruz traspassado de lances a sua túnica jogada aos dados a plebe e infrene etc e voltando a dirigir-se aos fariseus infelizes o liberal gritava-lhes com ironia contemplai a vossa bela obra depois por uma gradação hábil o liberal descia de Jerusalém a leiria mas pensam os leitores que os fariseus morreram como se enganam vivem conhecemos-los nós leiria está cheia deles e vamos apresentá-los aos leitores agora é que elas começam disse o cônigo olhando para todos em redor por cima dos óculos com efeito elas começavam era numa forma brutal uma galeria de fotografias eclesiásticas a primeira era a do padre brito vede-o exclamava o liberal grosso como um touro montado na sua égua castanha até a cor da égua murmurou com uma indignação piedosa a senhora dona maria da assunção estúpido como um melão sem sequer saber latim nota de rodapé para os religiosos tradicionalistas o latim idioma que foi escrita a bíblia tem em si essencialidades misteriosas é critério de verdade linguística e índice de conhecimento cultural o padre amaro assombrado fazia oh oh e o padre brito escarlate mexia-se na cadeira esfregando devagar os joelhos espécie de caceteiro continuava o cônigo que lia aquelas frases cruéis com uma tranquilidade doce desabrido de maneiras mas que não desgosta de se dar a ternura e segundo dizem os bem informados escolheu para Dulcinea a própria e legítima esposa do seu regedor o padre brito não se dominou eu racho de meio a meio exclamou erguendo-se e recaindo pesadamente na cadeira escute homem disse natário qual escute o que é é que o racho mas se ele não sabia quem era o liberal qual liberal quem é o racho é o doutor godinho o doutor godinho é que é o dono do jornal o doutor godinho é que é o racho a sua voz tinha tons roucos e atirava furioso grandes palmadas à coxa lembraram-lhe o dever cristão de perdoar as injúrias a são joaneira com um são citou a bofetada que jesus cristo suportou devia imitar cristo qual cristo qual cabaça gritou brito apoplético aquela impiedade criou um terror credo senhor padre brito credo exclamou a irmã do cônigo recuando a cadeira o libaninho com as mãos na cabeça vergado sob o desastre murmurava nossa senhora das dores que até pode cair um raio e vendo mesmo Amélia indignada o padre Amaro disse gravemente brito realmente você cedeu-se pois se estão a puxar por mim homem ninguém puxou por você disse severamente Amaro e com um tom pedagogo apenas lhe lembrarei como devo que em tais casos quando se diz a blasfêmia má o reverendo padre Escomelli recomenda confissão geral e dois dias de recolhimento a pão e água o padre brito resmungava bem bem resumiu Natário o brito cometeu uma grande falta mas saberá pedir perdão a Deus e a misericórdia de Deus é infinita houve uma pausa comovida em que se ouviu a senhora dona Maria da Assunção murmurar que ficara sem pinga de sangue e o cônigo que durante a catástrofe pousar os óculos sobre a mesa retomou-os e continuou serenamente a leitura conheceis um outro com cara de furão olhares de lado fixaram o padre Natário desconfiai dele se puder trair-vos não hesita se puder prejudicar-vos folga as suas intrigas trazem o cabido numa confusão porque é a víbora mais daninha da diocese mas com tudo isso muito dado à jardinagem porque cultiva com cuidado duas rosas do seu canteiro homem essa exclamou Amaro é para que você veja disse Natário erguendo-se lívido que lhe parece você sabe que eu quando falo das minhas sobrinhas costumo dizer as duas rosas do meu canteiro é um gracejo pois senhores até vem com isto e com um sorriso macilento de fel mas amanhã hei de saber quem é olare eu hei de saber quem é deite ao desprezo senhor padre Natário deite ao desprezo disse a são joaneira pacificadora obrigado minha senhora acudiu Natário curvando-se com uma ironia rancorosa obrigado cá recebi mas a voz imperturbável do cônigo retomara a leitura agora era o retrato dele traçado com ódio cônigo bojudo e glutão antigo casseteiro do senhor dom miguel que foi expulso da freguesia de ourem outrora mestre de moral num seminário e hoje mestre de imoralidade em leiria isso é infame exclamou Amaro exaltado o cônigo pousou o jornal e com a voz pachorrenta você pensa que me dá isto cuidado disse ele boa tenho que comer e que beber graças a Deus deixar rosnar quem rosna não mano interrompeu a irmã mas a gente sempre tem o seu bocadinho de bril ora mana replicou o cônigo dias com um azedume de raiva concentrada ora mana ninguém lhe pede a sua opinião nem preciso que mapeçam gritou ela impertigando-se sei a dar muito bem quando quero e como quero se não tem vergonha tenho a eu então então disseram em roda acalmando-a menos língua mana menos língua disse o cônigo fechando seus óculos olhe não lhe caiam os dentes postiços seu malcriado ia falar mas sufocou-se e começou subitamente a soltar ais recearam logo que lhe desse o flato a são joaneira e a dona joaquina gançoso levaram-na para o quarto embaixo amparando-a com palavras brandas estás doida por quem és filha olha que escândalo nossa senhora te valha Amélia mandava buscar água de flor de laranja deixe-a lá rosnou o cônigo deixe-a lá aquilo passa-lhe são calores Amélia deu um olhar triste ao padre Amaro e desceu ao quarto com a senhora dona Maria da Assunção e a gançoso surda que iam também sossegar a dona Josefa coitadita os padres agora estavam sós e o cônigo voltando-se para Amaro ouça você que é a sua vez disse retomando o jornal e verá que dose disse Natário o cônigo escarrou aproximou mais o candeeiro e declamou mas o perigo são certos padres novos e haja notados parocos por influências de condes da capital vivendo na intimidade das famílias de bem onde há donzelas inexperientes e aproveitando-se da influência do seu sagrado ministério para lançar na alma da inocente a semente de chamas criminosas pouca vergonha murmurou Amaro lívido Diz-se sacerdote de Cristo onde queres arrastar a impoluta virgem queres arrastá-la aos lodaçais do vício que vens fazer aqui ao seio desta respeitável família por que rondas em volta da tua presa como milhafre em torno da inocente pomba para trás sacríligo murmuras-lhe sedutoras frases para desviares do caminho da honra condenas a desgraça e a viúves algum honrado moço que lhe queira oferecer a sua mão trabalhadora e vais lhe preparando um horroroso futuro de lágrimas e tudo para que para saciares os torpes impulsos da tua criminosa lascivia que infame rosnou com os dentes cerrados o padre Amaro mas acautela te presbítero perverso e a voz do cônigo tinha tonscavos ao soltar aquelas apóstrofes já o arcanjo levanta a espada da justiça e sobre ti e teus cúmplices já a opinião da ilustrada leiria fita seu olho imparcial e nós cá estamos nós filhos do trabalho para vos marcar na fronte o estigma da infâmia tremei sectários dos sílabos cuidado sotainas negras diz caixa fez o cônigo suado dobrando a voz do distrito o padre Amaro tinha os olhos enevoados de duas lágrimas de raiva passou devagar o lenço pela testa soprou disse com os beiços a tremer eu colegas nem sei o que hei de dizer pelo deus que me ouve isto é a calúnia das calúnias uma calúnia infame rosnaram e a mim o que me parece continuou Amaro é que nos dirijamos a autoridade é o que eu tinha dito acudiu Natário é necessário falar ao secretário geral um cacete é que é rugiu o padre Brito autoridade o que é é rachá-lo eu bebia-lhe o sangue o cônigo que meditava coçando o queixo disse então e você Natário é que deve ir ao secretário geral você tem língua tem lógica se os colegas decidem disse Natário curvando-se vou e hei de lhas cantar a autoridade Amaro ficara junto da mesa com a cabeça entre as mãos aniquilado e o libaninho murmurava ai filhos eu não é nada comigo mas só de ouvir todo esse arranzel até se me estão a vergar as pernas ai filhos um desgosto assim mas sentiram a voz da senhora Joaquina Gançoso subindo a escada e o cônigo imediatamente com uma voz prudente colegas o melhor diante das senhoras é não se falar mais nisto bem basta o que basta daí a momentos apenas Amélia entrou Amaro ergueu-se declarou que estava com uma forte dor de cabeça e despediu-se das senhoras e sem tomar chá acudiu a São Joaneira sim minha senhora disse ele embrulhando-se no seu capote não me estou a sentir bem boas noites e você Natário apareça amanhã pela seia a uma hora apertou a mão de Amélia que se lhe abandonou entre os dedos passiva e mole e saiu com os ombros vergados a São Joaneira notou desconsolada o senhor Paroco ia muito pálido o cônigo levantou-se e com um tom impaciente e quesilado se apálido amanhã estará corado e agora quero dizer uma coisa esse aranzel do jornal é a calúnia das calúnias eu não sei quem o escreveu nem para que o escreveu mas são tolices e são infâmias é pateta e maroto quem quer que seja o que devemos fazer já o sabemos e como já se tagarelou bastante sobre o caso a senhora mande vir o chá e o que lá vai lá vai não se fala mais na questão as faces em roda continuavam contristadas e então o cônigo acrescentou ah e quero dizer outra coisa como não morreu ninguém não há necessidade de estar aqui com cara de pêsames e tu pequena senta-te ao instrumento e repinica-me essa chiquita o secretário-geral o senhor Gouveia Ledesma antigo jornalista e em anos mais expansivos autor do livro sentimental Bevaneios de um sonhador estava então dirigindo o distrito na ausência do governador civil era um moço bacharel que passava por ter talento representara de galã no teatro acadêmico em Coimbra com muito aplauso e tomara esse tempo o hábito de passear a tarde na Sofia com o ar fatal com que no palco arrepelava os cabelos ou levava nos transes de amor o lenço aos olhos depois em Lisboa arruinaram um pequeno patrimônio com o amor de lolas e de carmens ceias no mata muita caça no chafredo e perniciosas convivências literárias aos 30 anos estava pobre saturado de mercúrio e autor de 20 folhetins românticos na civilização mas tornara-se tão popular que era conhecido nos dupanares e nos cafés por um cognome carinhoso era o Bibi julgando então que conhecia a fundo a existência deixou crescer as suíças começou a citar Bastiat frequentou as câmaras e entrou na carreira administrativa chamava agora a república que tanto exaltara em Coimbra uma absurda quimera e Bibi era um pilar das instituições detestava a leiria onde passava por espirituoso e dizia a senhoras na soarez do deputado Novaes que estava cansado da vida rosnava-se que a esposa do bom Novaes andava doida por ele e em verdade Bibi escreveu a um amigo da capital enquanto a conquistas pouco por hora tenho apenas no papo a Novaes ditos levantava-se tarde e nessa manhã de roubo e de chambre à mesa do almoço partiu seus ovos quentes lendo com saudade no jornal a narração apaixonada de uma pateada em São Carlos quando o criado um galego que trouxera de Lisboa veio dizer que estava ali um cura um cura que entre para aqui e murmurou para sua satisfação pessoal o estado não deve fazer esperar a igreja ergueu-se e estendeu as duas mãos ao padre natário que entrava muito composto na sua longa batina de lustrina uma cadeira trindade toma uma chávena de chá senhor cura soberba amanhã estava justamente pensando em si isto é estava pensando no clero em geral acabava de ler as peregrinações que se estão fazendo a Nossa Senhora de Lourdes grande exemplo milhares de pessoas da melhor roda é realmente consolador ver renascer a fé ainda ontem eu disse em casa do Novaes no fim de tudo a fé é a mola real da sociedade tome uma chávena de chá ah é um grande bálsamo não obrigado almocei já mas não quando digo um grande bálsamo refiro-me a fé não ao chá é boa não e prolongou a sua risadinha com complacência queria agradar para Natário pelo princípio que repetia muito com um sorriso astuto que quem está metido na política deve ter por si a padraria e depois acrescentou como eu dizia ontem em casa do Novaes que vantagem para as localidades Lourdes por exemplo era uma aldeola pois com a afluência dos devotos está uma cidade grandes hotéis bulevares belas lojas é por assim dizer o desenvolvimento econômico correndo parelhas com o renascimento religioso e deu com satisfação um puxãozinho grave ao colarinho pois eu vinha aqui falar a vossa excelência a respeito de um comunicado na voz do distrito ah interrompeu o secretário-geral perfeitamente li uma famosa verrina mas literariamente como estilo e como imagens que miséria e que tenciona vossa excelência fazer senhor secretário-geral o senhor Gouveia Ledesma apoiou-se nas costas da cadeira perguntou pasmado eu? Natário disse destilando as palavras a autoridade tem o dever de proteger a religião do estado e implicitamente os seus sacerdotes que tenha vossa excelência em vista eu não venho aqui em nome do clero nota de rodapé o catolicismo era na época a religião oficial do estado a separação só veio a ocorrer com a república em 1910 e acrescentou com a mão sobre o peito sou apenas um pobre padre sem influência venho como particular perguntar ao senhor secretário-geral se se pode permitir que caracteres respeitáveis da igreja diocesana sejam assim indifamados é certamente lamentável que um jornal natário interrompeu empertigando o busto com indignação jornal que já devia estar suspenso senhor secretário-geral suspenso por quem é senhor cura mas vossa senhoria de certo não quer que eu volte ao tempo dos corrigedores morres suspender o jornal mas a liberdade de imprensa é um princípio sagrado nem as leis de imprensa o permitem mesmo querelar pelo ministério público porque um periódico diz duas ou três filérias sobre o cabido impossível tínhamos de querelar toda a imprensa de portugal com exceção da nação e do bem público onde iria parar a liberdade de pensamento trinta anos de progresso a própria ideia governamental mas nós não somos os cabrais meu caro senhor nós queremos luz muitíssima luz justamente o que nós queremos é luz Natário tossiu devagarinho disse perfeitamente mas então quando pelas eleições a autoridade nos vier pedir o nosso auxílio nós vendo que não encontramos nela proteção diremos simplesmente não possumos e pensa o senhor cura que por amor de alguns votos que dão os senhores abades nós vamos trair a civilização e o antigo Bibi tomando uma grande atitude soltou esta frase somos filhos da liberdade não renegaremos nossa mãe mas o doutor Godinho que a alma do jornal é oposição observou então Natário proteger-lhe o jornal é implicitamente proteger-lhe as manobras o secretário geral teve um sorriso meu caro senhor cura vossa senhoria não está no segredo da política entre o doutor Godinho e o governo civil não há inimizade há apenas um arrufo o doutor Godinho é uma inteligência vai reconhecendo que o grupo da maia não produz nada o doutor Godinho aprecia a política do governo e o governo aprecia o doutor Godinho e repulsando-se todo num mistério de estado acrescentou coisas de alta política meu caro senhor Natário ergueu-se de modo que impossibilizeste disse o secretário de resto acredite senhor cura que como particular revolto-me contra o comunicado mas como autoridade devo respeitar a expressão do pensamento mas creia e pode dizê-lo a todo clero diocesano a igreja católica não tem um filho mais fervente que eu Gouveia Ledesma quero porém uma religião liberal de harmonia com o progresso com a ciência foram sempre as minhas ideias preguei-as bem alto na imprensa na universidade e no grêmio assim por exemplo não acho que haja poesia maior que a poesia do cristianismo e admiro Pio IX uma grande figura somente lamento que ele não arvore a bandeira da civilização e o antigo Bibi contente da sua frase repetia sim lamento que ele não arvore a bandeira da civilização o silabos é impossível neste século de eletricidade senhor cura e a verdade é que nós não podemos querelar de um jornal porque ele diz duas ou três pilhérias sobre o sacerdócio nem nos convém por altas razões de política escandalizar o doutor Godinho aqui tem o meu pensamento senhor secretário geral disse Natário curvando-se um criado de vossa senhoria sinto que não tome uma chávera de chá e como vai o nosso chantre sua excelência nestes últimos dias segundo creio tem tornado a sofrer de tonturas sinto uma negligência também grande latinista tenha cuidado com o degrau Natário correu a sé com um passo nervoso resmungando alto de cólera Amaro passeava devagar no terraço com as mãos atrás das costas tinha as orelhas batidas e a face envelhecida então disse ele indo rapidamente ao encontro de Natário nada Amaro mordeu o beiço e enquanto Natário lhe contava excitado a conversação com o secretário-geral e como argumentara com ele e como o homem tagarelara tagarelara a face do pároco cobria-se de uma sombra desconsolada e ia arrancando raivosamente com a ponta do guarda-sol a erva que crescia nas fendas do terraço um patarata resumiu o padre Natário com um grande gesto pela autoridade não se faz nada é excusado mas a questão agora é entre mim e o liberal padre Amaro eu hei de saber quem é padre Amaro e quem o esmaga sou eu padre Amaro sou eu no entanto João Eduardo desde o domingo triunfava o artigo fizera escândalo tinham se vendido oitenta números avulsos do jornal e o Agostinho afirmara-lhe que na botica da praça a opinião era que o liberal conhecia a padraria a fundo e tinha cabeça és um gênio rapaz disse o Agostinho é trazer-me outro é trazer-me outro João Eduardo gozava prodigiosamente daquele falatório que ia pela cidade relia então o artigo com uma deleitação paternal se não receasse escandalizar a São Joaneira desejaria ir pelas lojas dizer bem alto fui eu eu a que o escrevi e já ruminava outro mais terrível que se deveria intitular o diabo feito eremita ou o sacerdócio de leiria perante o século XIX o doutor Godinho encontrara-o na praça e parara com condescendência para lhe dizer a coisa tem feito barulho você é o diabo e a piada ao brito é bem jogada que eu não sabia e diz que é bonita a mulher do regedor vossa excelência não sabia não sabia e saborei você é o diabo eu fui que disse ao Agostinho que publicasse a coisa como um comunicado você compreende eu não me convém ter turras demais com o clero e depois lá minha esposa tem seus escrúpulos enfim é mulher e é conveniente que as mulheres tenham religião mas no meu foro interior saborei sobretudo a piada ao brito o patife fez-me uma guerra dos diabos na eleição passada ah e outra coisa o seu negócio arranja-se lá para o mês que vem tem o seu emprego no governo civil ah senhor doutor vossa excelência qual história você é um benemérito João Eduardo foi para o cartório trêmulo de alegria o senhor Nunes Ferral saíra o escrevente a parou devagar uma pena começou a cópia de uma procuração e de repente agarrando o chapéu correu à rua da misericórdia a são joaneira costurava só a janela Amélia fora ao morenal e João Eduardo logo da porta sabe dono Augusta estive agora com o doutor Godinho diz que lá para o mês que vem tem o meu emprego a são joaneira tirou a luneta deixou cair as mãos no regaço que me diz é verdade é verdade e o escrevente esfregava as palmas com os vizinhos nervosos de júbilo que pechincha exclamou de modo que agora se a Améliazinha estiver de acordo ai João Eduardo fez a são joaneira com um grande suspiro que me tira um peso do coração que tenho estado olhe nem tenho dormido João Eduardo pressentiu que ela ia falar do comunicado foi pôr o chapéu numa cadeira ao canto e voltando à janela com as mãos nos bolsos então por quê? por quê? aquela pouca vergonha no distrito que diz você? aquela calúnia ai tem um efeito velha João Eduardo escrever o artigo sob as solicitações do ciúme só para enterrar o padre Amaro não previra o desgosto das duas senhoras e vendo agora a são joaneira com duas lágrimas no branco dos olhos sentia-se quase arrependido disse ambiguamente eu li é o diabo mas aproveitando o sentimento da são joaneira para servir a sua paixão acrescentou sentando-se chegando a cadeira para o pé dela eu nunca lhe quis falar disso dona Augusta mas olhe que a Améliazinha tratava o pároco com muita familiaridade e pelas gançosos pelo libaninho mesmo sem tererem a coisa ia se sabendo ia se rosnando eu bem sei que ela coitada não via o mal mas a dona Augusta sabe o que ela iria que línguas hein a são joaneira então declarou que ele ia falar como a um filho o artigo afligira sobretudo por causa dele João Eduardo porque enfim ele podia acreditar também desfazer o casamento e que desgosto e ela podia dizer-lhe como mulher de bem como mãe que não havia entre a pequena e o senhor pároco nada 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 era a rapariga que tinha aquele gênio comunicativo e o pároco tinha boas palavras sempre muito delicado que ela sempre o dissera o senhor padre Amaro tinha maneiras que tocavam o coração de certo disse João Eduardo mordendo o bigode com a cabeça baixa a são joaneira então pôs a mão de leve sobre o joelho do escrevente e fitando-o e olhe não sei se me fica mal dizer-lhe mas a rapariga quer-lhe deveras João Eduardo o coração do escrevente teve uma palpitação comovida e eu disse a dona augusta sabe a paixão que eu tenho por ela e lá do artigo que me importa a mim então a são joaneira limpou os olhos ao avental branco ai era uma alegria para ela ela sempre o dissera como o rapaz de bem não havia outro na cidade de leiria você sabe quero-lhe como um filho o escrevente interneceu-se pois vamos a isso e tapam-se as bocas do mundo e erguendo-se com uma solenidade engraçada senhora dona augusta tenho a honra de lhe pedir a mão ela riu-se e na sua alegria João Eduardo beijou-a na testa filialmente e fale a noite a Améliazinha disse ao sair eu venho amanhã e felicidade não há de faltar louvado seja nosso senhor acrescentou a são joaneira retomando a sua costura com um suspiro de muito alívio apenas nessa tarde Amélia voltou do morenal a são joaneira que estava pondo a mesa disse-lhe esteve aí o João Eduardo ah aí esteve a falar coitado Amélia calada dobrava sua manta de lã aí esteve a queixar-se continuou a mãe mas de que? perguntou ela muito vermelha ora de que? que se falava muito na cidade do artigo do distrito que se perguntava a quem aludia o periódico com as donzelas inexperientes e que a resposta era quem há de ser a Amélia da São Joaneira da Rua da Misericórdia o pobre João diz que tem andado tão desgostoso não se atrevia por delicadeza a falar-te enfim mas que de eu fazer minha mãe? exclamou Amélia com os olhos subitamente cheios de lágrimas aquelas palavras que caíam sobre os seus tormentos como gotas de vinagre sobre feridas eu digo-te isto para seu governo faz o que quiseres filha eu bem sei que são calúnias mas tu sabes o que são línguas do mundo o que te posso dizer é que o rapaz não acreditou no periódico que era isso que me dava cuidado credo tirou-me o sono mas não diz que não lhe importa o artigo que te quer da mesma maneira e está a arder porque se faça o casamento e eu por mim o que fazia para calar toda essa gente era casar-me já eu bem sei que tu não morres por ele bem sei deixa lá isso vem depois o João é bom rapaz vai ter o emprego vai ter o emprego? pois foi o que ele veio me dizer também esteve com o doutor Godinho diz que lá para o fim do mês está empregado enfim tu fazes o que entenderes que olha que eu estou velha filha posso faltar-te de um momento para o outro Amélia não respondeu olhando de frente no telhado voarem os pardais menos desassossegados naquele instante que os seus pensamentos desde domingo vivia atordoada sabia bem que a donzela inexperiente a que aludia o comunicado era ela Amélia e torturava-o o vexame de ver assim o seu amor publicado no jornal depois como ela pensava mordendo o beiço numa raiva muda com os olhos afogados de lágrimas aquilo vinha estragar tudo na praça na arcada já se diria com risinhos perversos então a Amélia Zita da São Joaneira metida com o paro coem de certo o senhor Chantre tão severo em coisas de mulheres repreenderia o padre Amaro e por alguns olhares alguns apertos de mão aí estava a sua reputação estragada estragado o seu amor na segunda-feira ao ir ao morenal parecera-lhe sentir pelas costas risinhos a escarnecê-la no aceno que lhe fez da porta da botica o respeitável Carlos julgou ver uma secura repreensível à volta encontraram Marques da loja de ferragens que não lhe tirou o chapéu e ao entrar em casa julgava-se desacreditada esquecendo que o bom Marques era tão curto de vista que usava na loja duas lunetas sobrepostas que ei de eu fazer que ei de eu fazer murmurava às vezes com as mãos apertadas na cabeça o seu cérebro de devota apenas lhe fornecia soluções devotas entrar num recolhimento fazer uma promessa à Nossa Senhora das Dores para que a livrasse daquele apuro ir confessar-se ao Padre Silvério e terminava por se vir sentar resignadamente ao pé da mãe com a sua costura considerando muito internecida que desde pequena fora sempre bem infeliz a mãe não lhe falara claramente sobre o comunicado que vera apenas palavras ambíguas é uma pouca vergonha é deitar ao desprezo quando a gente tem a sua consciência sossegada o mais histórias mas Amélia via-lhe bem o desgosto na face envelhecida nos tristes silêncios nos suspiros repentinos quando fazia meia a janela com a luneta na ponta do nariz e então mais se convencia que havia grande falatório na cidade de que a mãe coitada estava inconformada pelas gançosos e pela dona Josefa Dias cuja boca produzia o mexerico mais naturalmente que a saliva que vergonha Jesus e então o seu amor pelo paroco que até aí naquela reunião de saias e batinas da rua da misericórdia se lhe afigurara natural agora julgando reprovado pelas pessoas que desde pequena fora acostumada a respeitar os guedes os marques os vás aparecia-lhe já monstruoso assim as cores de um retrato pintado à luz de azeite e que à luz de azeite parecem justas tomam tons falsos e disformes quando lhes cai em cima a luz do sol e quase estimava que o padre Amaro não tivesse voltado à rua da misericórdia no entanto com que ansiedade esperava todas as noites o seu toque de campainha mas ele não vinha e aquela ausência que a sua razão julgava prudente dava ao seu coração o desespero de uma traição na quarta-feira à noite não se conteve disse corando sobre a sua costura que será feito do senhor paroco o cônigo que na sua poltrona parecia dormitar tosse o grosso mexeu-se rosnou mais que fazer e excusam de esperar por ele tão cedo e Amélia que ficara branca como a cal teve imediatamente a certeza que o paroco aterrado com o escândalo do jornal aconselhado pelos padres timoratos zelosos do bom nome do clero tratava de se descartar dela mas cautelosa diante das amigas da mãe escondeu o seu desespero foi mesmo sentar-se ao piano e tocou mazurcas tão estrondosas que o cônigo tornando a mexer-se na poltrona grunhou menos espalhafato e mais sentimento rapariga passou uma noite agoniada e sem chorar a sua paixão pelo paroco flamejava mais irritada e todavia detestava-o pela sua cobardia mal uma alusão num jornal o picara ficara a tremer na sua batina apavorado não se atrevendo sequer a visitá-la sem se lembrar que também ela se via diminuída na sua reputação sem ser satisfeita no seu amor e fora ele que atentara com as suas palavrinhas doces as suas denguices infame desejava violentamente apertá-lo ao coração e esbofeteá-lo teve a ideia insensata de ir ao outro dia à rua das Sousas atirar-se-lhe aos braços instalar-se-lhe no quarto fazer um escândalo que o obrigasse a fugir da diocese por que não? eram novos eram robustos poderiam viver longe noutra cidade e a sua imaginação começou a repastar-se logo histericamente nas perspectivas deliciosas dessa existência em que se figurava constantemente a dar de beijos nota de rodapé o narrador classifica os devaneios românticos de Amélia como histéricos através da sua intensa excitação aquele plano parecia-lhe muito prático muito fácil fugiriam para o Algarve lá ele deixaria crescer o cabelo que mais bonito seria então e ninguém saberia que era um padre poderia ensinar latim ela cozeria para fora e viveriam numa casinha onde o que mais a atraía era o leito com as duas travesseirinhas chegadas e a única dificuldade que via em todo este plano radiante era fazer sair de casa as escondidas da mãe o baú com a sua roupa mas quando o acordou essas resoluções mórbidas à luz clara do dia desfizeram-se como sombras tudo aquilo que parecia agora tão impraticável e ele tão separado dela como se entre a rua da misericórdia e a rua das sousas se erguessem inacessivelmente todas as montanhas da terra ai o senhor paroco abandonara era certo não queria perder os lucros da sua paróquia nem a estima dos seus superiores pobre dela considerou-se então para sempre infeliz e desinteressada da vida guardou todavia muito intenso o desejo de se vingar do padre amaro foi então que refletiu pela primeira vez que João Eduardo desde a publicação do comunicado não aparecera na rua da misericórdia também me volta as costas pensou com amargura mas que lhe importava no meio da aflição que lhe dava o abandono do padre amaro a perda do amor do escrevente piegas e pesado que lhe não trazia utilidade nem prazer era uma contrariedade imperceptível uma infelicidade viera que lhe arrebatava bruscamente todas as afeições a que lhe enchia alma e a que apenas lhe acariciava a vaidadezinha e irritava assim não sentir já o amor do escrevente colado às suas saias com a docilidade de um cão mas todas as suas lágrimas eram para o senhor pároco que já não queria saber dela só lamentava a deserção de João Eduardo porque perdia assim um meio sempre pronto de fazer enrevescer o padre amaro por isso nessa tarde a janela calada olhando no telhado de fronte voarem os pardais depois de saber que João Eduardo certo do emprego viera falar enfim a mãe pensava com satisfação no desespero do pároco ao ver publicados na Sé os banhos do seu casamento depois as palavras muito práticas da São Joaneira trabalhavam-lhe silenciosamente na alma o emprego do governo civil rendia 25 mil réis mensais casando reentrava logo na sua respeitabilidade de senhora e se a mãe morresse com o ordenado do homem e com o rendimento do morenal podia viver com decência ir mesmo no verão aos banhos e via-se já na vieira muito cumprimentada pelos cavalheiros conhecendo talvez a do governador civil que lhe parece minha mãe? perguntou bruscamente estava decidida pelas vantagens que entrevia mas com a sua natureza laça desejava ser persuadida e forçada eu ia pelo seguro filha foi a resposta da São Joaneira é sempre o melhor murmurou Amélia entrando no quarto e sentou-se muito triste aos pés da cama porque a melancolia que lhe dava o crepúsculo tornava-lhe agora mais pungente a saudade dos seus bons tempos com o senhor Paroco nessa noite choveu muito as duas senhoras passaram sós a São Joaneira repousada agora das suas inquietações estava muito sonolenta a cada momento cabeceava com a meia caída no regaço Amélia então pousava a costura e com o cotovelo sobre a mesa fazendo girar o abajur verde do candeeiro pensava no seu casamento o João Eduardo era bom rapaz coitado realizava o tipo de marido tão estimado na pequena burguesia não era feio e tinha um emprego de certo o oferecimento da sua mão apesar das infâmias do jornal não lhe parecia como a mãe dissera um rasgo de mão cheia mas a sua dedicação lisonjeava depois do abandono tão cobarde de Amaro e havia dois anos que o pobre João gostava dela começou então laboriosamente a lembrar tudo o que nele lhe agradava o seu ar sério os seus dentes muito brancos a sua roupa asseada fora ventava forte e a chuva fustigando friamente as vidraças dava-lhe apetites de confortos um bom lume o marido ao lado o pequenrucho a dormir no berço porque seria um rapaz chamar-se-ia Carlos e teria os olhos negros do padre Amaro o padre Amaro depois de casada de certo tornaria a encontrar o senhor padre Amaro e então uma ideia atravessou todo o seu ser feio-la erguer bruscamente e por instinto procurar a escuridão da janela para ocultar a vermelhidão do rosto ah, isso não isso não era horrível mas a ideia implacavelmente apoderara-se dela como um braço muito forte que a sufocava e lhe dava uma agonia deliciosa e então o antigo amor que o despeito e a necessidade tinham recalcado no fundo da sua alma rompeu inundou-a murmurou repetidamente com paixão torcendo as mãos o nome de Amaro desejou avidamente os seus beijos adorava-o e tudo tinha acabado tudo tinha acabado e devia casar pobre dela então a janela com a face contra a escuridão da noite choramingou baixinho ao chá a são joaneira disse-lhe de repente pois a coisa a fazer-se filha deve ser já era começar o enxoval e se fosse possível casar-te para o fim do mês ela não respondeu mas a sua imaginação alvoroçou-se a aquelas palavras casada daí a um mês ela apesar de João Eduardo de ser indiferente a ideia daquele rapaz novo e apaixonado que ia viver com ela dormir com ela deu uma perturbação a todo o seu ser e quando a mãe ia descer ao quarto disse-lhe que lhe parece minha mãe eu estar me a custar a entrar em explicações com João Eduardo dizer-lhe que sim o melhor era escrever-lhe também acho filha escrever-lhe a russa leva a carta pela manhã uma carta bonita e que agrade ao rapaz Amélia ficou na sala de jantar até tarde fazendo o rascunho da carta dizia senhor João Eduardo a mamã cá me pôs ao fato da conversação que teve consigo e se a sua afeição é verdadeira como creio e me tem dado muitas provas eu estou pelo que se deseja decidiu com muito boa vontade pois conhece os meus sentimentos e a respeito de enxoval e papéis amanhã se falará pois que o esperamos para o chá a mamã está muito contente e eu desejo que tudo seja para nossa felicidade como espero há de ser com a ajuda de Deus a mamã recomenda-se e eu sou a que muito lhe quer Amélia Caminha apenas fechou a carta as folhas de papel branco espalhadas diante dela deram-lhe o desejo de escrever ao padre Amaro mas o que confessar-lhe o seu amor com a mesma pena molhada na mesma tinta com que aceitava por marido o outro acusá-lo da sua cobardia mostrar o seu desgosto era humilhar-se e apesar de não ter motivo para descrever a sua mão ia traçando com gozo as primeiras palavras meu adorado Amaro deteve-se considerando que não tinha por quem mandar a carta ai tinham de separar-se assim em silêncio para sempre separarem-se por quê pensou depois de casada podia muito bem ver o senhor padre Amaro e a mesma ideia voltava sutilmente mas de uma forma tão honesta agora que a não repetia de certo o senhor padre Amaro podia ser o seu confessor era em toda cristandade a pessoa que melhor guiaria a sua alma a sua vontade a sua consciência haveria então entre eles uma troca deliciosa e constante de confidências de doces admonstações todos os sábados iria receber ao confessionário na luz de seus olhos e no som das suas palavras uma provisão de felicidade e aquilo seria casto muito picante e para a glória de Deus sentiu-se quase satisfeita com a impressão que não definia bem de uma existência em que a carne estaria legitimamente contente e a sua alma gozaria os encantos de uma devoção amorosa tudo vinha a calhar bem por fim e daí a pouco dormia serenamente sonhando que estava na sua casa com seu marido e que jogava a manilha com as velhas amigas no meio do contentamento de toda a sé sentada nos joelhos do senhor Paro ao outro dia a russa levou a carta a João Eduardo e toda amanhã as duas senhoras costurando a janela falaram do casamento Amélia não se queria separar da mãe e como a casa tinha acomodações os noivos viveriam no primeiro andar e a São Joaneira dormiria no quarto em cima de certo o senhor cônigo ajudaria para o enxoval podiam ir passar a lua de mel para a fazenda da dona Maria e Amélia a aquelas perspectivas felizes fazia-se toda escarlate sob o olhar da mãe que de luneta na ponta do nariz a admirava a babosa as avemarias a São Joaneira fechou-se embaixo no seu quarto a rezar a sua coroa e deixou Amélia só para se entender com o rapaz daí a pouco com efeito João Eduardo bateu a campainha vinha muito nervoso de luvas pretas enfrascado em água de colônia quando chegou à porta da sala de jantar não havia luz e a bonita forma de Amélia destacava de pé junto à claridade da vidraça ele pôs o charimanta a um canto como costumava e vindo para ela que ficara imóvel disse-lhe esfregando muito as mãos lá recebi a cartinha menina Amélia eu mandei-a pela russa logo pela manhã para o pilhar em casa disse ela imediatamente com as faces a arder eu ia para o cartório até já ia na escada haviam de ser nove horas haviam de ser disse ela calaram-se muito perturbados ele então tomou-lhe delicadamente os pulsos e baixo então sempre quer? quero murmurou Amélia e o mais depressa possível hein? pois sim ele suspirou muito feliz havemos de nos dar muito bem havemos de nos dar muito bem dizia e as suas mãos com pressões ternas iam se apoderando dos braços dela dos pulsos aos cotovelos a mamã diz que podemos viver juntos disse ela esforçando-se por falar tranquilamente está claro e eu vou mandar fazer lençóis acudiu ele todo alterado atraiu-a então a si subitamente beijou-lhe os lábios ela teve um soluçozinho abandonou-se-lhe entre os braços toda fraca toda lângida ó filha murmurava o escrevente mas os sapatos da mãe rangeram na escada e Amélia foi vivamente para o aparador acender o candeeiro a São Joaneira parou-a à porta e para dar a sua primeira aprovação maternal disse com bonomia então vocês estão aqui às escuras filhos foi o cônigo dias que participou ao padre Amaro o casamento de Amélia um amanhã na Sé falou no a propósito do enlace e acrescentou eu estimo porque é acontento da rapariga e é um descanso para a pobre velha está claro está claro murmurou Amaro que se fizera muito branco o cônigo pigarreou o grosso e a juntou e você agora apareça por lá agora está tudo na ordem a patifaria do jornal isso pertence à história o que lá vai lá vai está claro está claro rosnou Amaro traçou bruscamente a capa saiu da igreja e é indignado e continha-se para não praguejar alto pelas ruas a esquina da viela das Sousas quase esbarrou com o natário que o agarrou logo pela manga para lhe soprar ao ouvido ainda não sei de nada de que do liberal do comunicado mas trabalho trabalho Amaro que ansiava por desabafar disse logo então ouviu a novidade o casamento de Amélia que lhe parece disse-me o animal do libaninho diz que o rapaz apanhou o emprego foi o doutor Godinho e outro que tal veja você esta corja o doutor Godinho do jornal as bulhas com o governo civil e o governo civil a tirar postas aos afiliados do doutor Godinho vá lá entendê-los isto é um país de biutres diz que há grande alegrão na casa da São Joaneira disse o paroco com um azedume negro que se divirtam eu não tenho tempo de ir lá eu não tenho tempo para nada eu cá ando no meu fito saber quem é o liberal e escachá-lo não posso ver esta gente que leva a chicotada coça-se e curva a orelha eu cá não eu guardo-as e com uma contração de rancor que lhe curvou os dedos em garra e lhe encolheu o peito magro disse por entre os dentes cerrados eu quando odeio odeio bem esteve um momento calado gozando o sabor do seu fel você se for a rua da misericórdia dê lá os parabéns a essa gente e acrescentou com os olhinhos em amaro o palerma do escrevente leva a rapariga mais bonita da cidade vai encher o papo até a vista exclamou bruscamente amaro abalando pela rua furioso depois daquele terrível domingo em que aparecera o comunicado o padre amaro ao princípio muito egoistamente apenas se preocupara com as consequências consequências fatais santo deus que lhe podia trazer o escândalo ah se pela cidade se espalhasse que era ele o padre haja notado que o liberal apostrofava viveu dois dias aterrado tremendo de ver aparecer o padre saudanha com a sua cara ameninada e voz meliflua a dizer-lhe que sua excelência o senhor chantre reclamava sua presença passava já o tempo preparando explicações respostas hábeis lisonjas a sua excelência mas quando viu que apesar da violência do artigo sua excelência parecia disposto a fazer a vista grossa ocupou-se então mais tranquilo dos interesses do seu amor tão violentamente perturbados o medo tornava-o astucioso e decidiu não voltar algum tempo à rua da misericórdia deixar passar o aguaceiro pensou ao fim de quinze dias três semanas quando o artigo estivesse esquecido apareceria de novo em casa da São Joaneira deixaria ver bem a rapariga que a adorava sempre mas evitaria a antiga familiaridade as conversas linhas baixas os lugarzinhos chegados ao quino depois pela dona Maria da Assunção pela dona Josefa Dias obteria que Amélia deixasse o padre Silvério e se confessasse a ele poderiam então entender-se no segredo do confessionário combinariam uma conduta discreta encontros cautelosos aqui e além catinhas pela criada e aquele amor assim conduzido com prudenciazinha não teria o perigo de aparecer um amanhã anunciado no periódico e regozijava-se já da habilidade desta combinação quando lhe vinha o grande choque casava-se a rapariga depois dos primeiros desesperos desabafos empatadas no soalho e blasfêmias de que pedia logo perdão a nosso senhor Jesus Cristo quis serenar estabelecer a razão das coisas aonde o levava aquela paixão ao escândalo e assim casada ela cada um entrava no seu destino legítimo e sensato ela na sua família ele na sua paróquia depois quando se encontrassem um cumprimento amável e ele poderia passear a cidade com a sua cabeça bem direita sem medo dos apartes da arcada das insinuações da gazeta das severidades de sua excelência e das picadinhas da consciência e a sua vida seria feliz não por Deus a sua vida não poderia ser feliz sem ela tirado a sua existência aquele interesse das visitas à rua da misericórdia os apertos de mão a esperança de delícias melhores que lhe restava a ele vegetar como um dos tortulhos nos cantos úmidos da sé e ela ela que o entontecera com seus olhinhos e as suas maneirinhas voltava-lhe as costas mal lhe aparecia outro bom para marido com vinte e cinco mil réis por mês todos aqueles suspiros aquelas mudanças de cor chalaça mangara com o senhor paroco o que a odiava menos que a outro porém o outro que triunfava porque era um homem tinha a sua liberdade o seu cabelo todo o seu bigode um braço livre para lidar na rua repastava então a imaginação rancorosamente nas visões de felicidade do escrevente via-o trazendo-a da igreja triunfantemente via-o beijando-lhe o pescoço e o peito e a estas ideias dava patadas furiosas no soalho que assustavam a Vicência na cozinha depois procurava sossegar retomar a direção das suas faculdades aplicá-las todas a achar uma vingança uma boa vingança e voltava então o antigo desespero de não viver no tempo da inquisição e com uma denúncia de irreligião ou de feitiçaria mandá-los ambos para um cárcere ah nesse tempo um padre gozava mas agora com os senhores liberais tinha de ver aquele miserável escrevente a seis vinténs por dia apoderar-se lhe dar rapariga e ele sacerdote instruído que podia ser bispo que podia ser papa tinha de vergar os ombros e iluminar solitariamente o seu despeito ah se as maldições de Deus tinham algum valor malditos fossem eles queria vê-los cheios de filhos sem pão na prateleira com o último cobertor empenhado ressequidos de fome injuriando-se e ele a rir-se ele a regalar-se na segunda-feira não se conteve foi a rua da misericórdia a são joaneira estava embaixo na saleta com o cônego dias e apenas viu Amaro ó senhor pároco bem aparecido estava a falar em vossa senhoria já estranhava não o vermos agora que há alegria em casa já sei já sei murmurou Amaro pálido alguma vez havia de ser disse o cônego jovialmente Deus os faça felizes e lhes dê poucos filhos que a carne está cara Amaro sorriu escutando em cima o piano era Amélia que tocava como outrora a valsa dos dois mundos e João Eduardo muito chegado a ela voltava as folhas da música quem entrou russa gritou ela sentindo os passos da rapariga nas escadas o senhor padre Amaro um fluxo de sangue abrasou-lhe o rosto e o coração batia-lhe tão forte que ficou um momento com os dedos imóveis sob o teclado não se precisava escutando o senhor padre Amaro rosnou João Eduardo por entre dentes Amélia mordeu o beiço teve ódio ao escrevente num instante repugnou-lhe a sua voz os seus modos a sua figura de pé junto dela pensou com deleite como depois de casada já que tinha de casar se confessaria toda ao padre Amaro e não deixaria de o amar não sentia naquele momento escrúpulos e quase desejava que o escrevente lhe visse no rosto a paixão que a revolvia credo criatura disse-lhe chegue-se um pouco mais para lá que nem me deixe os braços livres para tocar terminou bruscamente a valsa dos dois mundos e começou a cantar o adeus ai adeus acabaram-se os dias que ditoso vivi até o lado a sua voz elevava-se com uma modulação ardente dirigindo-se o canto através do soalho ao coração do pároco embaixo e o pároco com a sua bengala entre os joelhos sentado no canapé devorava todos os tons da voz dela enquanto a são joaneira tagarelava contando as peças de algodão que comprara para lençóis os arranjos que ia fazer no quarto dos noivos e as vantagens de viverem juntos uma felicidade por aí além interrompeu o cônigo erguendo-se pesadamente e vamos lá para cima que isto de noivos não se querem sós ah lá nisso disse a são joaneira rindo filme nele que é um homem de bem às direitas Amaro ao subir a escada tremia e mal entrou na sala o rosto de Amélia alumiado pelas luzes do piano deu-lhe um deslumbramento como se as vésperas do noivado a tivessem embelezado e a separação lhe tornasse mais apetitosa foi dar-lhe gravemente um aperto de mão outro ao escrevente disse baixo sem os olhar os meus parabéns os meus parabéns voltou às costas e foi conversar com o cônigo que se enterrara na sua poltrona queixando-se de enfastiamento e reclamando o chá Amélia ficara como abstrata correndo inconscientemente os dedos pelo teclado aquele modo do padre Amaro confirmava a sua ideia queria a todo custo descartar-se dela o ingrato fazia como se nada tivesse havido o vilão na sua cobardia de padre com o terror do senhor Chantri do jornal da arcada de tudo sacudia da sua imaginação do seu coração da sua vida como se sacode um inseto que tem peçonha então para o enraivecer começou a cochichar ternamente com o escrevente roçava-se-lhe pelo ombro rendida com risinhos segredinhos tentaram em alarido jovial tocar uma peça a quatro mãos depois ela beliscou ele deu um gritinho exagerado e a são joaneira contemplava os babosa enquanto o cônigo dormitava já e o padre Amaro abandonado a um canto como outrora o escrevente ia folheando o velho álbum mas um brusco repique da campainha veio sobressaltá-los todos passos rápidos galgaram a escada pararam embaixo na saleta e a russa apareceu dizendo que era o senhor padre Natálio que não desejava subir e queria dar uma palavra ao senhor cônigo fracas horas para embaixadas rosnou o cônigo arrancando-se com custo ao fundo confortável da poltrona Amélia fechou logo o piano e a são joaneira pousando a meia foi em bicos de pés escutar ao alto da escada fora ventava forte e para os lados da praça afastava-se o toque de retreta enfim a voz do cônigo chamou de baixo da porta da saleta ó Amaro padre mestre venha cá homem e diga a senhora que pode vir também a são joaneira desceu logo muito assustada Amaro imaginava que o padre Natálio enfim descobrira o liberal a saleta parecia muito fria com a luz pequenina da vela sobre a mesa e na parede num velho painel muito escuro que ultimamente o cônigo dera a são joaneira destacava uma face lívida de monge e um osso frontal de caveira o cônigo dias acomodara-se ao canto do canapé sorvendo refletidamente a pitada e Natálio que se agitava pela sala exclamou logo boas noites senhora olá Amaro trago novidades não quis subir porque imaginei que estaria o escrevente e estas coisas são cá para nós estava a começar a dizer ao colega Dias tive lá em casa o padre Saldanha temo-las boas o padre Saldanha era o confidente do senhor Chantre e o padre Amaro já inquieto perguntou coisa que nos toca? Natálio começou com solenidade erguendo alto o braço primo o colega Brito mudado da freguesia de amor para o pé de Alcobaça para a serra para o inferno que me diz? exclamou a São Joaneira obras do liberal minha senhora o nosso digno Chantre levou-lhe tempo a meditar o comunicado do distrito mas por fim saiu-se o pobre Brito lá vai esfogueteado sempre é o que se dizia da mulher do regedor murmurou a boa senhora olá interrompeu severamente o cônigo então senhora então isto aqui não é casa de murmuração siga com o seu recado colega Natálio segundo continuou Natálio é o que eu ia dizer ao colega Dias o senhor Chantre em vista do comunicado e de outros ataques da imprensa está decidido a reformar os costumes do clero diocesano palavras do padre Saldanha que lhe desagradam sumamente os conciliábulos de eclesiásticos e de senhoras que quer saber o que é isso de sacerdotes haja notados tentando meninas bonitas enfim palavras textuais de sua excelência está decidido a limpar as cavalariças de Augias o que quer dizer em bom português minha senhora que vai andar tudo numa roda viva houve uma pausa consternada e Natálio plantado no meio da saleta com as mãos enterradas nas algibeiras exclamou que lhes parece esta última hora hein o cônigo ergueu-se pachorrentamente olhe colega disse entre mortos e feridos há de escapar alguém e a senhora não se fique aí com essa cara de mater dolorosa e mande servir o chá que é importante eu lá disse ao padre Saldanha começou o Natálio perorando mas o cônigo interrompeu com força o padre Saldanha é um patarata vamos nós às torradinhas e lá em cima diante dos rapazes caluda o chá foi silencioso o cônigo a cada bocado de torrada respirava afrontado franzia muito sobre o olho a São Joaneira depois de falar da dona Maria da Assunção que estava mal do catarro ficou toda murcha com a testa sobre o punho Natálio a grandes passadas fazia uma ventania na sala com as abas do casacão e quando vem essa boda exclamou ele estacando subitamente diante de Amélia e do escrevente que tomavam o chá sobre o piano um dia cedo respondeu ela sorrindo Amaro então ergueu-se devagar e tirando o seu cebolão são horas de me ir chegando à rua das Sousas minhas senhoras disse com uma voz desalentada mas a São Joaneira não consentiu credo estavam todos monos como se estivessem de pêsames que fizessem um quino para espairecer o cônigo porém saindo do seu torpor disse com severidade está a senhora muito enganada ninguém está mono não há razões senão para estar alegre pois não é verdade senhor noivo João Eduardo mexeu-se sorriu eu cá por mim senhor cônigo não tenho razão senão para estar feliz pois está claro disse o cônigo e agora Deus lhes dê boas noites a todos que eu vou quinar por o vale dos lençóis e o Amaro também Amaro foi apertar silenciosamente a mão de Amélia e os três padres desceram calados na saleta a vela ainda ardia com um morrão o cônigo entrou a buscar o seu guarda-chuva e então chamando os outros cerrando devagarinho a porta disse-lhes baixo eu colegas não quis assustar há pouco a pobre senhora mas essas coisas do chantre esses falatórios é o diabo é ter cautelinha meninos aconselhou o natário abafando a voz é sério é sério murmurou lugubremente o padre Amaro estavam de pé no meio da saleta fora o vento uivava a luz da vela agitada fazia alternadamente destacar e reentrar na sombra do quadro o osso frontal da caveira e em cima Amélia cantarolava a Chiquita Amaro recordava outras noites felizes em que ele triunfante e sem cuidados fazia rir as senhoras e Amélia gorgeando ai Chiquita que si revirava-lhe olhares rendidos eu disse o cônigo os colegas sabem tenho que comer e beber não importa mas é necessário manter a honra da classe e não carece dúvida acrescentou o natário que se há outro artigo e mais falatórios estala com certeza o raio olha o padre Brito murmurou Amaro esfogueteado para a serra em cima de certo houve alguma graça porque sentiram as risadas do escrevente Amaro rosnou com rancor grande galhofa lá em cima desceram ao abrir a porta uma rajada de vento bateu a face de natário de uma chuva miudinha olha que noite exclamou furioso só o cônigo tinha guarda-chuva e abrindo-o devagar pois meninos não há que ver estamos em calças pardas na janela de cima alumiada saiam os sons do piano nos acompanhamentos da Chiquita o cônigo soprava agarrando fortemente o guarda-chuva contra o vento ao lado o natário cheio de fel rilhava os dentes encolhido no seu casacão Amaro caminhava de cabeça caída num abatimento de derrota e enquanto os três padres assim agachados sob o guarda-chuva do cônigo iam chapinhando as poças pela rua tenebrosa por trás a chuva penetrante e sonora ia-os ironicamente fustigando Daí a dias os frequentadores da botica na praça viram com espanto o padre natário e o doutor Godinho conversando em harmonia à porta da loja de ferragens do Guedes o recebedor que era escutado com deferência em questões de política estrangeira observou-os com atenção através da porta vidrada da farmácia e declarou com um tom profundo que não se admiraria mais se visse Vitor Manuel e Pio IX passearem de braço dado nota de rodapé o movimento de unificação italiana o ressurgimento iniciado em 1848 foi continuado por Vitor Manuel II que invadiu os chamados estados pontifícios o Papa Pio IX ficou confinado no Vaticano perdendo sua soberania sobre outras regiões o cirurgião da Câmara porém não estranhava aquele comércio de amizade segundo ele o último artigo da voz do distrito evidentemente escrito pelo doutor Godinho era o seu estilo incisivo cheio de lógica atulhado de erudição mostrava que a gente da maia se queria ir aproximando da gente da misericórdia o doutor Godinho na expressão do cirurgião da Câmara fazia tagatez ao governo civil e ao clero diocesano a última frase do artigo era significativa não seremos nós que regatearemos ao clero os meios de exercer proficuamente a sua divina missão a verdade era como observou um indivíduo obeso o amigo pimenta que se não havia ainda paz já havia negociações porque na véspera ele vira com aqueles seus olhos que a terra tinha de comer o padre natário saindo de manhã muito cedo da redação da voz do distrito ó amigo pimenta essa é fabricada o amigo pimenta ergueu-se com majestade deu um puxão grave ao cos das calças e ia indignar-se quando o recebedor acudiu não, não o amigo pimenta tem razão a verdade é que eu no outro dia vi o patife do agostinho fazer grande barretada ao padre natário e que o natário traz intriga na mão isso é seguro eu gosto de observar as pessoas pois senhores o natário que nunca aparecia aqui na arcada agora vejo sempre aí com o nariz pelas lojas depois a grande amizade com o padre silvério hão de reparar que são ambos certos aí na praça as ave marias e é negócio com a gente do doutor godinho o padre silvério é o confessor da mulher do godinho umas coisas pegam com as outras era muito comentada com efeito a nova amizade do padre natário com o padre silvério havia cinco anos tinha ocorrido na sacristia da sé entre os dois eclesiásticos uma questão escandalosa natário correra até de guarda-chuva erguido para o padre silvério quando o bom cônigo sarmento banhado em lágrimas o reteve pela batina gritando ó colega que é a perdição da religião desde então natário e silvério não falavam com o desgosto de silvério um bonacheirão de uma obesidade hidrópica que segundo diziam as suas confessadas era toda afeição e perdão mas natário seco e pequeno tinha tenacidade no rancor quando o senhor xantri valadares começou a governar o bispado chamou-os e depois de lhes lembrar com eloquência a necessidade de manter a paz na igreja de lhes recordar o exemplo tocante de castor e pollux empurrou natário com uma brandura grave para os braços do padre silvério que o teve um momento sepultado na vastidão do peito e do estômago murmurando todo como ouvido todos somos irmãos todos somos irmãos mas natário cuja natureza dura e grosseira nunca perdia como o papelão as dobras que tomava conservou com o padre silvério um tom amuado na céu ou na rua resvalando junto dele com o jeito brusco do pescoço rosnava apenas senhor padre silvério as ordens havia porém duas semanas uma tarde de chuva natário fizera repentinamente uma visita ao padre silvério sob pretexto que o pilhara ali uma pancada de água e que se vinha a recolher um instante e também acrescentou para lhe pedir a sua receita para dor de ouvidos que uma das minhas sobrinhas coitada está como doida colega o bom silvério esquecendo de certo que ainda nessa manhã vira as duas sobrinhas de natário sãs e satisfeitas como dois pardais apressou-se a escrever a receita todo feliz de utilizar os seus queridos estudos de medicina caseira e murmurava banhado de riso ora que alegria colega vê-lo aqui de novo nesta sua casa a reconciliação foi tão pública que o cunhado do senhor barão de via clara bacharel de grandes dotes poéticos lhe dedicou uma daquelas sátiras que ele intitulava ferrões que iam manuscritas de casa em casa muito saboreadas e muito temidas e chamara a composição tendo presente de certo a figura dos dois sacerdotes famosa reconciliação do macaco e da baleia era com efeito frequente agora ver a pequena figura de natário gesticulando e saltitando ao lado do vulto enorme e pachorrento do padre silvério uma manhã mesmo os empregados da administração que era então no largo da sé gozaram muito observando da sacada os dois padres que passeavam no terraço ao tepe do sol de maio o senhor administrador que passava as horas da repartição namorando com o binóculo por trás da vidraça do seu gabinete a esposa do teles alfaiate começara subitamente a dar gargalhadas à janela o escrivão Borges correu logo de pena na mão à varanda a ver de que ria sua senhoria e muito divertido afungar chamou à pressa o Arthur Colceiro que estava copiando para estudar a guitarra uma canção da Grinalda o amanuense Pires severo e digno aproximou-se carregando para a orelha o seu barretinho de seda com horror às correntes de ar e em grupo de olho arregalado observavam os dois padres que tinham parado à esquina da igreja Natário parecia excitado procurava de certo persuadir abalar o padre Silvério e em bicos de pés plantado diante dele agitava freneticamente as mãos muito magras depois subitamente apoderou-se do braço arrastou-o ao comprido do terraço lajeado ao fundo parou recuou fez um gesto largo e desolado como atestando a perdição possível dele da sé ao lado da cidade do universo em redor o bom Silvério com os olhos muito abertos parecia apavorado e recomeçaram a passear mas Natário exaltava-se dava recuões bruscos atirava estocadas com um longo dedo ao vasto estômago de Silvério batia patadas furiosas nas lajes polidas e de repente de braços pendentes mostrava-se acabrunhado então o bom Silvério falou um momento com a mão espalmada sobre o peito imediatamente a face bilhosa de Natário iluminou-se pulou bateu no ombro do colega palmadinhas de muito júbilo e os dois sacerdotes entraram na sé chegados e rindo baixinho que patuscos disse o escrivão Borges que detestava sotainas aquilo tudo é a respeito do jornal disse Arthur Colseiro vindo retomar o seu trabalho lírico o Natário não sossega enquanto não souber quem escreveu o comunicado disse-o ele em casa da São Joaneira e a coisa pelo Silvério vai bem que é o confessor da mulher do godinho corja rosnou Borges com nojo e continuou pachorrentamente o ofício que compunha remetendo para Alcobaça um preso que ao fundo da saleta entre dois soldados esperava sobre um banco prostrado e embrutecido com uma face de fome e as mãos em ferros daí a dias tinha havido na sé o ofício de corpo presente pelo rico proprietário Moraes que morrera de um aneurisma e a quem sua esposa em permitência de certo dos desgostos que lidera com a sua afeição desordenada por tenentes de infantaria estava fazendo como se disse exéquias de pessoa real Amaro desvestira-se e na sacristia à luz de um velho candeeiro de latão escrevia assentos atrasados quando a porta de carvalho rangeu e a voz agitada de Natário disse ó Amaro você está aí que temos o padre Natário fechou a porta e atirando os braços para o ar grande novidade é o escrevente que escrevente o João Eduardo é ele é o liberal foi ele que escreveu o comunicado que me diz você fez Amaro atônito tenho provas meu amigo vi o original escrito pela letra dele o que se chama ver cinco tiras de papel Amaro com os olhos esgazeados fitava Natário custou exclamou Natário custou mas soube-se tudo cinco tiras de papel e quer escrever outro o senhor João Eduardo o nosso rico amigo senhor João Eduardo você está certo disso se estou certo estou a dizer-lhe que vi homem e como você soube Natário Natário dobrou-se e com a cabeça enterrada nos ombros arrastando as palavras ah colega lá isso os comos e os porquês você compreende sigilos magnos e com uma voz aguda de triunfo alarga os passos pela sacristia mas ainda isto não é nada o senhor Eduardo que nós víamos ali na casa da São Joaneira tão bom mocinho é um patife antigo é o íntimo do Agostinho o bandido da voz do distrito está metido na redação até altas horas da noite uma orgia vinhaça mulheres e gaba-se de ser ateu há seis anos que se não confessa chama-nos a canalha canônica é republicano uma fera meu caro senhor uma fera nota de rodapé republicano para os absolutistas portugueses republicano significava subversivo e contrário a moral cristã Amaro escutando Natário arrumava atarantadamente com as mãos trêmulas papéis no gavetão da escrivaninha e agora? perguntou agora? exclamou Natário agora é esmagá-lo Amaro fechou o gavetão e muito nervoso passando o lenço pelos lábios secos uma assim uma assim e a pobre rapariga coitada casar agora com um homem desses um perdido os dois padres então olharam-se fixamente no silêncio o velho relógio da sacristia punha o seu tic-tac e o tic-tac e o tic-tac e o tic-tac Natário tirou da algebeira dos calções a caixa do rapé e com os olhos ainda fixos em Amaro apitada nos dedos disse sorrindo friamente desmanchar-lhe o casamentozinho hein? você acha? perguntou sofregamente Amaro caro colega é uma questão de consciência para mim era uma questão de dever não se pode deixar casar a pobre pequena com um brejeiro um pedreiro livre um ateu nota de rodapé pedreiro livre membro da maçonaria na origem essa associação secreta era constituída por pedreiros que eram livres da jurisdição dos bispos com efeito com efeito murmurava Amaro venha calhar hein? fez Natário e sorveu com gozo a pitada mas o sacristão entrou eram as horas de fechar a igreja vinha perguntar as suas senhorias se demoravam um instante senhor Domingos e enquanto o sacristão corria os pesados ferrores da porta interior do pátio os dois padres muito chegados falavam baixo você vai ter com a São Joaneira dizia Natário não escute é melhor que lhe fale o Dias o Dias é que deve falar a São Joaneira vamos pelo seguro você fale a pequena e diga-lhe simplesmente que o ponha fora de casa e ao ouvido de Amaro diga a rapariga que ele vive aí de casa e pucarinho com uma desavergonhada homem disse Amaro recuando não sei se isso é verdade há de ser ele é capaz de tudo e depois é um meio de levar a pequena e foram descendo a igreja atrás do sacristão que fazia tirintar o seu molho de chaves pigarreando o grosso nas capelas pendiam as armações de paninho negro agaloadas de prata ao centro entre quatro fortes tocheiras de grosso morrão estava a essa com um largo pano de veludinho cobrindo o caixão do morais recaindo em pregas franjadas a cabeceira tinha uma larga coroa de perpétuas e aos pés pendia de um grande laço de fita escarlate o seu hábito de cavaleiro de Cristo o padre natário então parou e tomando o braço de Amaro com satisfação e depois meu caro amigo tenho outra preparada ao cavaleiro o que? cortar-lhe os víveres cortar-lhe os víveres? o pateta estava para ser empregado no governo civil primeiro amanuense hein? pois vou-lhe desmanchar o arranjinho e o Nunes Ferral que é dos meus homem de boas ideias vai pô-lo fora do cartório e que escreva então comunicados Amaro teve horror àquela intriga rancorosa Deus me perdoe natário mas isso é perder o rapaz enquanto o não vir por essas ruas a pedir um bocado de pão não o largo padre Amaro não o largo ó natário ó colega isso é de pouca caridade isso não é de cristão e então aqui que Deus está ouvi-lo não lhe dê isso cuidado meu caro amigo Deus serve-se assim não é a resmungar padrinossos para ímpios não há caridade a inquisição atacava-os pelo fogo não me parece mal atacá-los pela fome tudo é permitido a quem serve uma causa santa que se não metesse comigo iam a sair mas natário deitou um olhar para o caixão do morto e apontando com o guarda-chuva quem está ali o morais disse Amaro o gordo picado das bexigas sim boa besta e depois de um silêncio foram os ofícios do morais eu nem dei por isso ocupado lá na minha campanha e a viúva fica rica é generosa é presenteadora quem a confessa é o Silvério hein tem as melhores pechinchas de leiria aquele elefante saíram a botiga do Carlos estava fechada o céu muito escuro no largo natário parou resumindo o dias fala a são joaneira e você fala a pequena eu por mim me entenderei com o agente do governo civil e com o Nunes Ferral encarreguem-se vocês do casamento que eu me encarrego do emprego e batendo no ombro do paro cujo obviamente é o que se pode dizer atacá-lo pelo coração e pelo estômago e adeusinho que as pequenas estão à espera para a ceia coitadita a rosa tem estado com um defluxo é fraquita aquela rapariga dá-me muito cuidado que eu em havendo murcha até perco logo o sono que quer você quando se tem bom coração até amanhã Amaro até amanhã Natário e os dois padres separaram-se quando davam nove horas na sé Amaro entrou em casa ainda um pouco trêmulo mas muito decidido muito feliz tinha um dever delicioso a cumprir e dizia alto com passos graves pela casa para se compenetrar bem dessa responsabilidade estimada é do meu dever é do meu dever como cristão como paroco como amigo da São Joaneira o seu dever era procurar Amélia e com simplicidade sem paixão interessada contar-lhe que fora João Eduardo o seu noivo que escrevera o comunicado foi ele difamou os íntimos da casa sacerdotes de ciência e de posição desacreditou-a a ela passa as noites em deboche na pocilga do Agostinho insulta o clero baixamente gaba-se de ir religião há seis anos que se não confessa como diz o colega Natário é uma fera pobre menina não não podia casar com um homem que lhe impediria a vida perfeita lhe achincalharia as boas crenças não a deixaria rezar nem jejuar nem procurar no confessor a direção salutar e como diz o santo padre Crisóstomo amadureceria a sua alma para o inferno ele não era seu pai nem seu tutor mas era pároco era pastor e se a não subtraísse a aquele destino herético pelos seus conselhos graves pela influência da mãe e das amigas seria como aquele que tem a guarda de um rebanho numa herdade e abre indignamente e a cancela ao lobo não a améliazinha não havia de casar com o ateu e o seu coração então batia forte sob a efusão daquela esperança não o outro não a possuiria quando viesse a apoderar-se legalmente daquela cinta daqueles peitos daqueles olhos daquela améliazinha ele pároco lá estava para dizer alto para trás seu canalha isto aqui é de Deus e tomaria então bem cuidado em guiar a pequena a salvação agora o comunicado estava esquecido o senhor chantre tranquilizado daí a dias poderia voltar sem susto à rua da misericórdia recomeçar os deliciosos serões apoderar-se de novo daquela alma formá-la para o paraíso e aquilo Jesus não era uma intriga para arrancar ao noivo os seus motivos e dizia o alto para se convencer melhor eram muito retos muito puros aquilo era um trabalho santo para arrancar ao inferno ele não a queria para si queria para Deus casualmente sim os seus interesses de amante coincidiam com os seus deveres de sacerdote mas se ela fosse vesga e feia e tola ele iria igualmente à rua da misericórdia em serviço do céu desmascarar o senhor João Eduardo difamador e ateu e sossegado por esta argumentação deitou-se tranquilamente mas toda a noite sonhou com Amélia tinha fugido com ela e ia levando-o por uma estrada que conduzia ao céu o diabo perseguia-o ele via-o com as feições de João Eduardo soprando e rasgando com os cornos os delicados seios das nuvens e ele escondia Amélia no seu capote de padre devorando-a por baixo de beijos mas a estrada do céu não findava onde é a porta do paraíso perguntava ele a anjos de cabeleiras de ouro que passavam num doce rumor de asas levando almas nos braços e todos lhe respondiam na rua da misericórdia na rua a misericórdia número nove Amaro sentia-se perdido um vasto éter cor de leite penetrável e macio como uma penugem de ave envolvia-o e ele procurava de balde uma tabuleta de hospedaria por vezes resvalava junto dele um globo reluzente de onde saia o rumor de uma criação ou um esquadrão de arcanjos com couraças de diamantes erguendo alto espadas de fogo galopavam num ritmo nobre Amélia tinha fome tinha frio paciência paciência meu amor dizia-lhe ele caminhando vieram a encontrar uma figura branca que tinha na mão uma palma verde onde está Deus nosso pai perguntou de amaro com Amélia conchegada ao peito a figura disse eu fui um confessor e sou um santo os séculos passam e imutavelmente e sempre eternamente sustento na mão esta palma e banha-me um êxtase igual nenhuma tinta modifica esta luz para sempre branca nenhuma sensação sacode o meu ser para sempre imaculado e imobilizado na bem-aventurança sinto a monotonia do céu pesar-me como uma capa de bronze oh pudesse eu caminhar a passos largos nas torpesas diferentes da terra ou brasejar sob as variedades da dor nas chamas do purgatório amaro murmurou bem fazemos nós em pecar mas Amélia desfalecia fatigada durmamos meu amor e deitados viam estrelas flutuando numa poeirada como o joio sacudido vivamente do crivo então nuvens começaram a dispor-se em torno deles em pregas de cortinados dando um perfume de sachês Amaro posou a sua mão sobre o peito de Amélia um eleio muito doce enervava-os enlaçaram-se os seus lábios pegavam-se úmidos e quentes oh Améliazinha murmurava ele amo-te Amaro amo-te suspirava ela mas de repente as nuvens afastaram-se como os cortinados num leito e Amaro viu diante o diabo que os alcançara e que com as garras na cinta esgaçava a boca numa risada muda com ele estava outro personagem era velho como a substância nos anéis dos seus cabelos vegetavam florestas a sua pupila tinha a vastidão azul de um oceano e nos dedos abertos com que confiava a barba infindável caminhavam como em estradas filas de raças humanas aqui estão os dois sujeitos dizia-lhe o diabo retorcendo a cauda e por trás Amaro via aglomerarem-se legiões de santos e de santas reconheceu São Sebastião com as suas setas cravadas Santa Cecília trazendo na mão o seu órgão por entre eles sentia balarem os rebanhos de São João e no meio erguia-se o bom gigante São Cristóvão apoiado ao seu pinheiro espreitavam cochichavam Amaro não se podia desenlaçar de Amélia que chorava muito baixo os seus corpos estavam sobrenaturalmente colados e Amaro aflito via que as saias dela levantadas descobriam os seus joelhos brancos aqui estão os dois sujeitos dizia o diabo ao velho personagem e repare o meu prezado amigo porque todos aqui somos apreciadores que a pequena tem bonitas pernas santos vetustos alçaram-se sofregamente em bicos de pés estendendo pescoços onde se viam cicatrizes de martírios e as onze mil virgens bateram o voo como pombas espavoridas então o personagem esfregando as mãos de onde se esfarelavam universos disse grave fico inteirado meu caro amigo fico inteirado com que senhor paroco vai-se a rua da misericórdia arruína-se a felicidade do senhor João Eduardo um cavaleiro arranca-se a melhazinha a mamã e vem-se saciar com cupiscências reprimidas a um cantinho da eternidade eu estou velho e está rouca esta voz que outrora tão sabiamente discursava pelos vales mas pensa que me assombra o senhor conde de ribamar seu protetor apesar de ser um pilar da igreja e uma coluna da ordem faraó era um grande rei e eu afogueio e os seus príncipes cativos os seus tesouros os seus carros de guerra e as manadas dos seus escravos eu caço assim e se os senhores eclesiásticos continuarem a escandalizar leiria eu ainda sei queimar uma cidade como um papel inútil e ainda me resta água para dilúvios e voltando-se para dois anjos armados de espadas e lanças o personagem bradou chumbem uma grilheta aos pés do padre e levem-no ao abismo número 7 e o diabo gania aí estão as consequências senhor padre amaro ele sentiu-se arrebatado de sobre o seio de Amélia por mãos de brasa e ia lutar bradar contra o juiz que o julgava quando um sol prodigioso que vinha nascendo do oriente bateu no rosto do personagem e Amaro com um grito reconheceu o padre eterno acordou banhado em suor um raio de sol entrava pela janela nessa noite João Eduardo indo da praça para a casa da São Joaneira ficou assombrado ao ver aparecer a outra boca da rua do lado da Sé o Santíssimo em procissão e vinha para a casa das senhoras por entre as velhas de mantel pela cabeça as tochas faziam destacar opas de paninho escarlate sob o palio os dourados da estola do pároco reluziam uma campainha tocava adiante as vidraças apareciam luzes e na noite escura o sino da Sé repicava sem descontinuar João Eduardo correu aterrado e soube logo que era extrema unção à entrevada tinha um posto na escada um candeeiro de petróleo sobre uma cadeira os serventes encostaram à parede da rua os varais do páreo e o pároco entrou João Eduardo muito nervoso subiu também ia pensando que a morte da entrevada o luto retardariam o seu casamento contrariava-o a presença do pároco e a influência que ele adquiria naquele momento e foi quase quesilado que perguntou à russa na saleta então como foi isto? foi a pobre de Cristo que esta tarde começou a esmorecer o senhor doutor veio diz que estava a acabar e a senhora mandou pelos sacramentos João Eduardo então julgou delicado ir assistir à cerimônia o quarto da velha era junto à cozinha e tinha naquele momento uma solenidade lúgubre sobre uma mesa coberta de toalha de folhos estava um prato com cinco bolinhas de algodão entre duas velas de cera a cabeça da entrevada toda branca a sua face cor de cera mal se distinguiam do linho do travesseiro tinha os olhos estupidamente dilatados e ia apanhando incessantemente com um gesto lento a dobra do lençol bordado a são joaneira e amélia rezavam ajoelhadas à beira da cama a senhora dona maria da assunção que casualmente entrara ao voltar da fazenda ficara à porta do quarto aterrada agachada sobre os calcanhares murmurando salve rainhas João Eduardo sem ruído dobrou o joelho junto dela o padre amaro curvado quase ao ouvido da entrevada exortava a que se abandonasse a misericórdia divina mas vendo que ela não compreendia ajoelhou recitou rapidamente o miseriatur e no silêncio a sua voz erguendo-se nas sílabas latinas mais agudas dava uma sensação de enterro que internecia fazia soluçar as duas senhoras depois ergueu-se e molhou o dedo nos santos olhos murmurando as expressões penitentes do ritual ungiu os olhos o peito a boca as mãos que há dez anos só se moviam para chegar à escarradeira e as plantas dos pés que há dez anos só se aplicavam a buscar o calor da botija e depois de queimar as bolinhas de algodão úmidas de óleo ajoelhou-se e ficou imóvel com os olhos postos no breviário João Eduardo voltou em pontas de pés à sala sentou-se no mocho do piano agora de certo durante quatro ou cinco semanas Amélia não tornaria a tocar e uma melancolia amoleceu vendo no doce progresso do seu amor aquela brusca interrupção da morte e dos seus cerimoniais a senhora dona Maria entrou então toda transtornada daquela cena e seguida de Amélia que trazia os olhos muito vermelhos ah ainda bem que aqui está João Eduardo disse logo a velha quero que me faça um favor que é acompanhar minha casa estou toda a tremer estava desprevenida e com perdão de Deus seja dito não posso ver gente na agonia que ela coitadinha vai-se como um passarinho e pecados não os tem olhe vamos pela praça que é mais perto e desculpe tu filha dispensa mas não posso ficar é que me dava a dor ai que desgosto que para ela até é melhor pois olhem sinto-me a desfalecer foi mesmo necessário que Amélia a levasse abaixo ao quarto da São Joaneira a reconfortá-la caridosamente com cálice de Jeropiga Amérezinha disse então João Eduardo se eu cá sou necessário para alguma coisa não obrigado ela está por instantes coitadinha não te esqueças filha recomendou descendo a senhora dona Maria da Assunção põe-lhe as duas velas bentas à cabeceira alivia muito na agonia e se tiver muitos arrancos põe outras duas apagadas em cruz boas noites ai que nem me sinto a porta mal viu o palio os homens com as tochas apoderou-se do braço de João Eduardo colou-se toda ele com terror um pouco também com o acesso de ternura que lhe dava sempre a Jeropiga Amaro prometera voltar mais tarde para as acompanhar como amigo naquele transe e o cônigo que chegara quando a procissão como o palio dobrava a esquina para o lado da sé informado desta delicadeza do senhor Parco declarou logo que visto que o colega Amaro vinha fazer a noitada ele ia descansar o corpo porque Deus bem o sabia aquelas comoções arrasavam-lhe a saúde e a senhora não havia de querer que eu apanhasse alguma e me visse nos mesmos assados credo senhor cônigo exclamou a São Joaneira nem diga isso e começou a choramingar muito a balada pois então boas noites disse o cônigo e nada de afligir olhe a pobre criatura a alegria não a tinha e como não tem pecados não lhe importa achar-se na presença de Deus tudo bem considerado senhora é uma pechincha e adeusinho que me não estou a sentir bem também a São Joaneira não se sentia bem o choque logo depois do jantar dera-lhe ameaças de enxaqueca e quando Amaro voltou às onze Amélia que fora abrir a porta disse-lhe ao subir à sala de jantar o senhor Paroco desculpe a mamã veio-lhe a enxaqueca coitada estava que nem via deitou-se pôs água sedativa e adormeceu ah deixá-la dormir entraram no quarto da entrevada tinha a cabeça virada para a parede dos seus beiços abertos saía um gemido muito débil e contínuo sobre a mesa agora uma grossa vela benta de morrão negro erguia uma luz triste e ao canto transida de medo a russa segundo as recomendações da São Joaneira ia rezando a coroa o senhor doutor disse Amélia abaixo diz que morre sem o sentir diz que há de gemer gemer e de repente acabar como um passarinho seja feita a vontade de Deus murmurou gravemente o padre Amaro voltaram a sala de jantar toda a casa estava silenciosa fora ventava forte havia muitas semanas que não se encontravam assim sós muito embaraçado Amaro aproximou-se da janela Amélia encostou-se ao aparador vamos ter uma noite de água disse o paroco e está frio disse ela encolhendo-se no chale eu tenho estado passada de medo nunca viu morrer ninguém nunca calaram-se ele imóvel ao pé da janela ela encostada ao aparador de olhos baixos pois está frio disse Amaro com a voz alterada da perturbação que lhe ia dando a presença dela àquela hora da noite na cozinha está a braseira acesa disse Amélia é melhor irmos para lá é melhor foram Amélia levou o candeeiro de latão e Amaro indo remexer com as tenazes o brasido vermelho disse há que tempo que eu não entro aqui na cozinha ainda tem os vasos com os raminhos fora da janela ainda e um craveiro sentaram-se em cadeirinhas baixas ao lado da braseira Amélia inclinada para o lume sentia os olhos do padre Amaro devorá-la silenciosamente ele ia falar-lhe de certo tinha as mãos a tremer não ousava mover-se erguer as pálpebras com medo que lhe rompessem as lágrimas mas ansiava pelas suas palavras ou amargas ou doces elas vieram enfim muito graves menina Amélia disse eu não esperava poder assim falar-lhe a sós mas as coisas arranjaram-se é de certo a vontade de nosso senhor e depois como as suas maneiras mudaram tanto ela voltou-se bruscamente toda escarlate o beicinho trêmulo mas bem sabe por que exclamou quase chorando sei se não fosse aquele infame comunicado e as calúnias nada se tinha passado e a nossa amizade seria a mesma e tudo iria bem é justamente a esse respeito que eu lhe quero falar chegou a cadeira mais para junto dela e muito suave e muito tranquilo lembra-se desse artigo em que todos os amigos da casa eram insultados em que eu era arrastado pela rua da amargura em que a menina mesma a sua honra era ofendida lembra-se hein sabe quem o escreveu quem perguntou Amélia toda surpreendida o senhor João Eduardo disse o paro com muito tranquilamente cruzando os braços diante dela não pode ser tinha serguido Amaro puxou-lhe devagarinho pelas saias para a fazer sentar e a sua voz continuou paciente e suave ouça sente-se foi ele que o escreveu soube ontem tudo o natário viu o original escrito pela letra dele foi ele que descobriu por meios dignos de certo e porque era a vontade de Deus que a verdade aparecesse agora escute a menina não conhece esse homem então baixo contou-lhe o que sabia de João Eduardo por natário as suas noitadas com o Agostinho as suas injúrias contra os padres a sua irreligião pergunte-lhe se ele se confessa há seis anos e peça-lhe os bilhetes da confissão ela murmurava com as mãos caídas no regaço Jesus Jesus eu então entendi que como íntimo da casa como parco como cristão como seu amigo menina Amélia porque acredite que lhe quero enfim entendi que era o meu dever avisá-la se eu fosse seu irmão dizia-lhe simplesmente Amélia esse homem fora de casa não o sou infelizmente mas venho com dedicação de alma dizer-lhe o homem com quem quer casar surpreendeu a sua boa fé e de sua mamã vinha aqui sim senhor ele vinha com aparências de bom moço e no fundo é ergueu-se como ferido de uma indignação irreprimível menina Amélia é o homem que escreveu esse comunicado que fez ir o pobre brito para a serra de Alcobaça que me chamou a mim sedutor que chamou devasso ao senhor cônigo Dias devasso que lançou veneno nas relações de sua mamã com o cônigo e que a acusou a menina em bom português de se deixar seduzir diga quer casar com esse homem ela não respondeu com os olhos cravados no lume duas lágrimas mudas sobre as faces Amaro deu passos irritados pela cozinha e voltando ao pé dela com a voz abrandada gestos muito amigos mas suponhamos que não era ele o autor do comunicado que não tinha insultado em letra redonda a sua mamã o senhor cônigo os seus amigos resta ainda a sua impiedade veja que destino o seu se casasse com ele ou teria de condescender com opiniões do homem abandonar as suas devoções romper com os amigos de sua mãe não pôr os pés na igreja dar escândalo a toda a gente honesta ou teria de se pôr em oposição com ele e a sua casa seria um inferno por tudo uma questão por jejuar a sexta-feira por ir à exposição do Santíssimo por cumprir o domingo se se quisesse confessar que desavenças um horror e sujeitar-se a ouvi-lo escarnecer os mistérios da fé ainda me lembro na primeira noite que aqui passei com que desacato ele falou da Santa da Arregaça e ainda me lembro uma noite que o Padre Natário aqui falava dos sofrimentos do nosso Santo Padre Pio IX que seria preso se os liberais entrassem em Roma como ele tinha resinhos de escárnio como disse que eram exagerações como se não fosse perfeitamente certo que por vontade dos liberais veríamos o chefe da igreja o vigário de Cristo dormir num calabouço em cima de umas poucas de palhas são as opiniões dele que ele apregou por toda parte o Padre Natário diz que ele e o Agostinho estavam no café ao pé do terreiro a dizer que o batismo era um abuso porque cada um devia escolher a religião que quisesse e não ser forçado de pequeno a ser cristão hein que lhe parece como seu amigo lhe o digo para bem da sua alma antes a queria ver assim pode ter bom coração apreciar a sua virtude apreciar a sua virtude querer-lhe como um marido cristão quem não tem religião não tem moral quem não crê não ama diz um dos nossos santos padres depois de lhe passar o fogacho da paixão começaria a ser duro consigo mal educado mal humorado voltaria a frequentar o Agostinho e as mulheres da vida e maltratá-la aí talvez e que susto constante para si quem não respeita a religião não tem escrúpulos mente rouba calunia veja o comunicado vir aqui apertar a mão ao senhor cônigo e ir para o jornal chamar-lhe devasso que remorsos não sentiria a menina mais tarde a hora da morte é muito bom enquanto se tem saúde e se é nova mas quando chegasse a sua última hora quando se achasse como aquela pobre criatura que está ali nos últimos arrancos que terror não sentiria de ter de aparecer diante de Jesus Cristo depois de ter vivido em pecado ao lado desse homem quem sabe se ele não recusaria que lhe dessem a extrema unção morrer sem sacramentos morrer como um animal pelo amor de Deus pelo amor de Deus senhor pároco exclamou Amélia rompendo-o num choro nervoso não chore disse ele tomando-lhe suavemente a mão entre as suas muito trêmulas escute abra-se comigo vá esteja sossegada tudo se remedeia não há banhos publicados diga-lhe que não quer casar que sabe tudo que o odeia esfregava apertava devagarinho a mão de Amélia e subitamente com voz de um ardor brusco não se importa com ele não é verdade ela respondeu muito baixo com a cabeça caída sobre o peito não então aí tem fez excitado e diga-me gosta de outro ela não respondeu com o peito a arfar fortemente os olhos dilatados para o lume gosta diga diga passou-lhe o braço sobre o ombro atraindo-a docemente ela tinha as mãos abandonadas no regaço sem se mover voltou devagar para ele os olhos resplandecentes sob uma névoa de lágrimas e entreabriu devagar os lábios pálida toda desfalecida ele estendeu os beiços a tremer e ficaram imóveis colados num só beijo muito longo profundo os dentes contra os dentes minha senhora minha senhora gritou de repente num terror a voz da russa dentro Amaro ergueu-se num salto correu ao quarto da entrevada Amélia estava tão trêmula que precisou encostar-se à porta da cozinha ao momento com as pernas vergadas a mão sobre o coração recuperou-se desceu a acordar a mãe quando entraram no quarto da idiota Amaro ajoelhado com a face quase sobre o leito rezava as duas senhoras rojaram-se no chão uma respiração acelerada sacudia o peito as ilhargas da velha e à medida que o arquejo se tornava mais rouco o paroco precipitava as suas orações subitamente o som agonizante cessou ergueram-se a velha estava imóvel com os bugalhos dos olhos saídos e baços expirara o padre Amaro trouxe logo as senhoras para a sala e aí a são joaneira curada pelo choque da sua enxaqueca desabafou em acessos de choro recordando o tempo em que a pobre mana era nova e que bonita era e que bom casamento estivera para fazer com o morgado da vigareira e o gênio mais dado senhor paroco uma santa e quando Amélia nasceu e que eu estive tão mal que não se tirou de ao pé de mim noite e dia e alegre não havia outra ai deus da minha alma deus da minha alma Amélia encostada à vidraça na sombra da janela olhava entorpecida a noite negra bateram então a campainha Amaro desceu com uma vela era João Eduardo que ao ver o paroco àquela hora na casa ficou petrificado junto da porta aberta enfim balbuciou eu vim a saber se havia novidade a pobre senhora expirou agora mesmo ah os dois homens olharam-se um instante fixamente se eu sou preciso para alguma coisa disse João Eduardo não obrigado as senhoras vão se deitar João Eduardo fez-se pálido da cólera que lhe davam aqueles modos de dono da casa esteve ainda o momento hesitando mas vendo o paroco abrigar a luz com a mão contra o vento da rua bem boa noite disse boa noite o padre Amaro subiu e depois de deixar as duas senhoras no quarto da São Joaneira porque cheias de terror queriam dormir juntas voltou ao quarto da morta despertou a vela sobre a mesa acomodou-se numa cadeira e começou a ler o breviário mais tarde quando toda a casa estava silenciosa o paroco sentindo o sono entorpecê-lo veio à sala de jantar reconfortou-se com um cálice de vinho do porto que achara no aparador e saboreava regaladamente o cigarro quando ouviu na rua passos de botas fortes que iam vinham por baixo das janelas como a noite estava escura não pôde distinguir o passeante era João Eduardo que rondava a casa furioso 12 ao outro dia cedo a senhora dona josefa dias que entrara havia pouco da missa ficou muito surpreendida ouvindo a criada que lavava as escadas dizer de baixo está aqui o senhor padre amaro senhora dona josefa o paroco ultimamente raras vezes vinha a casa do cônigo e dona josefa gritou logo lisonjeada e já curiosa que suba para aqui não é de cerimônia é como de família que suba estava na sala de jantar arranjando numa travessa ladrilhos de marmelada com um vestido de bareje preto esgaçado na ilharga e arqueado em redor dos tornozeiros por uma crinoline de um só arco trazia nessa manhã óculos azuis e foi logo ao patamar arrastando seus medonhos chinelos de ourelo e preparando por baixo do lenço preto repuxado sobre a testa um ar agradável para o senhor paroco hora de tosos olhos exclamou eu entrei a bocadinho e já cá tenho a primeira missinha fui hoje a capela de nossa senhora do rosário disse a o padre vicente ai e que virtude que me fez hoje senhor paroco sente-se ai não não lhe vem ar da porta e então a pobre entrevada lá se foi conte lá senhor paroco o paroco teve de descrever a agonia da entrevada a dor da são joaneira como depois de morta a face da velha parecera remoçar o que as senhoras tinham decidido a respeito da mortalha aqui para nós dona josefa é um grande alívio para a são joaneira e de repente puxando-se para a beira da cadeira assentando as mãos nos joelhos e que me diz a do senhor joão eduardo já sabe foi ele que escreveu o artigo a velha exclamou levando as mãos à cabeça ai nem me fale nisso senhor paroco nem me fale nisso que até tenho estado doente ah já sabe e mais que sei senhor paroco o senhor padre natário devo-lhe esse favor esteve aqui ontem e contou-me tudo ai que maroto ai que alma perdida e sabe que é o íntimo do agostinho que são bebedeiras na redação até de madrugada que vai para o bilhar do terreiro achincalhar a religião ai por quem é senhor paroco nem me diga nem me diga que ontem quando o senhor padre natário esteve aí até tive escrúpulos de ouvir tanto pecado que lhe devo esse favor ao senhor padre natário logo que soube e veio-me contar é de muito delicado e olhe senhor paroco a mim sempre me quis parecer isso mesmo do homem eu nunca o disse nunca o disse que lá isso esta boquinha nunca se pôs em vidas alheias mas tinha cá dentro um palpite ele ia à missa cumpriu o jejum mas eu cá tinha a desconfiança que aquilo era para enganar a são joaneira e a pequena agora se vê ele foi criatura que nunca me caiu em graça nunca senhor paroco e de repente com os olhinhos luzidios de uma alegria perversa e agora já se sabe o casamento desmancha-se o padre amaro recostou-se na cadeira e muito pausadamente ora minha senhora seria notório que uma rapariga de bons princípios fosse casar com um pedreiro livre que não se confessa há seis anos credo senhor paroco antes vê-la morta é necessário dizer tudo à rapariga o padre amaro interrompeu chegando rapidamente a cadeira para o pé dela pois foi justamente para isso mesmo que eu a vim procurar minha senhora eu ontem já falei com a pequena mas compreende no meio daquele desgosto com a pobre senhora a expirar ao lado não pude insistir muito enfim disse-lhe o que havia aconselhei-a por bons modos expus-lhe que ia perder a sua alma ter uma vida desgraçada etc fiz o que pude minha senhora como amigo e como paroco e como era o meu dever ainda que me custou realmente custou-me lembrei-lhe que como cristã e como senhora tinha a obrigação de romper com o escrevente e ela o padre amaro fez uma visagem descontente não disse que sim nem que não pôs-se a fazer biquinho a choramingar é verdade que estava muito alterada com a morte em casa que a rapariga não morre por ele isso é claro mas quer casar tem medo que a mãe morra que se veja só enfim sabe o que são raparigas que as minhas palavras fizeram-lhe efeito ficou muito indignada etc mas enfim eu pensei que o melhor era a senhora falar-lhe a senhora é amiga da casa é madrinha conheceu-a de pequena estou certo de que no seu testamento havia de lhe deixar uma boa lembrança tudo isto são considerações ai fica por minha conta senhor paroco exclamou a velha hei de lhes contar a rapariga o que precisa é quem a dirija aqui para nós precisa quem a confesse ela confessa-se ao padre silvério mas sem querer dizer mal o padre silvério coitado pouco vale muito caridoso muita virtude mas o que se chama jeito não tem para ele a confissão é a desobriga pergunta a doutrina depois faz o exame pelos mandamentos da lei de Deus veja a senhora está claro que a rapariga não furta nem mata nem deseja a mulher do seu próximo a confissão assim não lhe aproveita o que ela precisa é um confessor teso que lhe diga para ali e sem réplica a rapariga é um espírito fraco como a maior parte das mulheres não se sabe dirigir por si necessita por isso um confessor que a governe com uma vara de ferro a quem ela obedeça a quem conte tudo a quem tenha medo é como deve ser um confessor o senhor paroco é que lhe servia Amaro sorriu modestamente não digo que não havia de aconselhá-la bem sou amigo da mãe acho que ela é boa rapariga e digna da graça de Deus que eu sempre que converso com ela todos os conselhos que posso em tudo dou-lhe-os mas a senhora compreende há coisas em que se não pode estar a falar na sala com gente à volta só se está à vontade no confessionário e é o que me falta são as ocasiões de lhe falar só mas enfim eu não posso ir dizer-lhe a menina agora há de confessar-se comigo eu nisso sou muito escrupuloso mas digo-lhe eu senhor paroco ah digo-lhe eu ora isso é que era um grande favor era um bem que fazia aquela alma porque se a rapariga me entrega a direção da sua alma então podemos dizer que lhe acabaram as dificuldades e temo-la no caminho da graça e quando lhe vai falar dona Josefa dona Josefa como julgava pecado adiar estava decidida a falar de essa mesma noite não me parece dona Josefa hoje é noite de pêsames o escrevente naturalmente está lá credo senhor paroco pois eu e as outras pequenas havemos de passar a noite debaixo das mesmas telhas com o herege tem de ser enfim o rapaz por hora é considerado da família além disso dona Josefa a senhora a dona Maria e as gansozinhos são pessoas da maior virtude mas nós não devemos ter orgulho da nossa virtude arriscamos-nos a perder-lhe todos os frutos e é um ato de humildade que agrada muito a Deus o misturar-nos às vezes com os maus é como quando um grande fidalgo tem de estar lado a lado com um trabalhador de enxada é como se disséssemos eu sou-te superior em virtude mas comparado com o que devia ser para entrar na glória quem sabe se não sou tão pecador como tu e esta humilhação da alma é a melhor oferta que podemos fazer a Jesus dona Josefa escutava o babosa e numa admiração ai senhor pároco que até dá virtude ouvi-lo amar o curvou-se Deus às vezes na sua bondade inspira-me justas palavras pois minha senhora eu não quero maçar mais ficamos entendidos a senhora fala a pequena manhã e se como é de crer ela consentir em escutar os meus conselhos traz-me a assé no sábado às oito horas e fale-lhe teso dona Josefa deixa comigo senhor pároco então não quer provar da minha marmelada provarei disse Amaro tomando um ladrilho em que cravou os dentes com dignidade é dos marmelos da dona Maria saiu-me melhor que a das gansozinhos pois adeus dona Josefa ah é verdade que diz o nosso cônigo deste caso do escrevente humano neste momento a campainha embaixo repicou com furor há de ser ele disse logo dona Josefa e vem zangado vinha com efeito da fazenda furioso com o caseiro o regedor o governo e a perversidade dos homens tinham-lhe roubado uma porção de cebolinho e abafado de cólera aliviava-se repetindo com gozo o nome do inimigo credo mano que até lhe fica mal exclamou dona Josefa tomada de escrúpulos ora mana fechemos essas pieguices para a quaresma digo com os diabos e repito com os diabos mas eu lhe disse ao caseiro que se sentir gente na fazenda carregue a espingarda e faça fogo há uma falta de respeito pela propriedade disse Amaro há uma falta de respeito por tudo exclamou o cônigo um cebolinho que dava saúde e só olhar para ele pois senhores lá vai isto é o que eu chamo um sacrilégio um desaforado sacrilégio acrescentou com convicção porque o roubo do seu cebolinho o cebolinho de um cônigo parecia-lhe um ato tão negro de impiedade como se tivessem sido furtados os vasos santos da sé falta de temor a Deus falta de religião observou dona Josefa qual falta de religião replicou o cônigo exasperado falta de cabos de polícia é o que é e voltando-se para Amaro hoje é o enterro da velha ainda mais essa vá mana mande-me lá dentro uma volta lavada e os sapatos de fivela o padre Amaro então retomado pela sua preocupação estávamos cá a falar do caso do João Eduardo o comunicado isso é outra maroteira que tal fez logo o cônigo vejam essa também que quadrilha vai pelo mundo que quadrilha e ficou de braços cruzados com os olhos arregalados como contemplando uma legião de monstros soltos pelo universo e arremessando-se com impudência contra as reputações os princípios da igreja a honra das famílias e o cebolinho do clero ao sair o padre Amaro renovou ainda as suas recomendações a dona Josefa que o acompanhara ao patamar então hoje noite de pêsames não se faz nada amanhã fala a rapariga e lá para o fim da semana leva-ma a sé bem e convença a rapariga dona Josefa trate de salvar aquela alma olhe que Deus tem os olhos em si fale-lhe teso fale-lhe teso e o nosso cônigo que se entenda com ação joaneira pode ir descansado senhor paroco sou madrinha e quer ela queira quer não e de pô-la no caminho da salvação amém disse o padre Amaro essa noite com efeito dona Josefa não fez nada eram os pêsames na rua da misericórdia estavam embaixo na saleta alumiada lugubrimente por uma só vela com um abajur verde escuro a são joaneira e Amélia de luto ocupavam tristemente o canapé ao centro e em redor nas fileiras de cadeiras apoiadas à parede as amigas cobertas de negro pesado conservavam-se funebremente imóveis de faces contristadas num torpor mudo às vezes duas vozes siciavam ou de um canto na sombra saia um suspiro depois depois o libaninho ou o artur colseiro ia em bicos de pés espevitar o morrão da vela a dona maria da assunção espectorava o seu catarro com um som choroso e no silêncio ouviam tamancos bater no lajeiro da rua ou os quartos de hora no relógio da misericórdia a intervalos a russa toda de negro entrava com o tabuleiro de doces e copos de chazada levantava-se então o abajur e as velhas que já iam cerrando as pálpebras sentindo a sala mais clara levavam logo os lenços aos olhos e com ais serviam-se de bolinhos da encarnação João Eduardo lá estava um canto ignorado ao pé da gançoso surda que dormia com a boca aberta toda a noite o seu olhar procurara de balde o olhar de Amélia que não se movia com o rosto sobre o peito as mãos no regaço torcendo e distorcendo o seu lenço de cambalheta o senhor padre Amário e o senhor cônigo Dias vieram às nove horas o paroco com passos graves foi dizer a São Joaneira minha senhora o golpe é grande mas consolemonos pensando que sua excelentíssima mana está a esta hora gozando a companhia de Jesus Cristo houve em redor uma murmuração de soluços e como não restavam cadeiras os dois eclesiásticos sentaram-se aos dois cantos do canapé tendo no meio a São Joaneira e Amélia em lágrimas eram assim reconhecidos pessoas de família a senhora dona Maria da Assunção notou baixinho a dona Joaquina Gançoso ai até dá gosto vê-los assim todos quatro e até às dez horas a noite de pêsames continuou soturna e sonolenta perturbada apenas pela tosse constante de João Eduardo que estava constipado e que na opinião da senhora dona Josefa Dias que o disse a todos depois tossia só para fazer troça e para achincalhar o respeito aos mortos daí a dois dias às oito horas da manhã a senhora dona Josefa Dias e Amélia entraram na Sé depois de terem falado no terraço a Amparo mulher do boticário que tinha uma criança com sarampo e apesar de não ser coisa de cuidado vier a acautela a fazer uma promessa o dia estava enevoado a igreja tinha a luz parda Amélia pálida sob a sua mantilha de renda parou de fronte do altar de Nossa Senhora das Dores deixou-se cair de joelhos e ficou imóvel com o rosto sobre o livro de missa a senhora dona Josefa Dias com passos fofos depois de se ter prostrado diante da capela do Santíssimo e do altar mor foi empurrar devagarinho a porta da sacristia o padre Amaro lá passeava com os ombros vergados as mãos atrás das costas então perguntou logo erguendo para dona Josefa sua face muito barbeada onde os olhos reluziam inquietos está ali disse a velha baixinho numa expressão de triunfo fui eu mesmo buscá-la ai falei-lhe teso senhor paroco não lhe as poupei agora é consigo obrigado obrigado dona Josefa disse o padre apertando-lhe as mãos ambas com força Deus há de lhe levar em conta olhou em redor nervoso apalpou-se para sentir o lenço a carteira dos papéis e cerrando devagarinho a porta da sacristia desceu à igreja Amélia ainda estava ajoelhada fazendo um vulto negro imóvel contra o pilar branco fez-lhe dona Josefa ela ergueu-se devagar muito escarlate compondo tremulamente com as mãos as pregas da mantilha em roda do pescoço aqui lhe a deixo senhor paroco disse a velha vou a amparo da botica e venho depois por ela ora vai filha vai Deus te alumie essa alma e saiu com mesuras a todos os altares o Carlos da botica que era inquilino do cônigo e um pouco ronceiro na renda desbarretou-se com espalha-fato apenas don Josefa apareceu à porta e conduziu-a logo acima à sala de cortinas de caça onde a amparo costurava a janela ai não se prenda senhor Carlos dizia-lhe a velha não largue os seus afazeres eu deixei a afilhada na sé e venho aqui descansar um bocadinho então se me dá licença e como vai o nosso cônigo não tornou a ter a dor mas tem sofrido de tonturas começos de primavera disse o Carlos que retomara o seu ar majestoso de pé no meio da sala com os dedos nas aberturas do colete também eu me tenho sentido perturbado nós as pessoas sanguíneas sofremos sempre disto que se pode chamar o renascimento da seiva há uma abundância de humores no sangue que não sendo eliminados pelos canais próprios vão por assim dizer abrir caminho aqui e além pelo corpo sob a forma de furúnculo espinha nascida às vezes em lugares bem incômodos e ainda que em si insignificantes acompanhados sempre por assim dizer de um cortejo perdão sinto o praticante apaurrar se me dá licença respeitos ao nosso cônigo que use a magnésia de James dona josef então quis ver a menina com o sarampo mas não passou da porta do quarto recomendando a pequena que arregalava uns olhos de febre muito abafada na roupa que não se descuidasse das suas orações de manhã e à noite aconselhou a Amparo alguns remédios que eram milagrosos no sarampo mas se a promessa fora feita com fé a menina podia considerar-se curada ai todos os dias dava graças a Deus de se não ter casado que filhos eram só para dar trabalho e canseiras e com as quesilhas que traziam e o tempo que tomavam eram até causa de uma mulher se descuidar das suas práticas e meter a alma no inferno tem razão dona josefa disse a Amparo é um castigo e eu consigo as vezes fazem-me tão doida que me sento aqui na cadeirinha e ponho-me a chorar só comigo tinham voltado para junto da janela e gozaram muito espreitando o senhor administrador do conselho que por trás da vidraça da repartição namorava de binóculo a do Teles Alfaiate ai era um escândalo que nunca houvera em leiria autoridades assim o secretário-geral era um desaforo com as novais que se podia esperar de homens sem religião educados em Lisboa que segundo dona josefa estava predestinada a perecer como gomorra pelo fogo do céu Amparo cozia com a cabeça baixa envergonhada talvez diante daquela indignação piedosa dos desejos culpados que arruíam de ver o passeio público e de ouvir os cantores em São Carlos mas bem depressa a senhora dona josefa começou a falar do escrevente Amparo não sabia nada e a velha teve a satisfação de contar prolixamente tintim por tintim a história do comunicado o desgosto na rua da misericórdia e a campanha de natário para descobrir o liberal alargou-se principalmente sobre o caráter de João Eduardo a sua impiedade as suas orgias e considerando um dever de cristã aniquilar o ateu deu mesmo a entender que alguns roubos ultimamente cometidos em leiria eram obra de João Eduardo Amparo declarou-se banzada o casamento então com Améliazinha isso pertence à história declarou com júbilo dona josefa dias vão pô-lo fora de casa e por muito feliz se deve o homem dar em não ir para o banco dos réus que a mim o deve e a prudência do mano e do senhor padre amaro que havia motivos para o ferrar na cadeia mas a pequena gostava dele ao que parece dona josefa indignou-se credo a Amélia era uma rapariga de juízo de muita virtude apenas conheceu os desaforos foi a primeira a dizer que não e que não ai detestava-o e dona josefa baixando a voz em confidência contou que era positivo que ele vivia com uma desgraçada para os lados do quartel disse-o o senhor padre natário afirmou e aquilo é homem que da sua boca nunca sai senão a verdade pura foi muito delicado comigo devo-lhe esse favor apenas soube veio-me logo dizer a casa pedir-me conselhos enfim muito atencioso mas o Carlos apareceu de novo tinha a botica desembaraçada um momento que não o tinham deixado respirar toda a manhã e vinha fazer companhia às senhoras então já sabe senhor Carlos exclamou logo dona josefa o caso do comunicado e do João Eduardo o farmacêutico arregalou seus olhos redondos que relação havia entre um artigo tão indigno e esse mancebo que lhe parecia honesto honesto ganiu a senhora dona josefa dias foi ele que o escreveu o senhor Carlos e vendo o Carlos morder o beiço de surpresa dona josefa entusiasmada repetiu a história da maroteira que lhe parece senhor Carlos que lhe parece o farmacêutico deu a sua opinião numa voz vagarosa sobrecarregada da autoridade de um vasto entendimento nesse caso digo e todas as pessoas de bem o dirão comigo é uma vergonha para a leiria eu já tinha observado quando li o comunicado a religião é a base da sociedade e miná-la é por assim dizer querer aluir o edifício é uma desgraça que haja na cidade de sectários do materialismo e da república que como é sabido querem destruir tudo o que existe proclamam que os homens e as mulheres se devem unir com a promiscuidade de cães e cadelas desculpem exprimir-me assim mas a ciência é a ciência querem ter o direito de entrar em minha casa levar-me as pratas e o suor do meu rosto não admitem que haja autoridades e se os deixassem seriam capazes de cuspir na sagrada hóstia nota de rodapé a postura ideológica do farmacêutico é reacionária ele não possui na verdade uma perspectiva científica da realidade que pedia transformações em todos os setores da sociedade dona Josefa encolheu-se com um gritinho muito arrepiada e ousa esta seita falar em liberdade eu também sou liberal que francamente o digo eu não sou fanático nem pelo fato de um homem pertencer ao sacerdócio o julgo um santo não por exemplo sempre embirrei com o pároco miguéis era uma jiboia desculpe minha senhora mas era uma jiboia disse-lhe-o na cara porque a lei das rolhas já lá vai derramamos o nosso sangue nas trincheiras do porto justamente para não haver lei das rolhas disse-lhe-o na cara vossa senhoria é uma jiboia mas enfim quando um homem veste uma batina deve ser respeitado e o comunicado repito é uma vergonha para a leiria e também lhe digo com esses ateus esses republicanos não deve haver consideração eu sou um homem pacífico aqui a Amparozinho conhece-me bem pois se eu tivesse de aviar uma receita para um republicano declarado não tinha dúvida em lugar de lhe dar uma dessas composições benéficas que são orgulho da nossa ciência de lhe mandar uma dose de ácido prússico não não direi que lhe mandasse ácido prússico mas se estivesse no banco dos jurados havia de lhe fazer cair em cima todo o peso da lei e balançou-se um momento sobre a ponta das chinelas lançando um grande gesto em redor como se esperasse os aplausos de um conselho de distrito ou de uma municipalidade em sessão mas na seba teram então devagar as onze e dona josefa embrulhou-se à pressa no seu manterete para ir buscar a pequena coitada que havia de estar farta de esperar o carlos acompanhou-a desbarretando-se e dizendo-lhe como um mimo que repetia o seu senhorio repita ao nosso cônigo quais são as minhas opiniões que nessa questão do comunicado e de ataques ao clero estou de alma e coração com suas senhorias criado seu minha senhora o tempo vai-se a embrulhar quando dona josefa entrou na igreja amélia estava ainda no confessionário a velha tossiu alto ajoelhou e com as mãos sobre a face abismou-se numa devoção à senhora do rosário a igreja ficou numa imobilidade e num silêncio depois dona josefa voltando-se para o confessionário espreitou por entre os dedos a média conservava-se imóvel com a mantilha muito puxada para o rosto a roda do vestido negro espalhada em redor e dona josefa recaiu na sua reza uma chuva fina fustigava agora os vidros de uma janela ao lado enfim houve no confessionário um rangido de madeira um frufru de vestidos nas lajes e dona josefa voltando-se de o de pé diante dela a média com a face escarlate e o olhar reduzindo muito está há muito tempo à espera madrinha um bocadinho estás prontinha hein ergueu-se perseguiu-se e as duas senhoras saíram da sé ainda caía uma chuva fina mas o senhor Arthur Colceiro que passava no largo com ofícios para o governo civil foi levá-las à rua da misericórdia debaixo do seu guarda-chuva 13 João Eduardo à noitinha ia sair de casa para a rua da misericórdia levando de baixo do braço um rolo de amostras de papel de parede para Amélia escolher quando à porta encontrou a russa que ia puxar a campainha que é russa as senhoras foram passar a noite fora de casa e aqui está esta carta que manda a senhora João Eduardo sentiu apertar-se de o coração e seguia com o olhar pasmado a russa que descia à rua batendo os tamancos foi ao pé do candeeiro de fronte e abriu a carta senhor João Eduardo o que estava decidido a respeito do nosso casamento era na persuasão que era vossa senhoria uma pessoa de bem e que me poderia fazer feliz mas como se sabe tudo e que foi o senhor que escreveu o artigo do distrito e caluniou os amigos da casa e me insultou a mim e como os seus costumes não me dão garantia de felicidade na vida de casada deve desde hoje considerar tudo acabado entre nós pois não há banhos publicados nem despesas feitas e eu espero bem como a mamã que o senhor seja bastante delicado para não nos voltar a casa nem perseguir-nos na rua o que tudo lhe comunico por ordem da mamã e sou criada de vossa senhoria Amélia Caminha João Eduardo ficou a olhar estupidamente a parede de fronte onde batia a claridade do candeeiro imóvel com uma pedra com o seu rolo de papéis pintados debaixo do braço maquinalmente voltou à casa as mãos tremiam-lhe tanto que mal podia acender o candeeiro de pé junto da mesa releu a carta depois ficou ali fatigando a vista contra a chama da torcida com uma sensação arrefecedora de imobilidade e de silêncio como se subitamente sem choque toda a vida universal tivesse emudecido e parado pensou onde teriam elas ido passar a noite lembranças de serões felizes na rua da misericórdia atravessaram-lhe devagar na memória Amélia trabalhava com a cabeça baixa e entre o cabelo muito preto e o colar muito branco o seu pescoço tinha uma palidez que a luz amaciava então a ideia de que a perdera para sempre varou-lhe o coração com um frio de punhalada apertou as fontes entre as mãos tonto que havia de fazer que havia de fazer resoluções bruscas relampejavam-lhe um momento no espírito esvaíam-se queria escrever-lhe tirá-la por justiça ir para o Brasil saber quem descobrira que ele era o autor do artigo e como isso era o mais praticável àquela hora correu à redação da voz do distrito Agostinho estirado no canapé com a vela ao pé sobre uma cadeira saboreava os jornais de Lisboa a face descomposta de João Eduardo assustou-o que é? é que me perdeste maroto e de um só fôlego acusou furiosamente o corcunda de o ter traído Agostinho erguera-se devagar procurando sem perturbação a bolsa do tabaco na algebeira da jaqueta homem disse nada de espalhafatos eu dou-te a minha palavra de honra que não disse a ninguém do comunicado é verdade que ninguém me perguntou mas quem foi então? gritou o escrevente Agostinho enterrou a cabeça nos ombros eu o que sei é que os padres andavam numa azáfama para saber quem era o natário esteve aí uma manhã por causa do anúncio de uma viúva que recorre à caridade pública mas do comunicado não se disse nem palavra o doutor Godinho é que sabia entende-te com ele mas então fizeram-te alguma? mataram-me disse João Eduardo lugubrimente ficou um momento a fixar o soalho aniquilado e saiu arremessando a porta passeou na praça foi ao acaso pelas ruas depois atraído pela obscuridade à estrada de Marrazes abafava sentindo uma intolerável palpitação surda latejar-lhe interiormente contra as fontes apesar de ventar forte nos campos parecia-lhe sentir um silêncio universal por vezes a ideia da sua desgraça rasgava-lhe subitamente o coração e então imaginava ver toda a paisagem oscilar e o chão da estrada afigurava-se de mole como um lamaçal voltou pela sé quando batiam onze horas e achou-se na rua da misericórdia com o olhar cravado para a janela da sala de jantar onde havia ainda luz a vidraça do quarto de Amélia alumiou-se também ela ia deitar-se de certo veio-lhe um desejo furioso da sua beleza do seu corpo dos seus beijos fugiu para casa uma fadiga intolerável prostrou-o sobre a cama depois uma saudade indefinida profunda foi-o amolecendo e chorou muito tempo internecendo-se mais com o som dos seus próprios soluços até que ficou adormecido de bruços numa massa inerte ao outro dia cedo Amélia vinha da rua da misericórdia para a praça quando ao pé do arco João Eduardo lhe saiu de emboscada quero falar-lhe menina Amélia ela recou assustada disse a tremer não tem que me falar mas ele plantara-se diante dela muito decidido com os olhos vermelhos como carvões quero lhe dizer lá do artigo é verdade fui eu que o escrevi foi uma desgraça mas a menina tinha me ralado de ciúmes mas o que a menina diz de maus costumes é uma calúnia eu sempre fui um homem de bem o senhor padre Amaro é que o conhece faz favor de me deixar passar ao nome do parco João Eduardo fez-se lívido de raiva ah é o senhor padre Amaro é o maroto do padre pois veremos ouça faz favor de me deixar passar disse ela irritada tão alto que um sujeito gordo de chale e manta parou olhando João Eduardo recuou tirando o chapéu e ela imediatamente refugiou-se na loja do Fernandes então num desespero correu a casa do doutor Godinho já na véspera por entre os seus acessos de choro sentindo-se tão abandonado se lembrara do doutor Godinho fora outrora seu escrevente e como por pedido dele entrara no cartório do Nunes Ferral e por sua influência ia ser acomodado no governo civil julgava-o uma providência pródiga e inesgotável demais desde que escrevera o comunicado considerava-se da redação da voz do distrito do grupo da maia agora que era atacado pelos padres devia claramente ir acolher-se à forte proteção do seu chefe do doutor Godinho do inimigo da reação o cavur de Leiria como dizia arregalando os olhos o bacharel Azevedo autor dos ferrões e João Eduardo dirigindo-se ao casarão amarelo ao pé do terreiro onde o doutor vivia ia num alvoroço de esperanças contente em se refugiar como um cão escorraçado entre as pernas daquele colosso O doutor Godinho descera já ao escritório e repotreado na sua poltrona abacial de pregos amarelos com os olhos do teto de carvalho escuro acabava com beatitude o charuto do almoço Recebeu com majestade os bons dias de João Eduardo Então o que temos amigo? As altas estantes de infórios graves as resmas de autos o aparatoso painel representando o marquês de Pombal de pé num terraço sobre o tejo expulsando com o dedo a esquadra inglesa acanharam como sempre João Eduardo e foi com voz embaraçada que disse vinha ali para que sua excelência lhe desse remédio numa desgraça que lhe sucedia Nota de rodapé O marquês de Pombal 1699-1782 limitou a ação dos padres Desordens? Bordoada? Não senhor negócios de família Contou então prolixamente a sua história desde a publicação do comunicado Leu muito comovido a carta de Amélia Descreveu a cena ao pé do arco Ali estava agora escorraçado da Rua da Misericórdia por obras do senhor Paroco e parecia-lhe a ele apesar de não ser formado em Coimbra que contra um padre que se introduzia numa família desinquietava uma menina simples levava por intrigas a romper com o noivo e ficava de portas adentro o senhor dela devia haver leis Eu não sei senhor doutor mas deve haver leis O doutor Godinho parecia contrariado Leis exclamou traçando vivamente a perna Que leis quer você que haja Quer querelar do Paroco Por quê? Ele bateu-lhe? Roubou-lhe o relógio? Insultou-o pela imprensa? Não Então? Oh senhor doutor mas intrigou-me com as senhoras Eu nunca fui homem de maus costumes senhor doutor Caluniou-me Tem testemunhas? Não senhor Então? E o doutor Godinho assentando os cotovelos sobre a banca declarou que como advogado não tinha nada a fazer Os tribunais não tomavam conhecimento dessas questões desses dramas morais por assim dizer que se passavam nas alcovas domésticas Como homem como particular como Alípio de Vasconcelos Godinho também não podia intervir porque não conhecia o senhor padre Amaro nem essas senhoras da rua da misericórdia Lamentava o fato porque enfim fora novo sentir a poesia da mocidade e sabia infelizmente sabia o que eram esses transes do coração E aí está tudo o que ele podia fazer Lamentar Também para que tinha ele dado a sua afeição a uma beata João Eduardo interrompeu A culpa não é dela senhor doutor A culpa é do padre que a anda a desencaminhar A culpa é desse canalha do cabido O doutor Godinho estendeu com severidade a mão e aconselhou o senhor João Eduardo que tivesse cuidado com semelhantes acerções Nada provava que o senhor Paroco possuísse nessa casa outra influência que não fosse a de um hábil diretor espiritual E recomendava ao senhor João Eduardo com a autoridade que lhe davam os anos e a sua posição no país que não fosse espalhar por despeito acusações que só serviam para destruir o prestígio do sacerdócio indispensável numa sociedade bem constituída Sem ele tudo seria anarquia e orgia E recostou-se pensando satisfeito que estava nessa manhã com o dom da palavra Mas a face consternada do escrevente que não se movia de pé junto da banca impacientava-o e disse com secura puxando para diante de si um volume de altos Enfim acabemos que quero amigo Já se vê eu não lhe posso dar remédio João Eduardo replicou com um movimento de coragem desesperada Eu imaginei que o senhor doutor podia fazer alguma coisa por mim porque enfim eu fui uma vítima tudo isto vendo-se saber que eu escrevi o comunicado e tinha-se combinado que havia de ser segredo O Agostinho não o disse só o senhor doutor o sabia O doutor pulou de indignação na sua cadeira abacial O que quer o senhor insinuar? Quer me dar a entender que fui eu que o disse? Não disse isto é disse disse-o a minha mulher porque numa família bem constituída não deve haver segredos entre esposo e esposa Ela perguntou-me disse-lhe mas suponhamos que fui eu que o espalhei pelas ruas de duas uma ou o comunicado era uma calúnia e então sou eu que devo acusá-lo de ter poluído um jornal honrado com um acervo de difamações ou era verdade e então que homem é o senhor que sem vergonha das verdades que solta e que não se atreve a manter à luz do dia as opiniões que redigiu na escuridão da noite Duas lágrimas enevoaram os olhos de João Eduardo Então diante daquela expressão esmorecida satisfeito de o ter esmagado com uma argumentação tão lógica e tão poderosa o doutor Godinho abrandou Bem não nos zanguemos disse não se fala mais em pontos de honra o que pode acreditar é que lamento o seu desgosto deu-lhe conselhos de uma solicitude paternal que não sucumbisse havia mais meninas em leiria e meninas de bons princípios que não viviam sob a direção da Sotaina que fosse forte e que se consolasse pensando que ele doutor Godinho e era ele também tivera em moço desgostos do coração que evitasse o domínio das paixões que lhe seria prejudicial na carreira pública e que se o não fizesse por seu interesse próprio o fizesse ao menos em atenção a ele doutor Godinho João Eduardo saiu do escritório indignado julgando-se traído pelo doutor Isto suceder-me a mim resmungava porque sou um pobre diabo não dou votos nas eleições não vou a Soares dos Novais não subscrevo para o clube ah que mundo se eu tivesse um par de contos de réis veio-lhe então um desejo furioso de se vingar dos padres dos ricos e da religião que o justifica voltou muito decidido ao escritório e entreabrindo a porta Vossa Excelência ao menos agora dá licença que eu desabafe no jornal queria contar esta maroteira cascar nessa canalha esta audácia do escrevente indignou o doutor endiretou-se com severidade na poltrona e cruzando terrivelmente os braços o senhor João Eduardo está realmente a abusar pois o senhor vem me pedir que transforme um jornal de ideias num jornal de difamações vá não se prenda pede-me que insulte os princípios da religião que achincalhe o redentor que repita as baboseiras de Renan que ataque as leis fundamentais do Estado que injurie o rei que vitupere a instituição da família o senhor está ébrio ó senhor doutor o senhor está ébrio cuidado meu caro amigo cuidado olhe que vai por um declive é por esse caminho que se chega a perder o respeito da autoridade da lei das coisas santas e do lar é por esse caminho que se vai ao crime escusa de arregalar os olhos ao crime digo-lhe o eu tenho a experiência de 20 anos de furo homem detenha-se refreie essas paixões safa que idade tem o senhor 26 anos pois não há desculpa para um homem de 26 anos ter essas ideias subversivas adeus feche a porta e escute escusa de pensar em mandar outro comunicado para outro qualquer jornal não lhe consinto eu que o tenho protegido sempre havia de querer fazer espalhafato escusa de negar estou-lhe-o a ler nos olhos pois não lhe consinto é para seu bem para depoupar uma má ação social tomou uma grande atitude na poltrona repetiu com força uma péssima ação social aonde nos querem os senhores levar com seus materialismos os seus ateísmos quando tiverem dado cabo da religião de nossos pais que tem os senhores para substituir o que tem mostre lá a expressão embaraçada de João Eduardo que não tinha ali para mostrar uma religião que substituísse a de nossos pais fez triunfar o doutor não tem nada tem lama quando muito tem palavreado mas enquanto eu for vivo pelo menos em leiria há de ser respeitada a fé e o princípio da ordem podem pôr a Europa a fogo e sangue em leiria não hão de erguer cabeça em leiria estou eu alerta e juro que lisei de ser funesto João Eduardo recebia de ombros vergados estas ameaças sem as compreender como podia o seu comunicado e as intrigas da rua da misericórdia produzirem assim catástrofes sociais e revoluções religiosas tanta severidade aniquilava-o ia perder de certo a amizade do doutor o emprego no governo civil quis abrandá-lo oh senhor doutor mas vossa excelência bem vê o doutor interrompeu com um grande gesto eu vejo perfeitamente vejo que as paixões a vingança o vão levando por um caminho fatal o que espero é que os meus conselhos o detenham bem adeus feche a porta feche a porta homem João Eduardo saiu acabrunhado que havia de fazer agora o doutor Godinho aquele colosso repelia-o com palavras tremendas e que podia ele pobre escrevente de cartório contra o padre Amaro que tinha por si o clero o chantre o cabido os bispos o papa classe solidária e compacta que lhe aparecia como uma medonha cidadela de bronze erguendo-se até ao céu eram eles que tinham causado a resolução de Amélia a sua carta a dureza das suas palavras era uma intriga de párocos cônigos e beatas se lhe pudesse arrancá-la aquela influência ela tornaria ser bem depressa a sua améria que lhe bordava chinelas e que vinha toda corada vê-lo passar a janela as suspeitas que outrora tivera tinham se desvanecido naqueles serões felizes depois de decidido o casamento quando ela costurando junto do candeeiro falava da mobília que havia de comprar e dos arranjos da sua casinha ela amava o de certo mas que tinham lhe dito que ele era o autor do comunicado que era herege que tinha costumes devassos o paroco na sua voz pedante ameaçara com o inferno o cônigo furioso e todo poderoso na rua da misericórdia porque dava para a panela falara teso e a pobre menina assustada dominada com aquele bando tenebroso de padres e de beatas a cochicharem-lhe ao ouvido coitada cedeira estava talvez persuadida de boa fé que ele era uma fera e àquela hora enquanto ali andava pelas ruas escorraçado e desgraçado o padre amaro na saleta da rua da misericórdia enterrado na poltrona senhor da casa e senhor da rapariga de perna traçada paurrava de alto canalha e não haver leis que o vingassem e não poder sequer fazer escândalo agora que a voz do distrito se lhe tornara inacessível vinham-lhe então desejos furiosos de demolir o pároco aos murros com a força do padre Brito mas o que o satisfaria mais seriam artigos tremendos num jornal que revelassem as intrigas da rua da misericórdia amotinassem a opinião caíssem sobre o padre como catástrofes o forçassem a ele ao cônigo e aos outros a desaparecerem corridos da casa da são joaneira ah estava certo que a améliazinha livre daqueles galfarros correria logo aos seus braços com lágrimas de reconciliação procurava sim a força convencer-se que a culpa não era dela recordava os meses de felicidade antes da chegada do pároco arranjava explicações naturais para aquelas maneirinhas ternas que ela outrora tinha para o padre amaro e que lhe tinham dado ciúmes desesperados era o desejo coitada de ser agradável ao hóspede ao amigo do senhor cônigo de o reter para vantagem da mãe e da casa e além disso como ela andava contente depois de resolvido o casamento a sua indignação contra o comunicado estava certo não era natural dela vinha-lhe soprada pelo pároco e pelas beatas e achava uma consolação nesta ideia que não era repetido como namorado como marido mas que era uma vítima das intrigas do torpe padre amaro que lhe desejava a noiva e que o odiava como liberal isto acumulava lhe na alma um rancor desordenado contra o padre descendo a rua procurava ansiosamente uma vingança atirando a imaginação aqui e além mas vinha-lhe sempre a mesma ideia o artigo do jornal a verrina a imprensa a certeza da sua fraqueza desprotegida revoltava-o ah se tivesse por si um figurão um homem do campo amarelo como uma sidra que ia caminhando devagar com o braço ao peito deteve-o a perguntar-lhe onde morava o doutor Gouveia na primeira rua à esquerda o portão verde ao pé do lampião disse João Eduardo e uma esperança imensa alumiou-lhe bruscamente a alma o doutor Gouveia é que o podia salvar o doutor era seu amigo tratava-o por tu desde que o curara havia três anos da pneumonia aprovava muito o seu casamento com Amélia havia ainda semanas perguntar-lhe ao pé da praça então quando se faz essa rapariga feliz e que respeitado que temido na rua da misericórdia era médico de todas as amigas da casa que apesar de se escandalizarem com a sua irreligião dependiam humildemente da sua ciência para os achaques os flatos os xaropes além disso o doutor Gouveia inimigo decidido da padraria de certo se ia indignar com aquela intriga beata e João Eduardo via-se já entrando na rua da misericórdia atrás do doutor Gouveia que repreendia a São Joaneira arrasava o padre Amaro convencia as velhas e a sua felicidade recomeçava inabalável agora O senhor doutor está? Perguntou ele quase alegre a criada que no pátio estendia a roupa ao sol Está na consulta senhor Joãozinho faça favor de entrar Em dias de mercado os doentes do campo afluíam sempre Mas àquela hora quando os vizinhos das freguesias se reúnem nas tabernas havia só um velho uma mulher com uma criança ao colo e o homem do braço ao peito esperando numa sala baixa com bancos dois manjericões na janela e uma grande gravura da coroação da rainha Vitória Apesar do sol claro que entrava no pátio e de uma fresca folhagem de tília que roçava o peitorio da janela a saleta dava tristeza como se as paredes os bancos os mesmos manjericões estivessem saturados da melancolia das doenças que ali tinham passado João Eduardo entrou e sentou-se a um canto Tinha batido meio dia e a mulher estava se queixando de ter esperado tanto Era de uma freguesia distante deixara no mercado a irmã e havia uma hora que o senhor doutor estava com duas senhoras A cada momento a criança rabujava ela sacudia-a nos braços calavam-se depois O velho arregaçava a calça contemplava com satisfação uma chaga na canela envolta em trapos E o outro homem dava bocejos desconsolados que tornavam mais lúgubre a sua longa face amarela Aquela demora enervava amolecia o escrevente Sentia perder gradualmente o ânimo de ocupar o doutor Gouveia Preparava laboriosamente a sua história mas ela parecia-lhe agora bem insuficiente para o interessar Vinha-lhe então um desalento que as faces insípidas dos doentes tornavam ainda mais intenso Positivamente era uma coisa bem triste esta vida cheia só de misérias de sentimentos traídos de aflições de doenças Erguia-se e com as mãos atrás das costas ia olhar desconsoladamente a coroação da Rainha Vitória De vez em quando a mulher entreabria a porta a espreitar-se as duas senhoras ainda lá estariam lá estavam e através do batente de baeta verde que fechava o gabinete do doutor sentia-se as suas vozes pachorrentas paurrarem Em caindo aqui é dia perdido rosnava o velho Também ele deixara a cavalgadura à porta do fumaça e a rapariga na praça e o que teria a esperar na botica depois com três léguas ainda a fazer para voltar à freguesia Ser doente é bom mas para quem é rico e tem vagares A ideia da doença da solidão que ela traz faziam agora aparecer a João Eduardo mais amarga a perda de Amélia Se adoecesse teria de ir para o hospital O malvado do padre tirara de tudo Mulher felicidade confortos de família doces companhias da vida Enfim sentiram no corredor as duas senhoras que saíam A mulher com a criança apanhou o seu cabaz precipitou-se e o velho apoderando-se logo do banco junto da porta disse com satisfação Agora cá o patrão Vosso Messer tem muito o que consultar Perguntou-lhe João Eduardo Não senhor É só receber a receita E imediatamente contou a história da sua chaga Fora uma trave que lhe caira em cima Não fizera caso Depois a ferida assanhara-se E agora ali estava manco e curtidinho de dores E vossa senhoria é coisa de cuidado Perguntou ele Eu não estou doente disse o escrevente São negócios com o senhor doutor Os dois homens olharam-se com inveja Enfim foi a vez do velho depois a do homem amarelo de braço ao peito João Eduardo só passeava nervoso pela saleta Parecia-lhe agora muito difícil ir assim sem cerimônia pedir proteção ao doutor Com que direito? Lembrou-se de se queixar primeiro de dores do peito ou desarranjos do estômago e depois incidentalmente contar os seus infortúnios Mas a porta abriu-se O doutor estava diante dele com sua longa barba grisalha que lhe caía sobre a quinzena de veludo preto o largo chapéu desabado na cabeça calçando as luvas de fio de Escócia Olá És tu, rapaz Há novidade na Rua da Misericórdia? João Eduardo corou Não, senhor doutor Eu queria falar de em particular Seguiu-o ao gabinete O conhecido gabinete do doutor Gouveia que com o seu caos de livros o seu tom poerento uma panóplia de flechas selvagens e duas cegonhas empalhadas tinha na cidade a reputação de uma cela de alquimista O doutor puxou o seu cebolão Um quarto para as duas Se breve A face do escrevente exprimiu o embaraço de condensar uma narração tão complicada Está bom disse o doutor Explica-te como puderes Não há nada mais difícil que ser claro e breve É necessário ter gênio O que é? João Eduardo então tatamudeou a sua história insistindo sobretudo na perfilha do padre exagerando a inocência de Amélia O doutor escutava-o refiando a barba Vejo o que é Tu e o padre disse ele Quereis ambos a rapariga Como ele é o mais esperto e o mais decidido apanhou-o a ele É lei natural O mais forte despoja elimina o mais fraco A fêmea e a presa pertencem-lhe Nota de rodapé Lei natural Referência à lei da seleção natural considerada por Charles Darwin 1809-1882 como o principal fator da evolução dos seres vivos Aquilo pareceu a João Eduardo um gracejo disse com a voz perturbada Vossa excelência está a caçoar senhor doutor mas a mim retalha-se meu coração Homem acudiu o doutor com bondade Estou a filosofar não estou a caçoar Mas enfim que queres tu que eu faça Era o que o doutor Godinho lhe tinha dito também com mais pompa Eu tenho a certeza que se vossa excelência lhe falasse o doutor sorriu Eu posso receitar a rapariga este ou aquele xarope mas não lhe posso impor este ou aquele homem Queres que lhe vá dizer a menina há de preferir aqui o senhor João Eduardo Queres que vá dizer ao padre um maganão que eu nunca vi O senhor faz favor de não seduzir esta menina Mas caluniaram-me senhor doutor Apresentaram-me como um homem de maus costumes um patife Não Não te caluniaram Sob o ponto de vista do padre e daquelas senhoras que jogam a noite o quino na rua da misericórdia Tu és um patife Um cristão que nos periódicos vitupera abades cônigos curas personagens tão importantes para se comunicar com Deus e para se salvar a alma é um patife Não te caluniaram amigo Mas senhor doutor escuta E a rapariga descartando-se de ti em obediência às instruções do senhor padre fulano ou cicrano comporta-se como uma boa católica É o que te digo Toda a vida do bom católico os seus bons pensamentos as suas ideias os seus sentimentos as suas palavras o emprego dos seus dias e das suas noites as suas relações de família e de vizinhança os pratos do seu jantar o seu vestuário e os seus divertimentos Tudo isto é regulado pela autoridade eclesiástica Abade bispo ou cônigo aprovado ou censurado pelo confessor aconselhado e ordenado pelo diretor da consciência O bom católico como a tua pequena não se pertence não tem razão nem vontade nem arbítrio nem sentir próprio O seu cura pensa quer determina sente por ela O seu único trabalho neste mundo que é ao mesmo tempo o seu único direito e o seu único dever é aceitar esta direção aceitá-la sem a discutir obedecer-lhe de por onde der Se ela contraria as suas ideias deve pensar que as suas ideias são falsas Se ela fere as suas afeições deve pensar que as suas afeições são culpadas Dado isto se o padre disse a pequena que não devia nem casar nem sequer falar contigo a criatura prova obedecendo-lhe que é uma boa católica uma devota consequente e que segue na vida logicamente a regra moral que escolheu Aqui está e desculpa o sermão João Eduardo ouvia com respeito com espanto estas frases a que a face plácida a bela barba grisalha do doutor davam uma autoridade maior Parecia-lhe agora quase impossível recuperar Amélia se ela pertencia assim tão absolutamente alma e sentidos ao padre que a confessava Mas enfim por que era ele considerado um marido prejudicial Eu compreenderia disse Se fosse um homem de maus costumes senhor doutor Mas eu porto-me bem Eu não faço se não trabalhar Eu não frequento tabernas nem troças Eu não bebo Eu não jogo As minhas noites passo-as na rua da misericórdia ou em casa a fazer serão para o cartório Mas rapaz Tu podes ter socialmente todas as virtudes Mas segundo a religião de nossos pais todas as virtudes que não são católicas são inúteis e perniciosas Ser trabalhador gasto honrado justo verdadeiro são grandes virtudes Mas para os padres e para a igreja não contam Se tu fores um modelo de bondade mas não fores à missa não jejuares não te confessares não te desbarretares para o senhor cura és simplesmente um maroto Outros personagens maiores que tu cuja alma foi perfeita e cuja regra de vida foi impecável têm sido julgados verdadeiros carnárias porque não foram batizados antes de terem sido perfeitos Hás de ter ouvido falar de Sócrates de um outro chamado Platão de Catão etc foram sujeitos famosos pelas suas virtudes pois um certo Bossuet que é o grande chavão da doutrina disse que das virtudes desses homens estava cheio o inferno Isto prova que a moral católica é diferente da moral natural e da moral social mas são coisas que tu compreendes mal queres tu um exemplo eu sou segundo a doutrina católica um dos grandes desavergonhados que passeiam as ruas da cidade e o meu vizinho Peixoto que matou a mulher com pancadas e que vai dando cabo pelo mesmo processo de uma filita de dez anos é entre o clero um homem excelente porque cumpre seus deveres de devoto e toca figli nas missas cantadas enfim amigo estas coisas são assim e parece que são boas porque há milhares de pessoas respeitáveis que as consideram boas o estado mantém-las gasta até um dinheirão para as manter obriga-nos mesmo a respeitá-las e eu que estou aqui a falar pago todos os anos um quartinho para que elas continuem a ser assim tu naturalmente pagas menos pago sete vinténs senhor doutor mas enfim vais às festas ouvis músicas sermão desforras-te dos teus sete vinténs eu o meu quartinho perco consola-me apenas com a ideia de que vai ajudar a manter o esplendor da igreja da igreja que em vida me considera um bandido e que para depois de morto me tem preparado um inferno de primeira classe enfim parece-me que temos cavaqueado bastante que queres mais João Eduardo estava acabrunhado agora que escutava o doutor parecia-lhe mais que nunca que se um homem de palavras tão sábias de tantas ideias se interessasse por ele toda a intriga seria facilmente desfeita e a sua felicidade o seu lugar na rua da misericórdia recobrados para sempre então vossa excelência não pode fazer nada por mim disse muito desconsolado eu posso talvez curar-te de outra pneumonia tens outra pneumonia a curar não então João Eduardo suspirou sou uma vítima senhor doutor fazes mal não deve haver vítimas quando não seja senão para impedir que haja tiranos disse o doutor pondo o seu largo chapéu desabado porque no fim de tudo exclamou ainda João Eduardo que se prendia o doutor com uma sofreguidão de afogado no fim de tudo o que o patrículo do pároco quer com todos os seus pretextos é a rapariga se ela fosse um camafeu bem se importava o maroto que eu fosse um ímpio ou não o que ele quer é a rapariga o doutor o doutor encolheu os ombros é natural coitado disse já com a mão no fecho da porta que queres tu ele tem para as mulheres como homem paixões e órgãos como confessor a importância de um deus é evidente que há de utilizar essa importância para satisfazer essas paixões e que há de cobrir essa satisfação natural com as aparências e com os pretextos do serviço divino é natural João Eduardo então vendo-o abrir a porta desvanecer-se a esperança que o trouxera ali furioso ver gastando o ar com o chapéu canalha de padres foi raça que sempre detestei queria haver varrida da face da terra senhor doutor isso é outra tolice disse o doutor resignando-se a escutá-lo ainda e parando a porta do quarto ouve lá tu crês em deus no deus do céu no deus que lá está no alto do céu e que é lá de cima o princípio de toda justiça e de toda verdade João Eduardo surpreendido disse eu creio sim senhor e no pecado original também na vida futura na redenção etc fui educado nessas crenças então para que quer esvarrer os padres da face da terra deves pelo contrário ainda achar que são poucos és um liberal racionalista nos limites da carta o que vejo mas se crês no deus do céu que nos dirige lá de cima e no pecado original e na vida futura precisas de uma classe de sacerdotes que te expliquem a doutrina e a moral revelada de deus que te ajudem a purificar da mácula original e te preparem o teu lugar no paraíso tu necessitas dos padres e parece-me mesmo uma terrível falta de lógica que os desacredites pela imprensa João Eduardo atônito balbuciou mas vossa excelência senhor doutor desculpe-me vossa excelência mas diz homem eu que vossa excelência não precisa dos padres neste mundo nem no outro eu não preciso dos padres no mundo porque não preciso do deus do céu isto quer dizer meu rapaz que tenho o meu deus dentro de mim isto é o princípio que dirige as minhas ações e os meus juízos vulgo consciência talvez não compreendas bem o fato é que estou aqui a expor doutrinas subversivas e realmente são três horas e mostrou-lhe o cebolão à porta do pátio João Eduardo disse-lhe ainda vossa excelência então desculpe senhor doutor não há de que manda a rua da misericórdia ao diabo João Eduardo interrompeu com calor isso é bom de dizer senhor doutor mas quando a paixão está a roer cá por dentro ah fez o doutor é uma bela e grande coisa a paixão o amor é uma das grandes forças da civilização bem dirigida levanta um mundo e bastava para nos fazer a revolução moral e mudando de tom mas escuta olha que isso às vezes não é paixão não está no coração o coração é ordinariamente um termo de que nos servimos por decência para designar outro órgão é precisamente esse órgão o único que está interessado a maior parte das vezes em questões de sentimento e nesses casos o desgosto não dura adeus estimo que seja isso é o desgosto o desgosto o desgosto é o desgosto